Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Nós gostaríamos de acolher todos e todas, inclusive os que vieram do Espírito Santo, os movimentos, os atingidos, os que representam Ministério Público e Promotoria. E gostaríamos de falar que essa audiência está sendo transmitida pela TV Assembleia. É uma audiência interativa, onde as pessoas que nos acompanham podem enviar mensagens, perguntas, durante a realização desta audiência. A nossa metodologia... Nós estamos conversando com a Beatriz, que é a autora do requerimento, que a gente comece, por volta de meio-dia, que a gente suspenda a audiência, enquanto as pessoas vão almoçar, e, na parte da tarde, a gente reabre a audiência. A metodologia é sempre a saudação inicial da requerente da audiência, os deputados estaduais presentes, depois os convidados que vão compor essa audiência, e, em seguida, a gente abre para o grande plenário, que é a participação de cada um e cada uma que vieram aqui neste dia, aqui na Assembleia Legislativa. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão de Direitos Humanos e debater os impactos das violações de direitos nos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da Fundação Renova nesses municípios. Neste momento, nós vamos convidar para tomar assento na mesa os convidados, logo em seguida, vamos passar para as considerações iniciais e saudações dos deputados e deputadas que se encontram aqui presentes. Nós queríamos convidar o doutor Hélder Magno da Silva, procurador regional dos direitos do cidadão da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais. Queríamos convidar o prefeito do município de Baixo Guandu, no Espírito Santo, o senhor José de Barros Neto. Queríamos convidar o promotor de justiça da segunda promotoria de justiça da comarca de Mariana, doutor Guilherme de Sá. Deve estar em algum lugar, dando entrevista. Marta de Freitas, coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador. Queríamos convidar, representando a Caritas Regional Minas Gerais, a assessora técnica Cecília Ribeiro da Silva. Da Coordenação Estadual do Movimento de Atingidos por Barragem, o MAB, nós queríamos convidar Tiago Alves da Silva. Convidar a professora Tatiana Ribeiro de Souza, que é professora da Universidade Federal de Ouro Preto, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais. Queríamos também convidar, para fazer parte da mesa, Simone Maria da Silva. Ela é membro da Comissão de Atingidos de Barra Longa. Nós queríamos convidar a pescadora do município de São Mateus, lá no Espírito Santo, Cláudia Monteiro Teixeira de Oliveira. e membro da Comissão Estadual de Atingidos do Estado do Espírito Santo, Eide José Bosa. Os demais convidados, que ainda não chegaram, nós solicitamos a assessoria que registre aqui na mesa para convidá-los. Considerações iniciais. Passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Bom dia, presidenta. Bom dia a todos os colegas aqui da mesa, colega de parlamento, André Quintão, Celise. Bom dia a cada um e a cada uma que deixou sua casa um pouco mais longe, um pouco mais perto. Tem gente que passou a noite inteira viajando para que nós pudéssemos construir, constituir essa audiência pública. Então, a cada um atingido pelo crime da Vale, Samarco e BHP, corrompimento da barragem de Fundão e Mariana em 2015, eu deixo o meu bom dia de forma muito especial. Presidenta, eu estive em Mariana, mais especificamente em Bento Rodrigues. A barragem se rompeu no dia 5 de novembro. Eu estive pela primeira vez na cidade, no dia 7 de novembro, e no distrito de Bento Rodrigues, pela primeira vez no início de dezembro. São imagens que, para aqueles que foram, marcam a alma e o coração o tamanho da tragédia criminosa feita pela mineradora naquela oportunidade. Por várias vezes, eu voltei à região, não só a Mariana, não só a Bento Rodrigues, mas também para a Catu de Baixo e Barra Longa. Fizemos o trajeto que a Lama fez. O trajeto que a Lama fez, nós também fizemos, dando a dimensão do que foi aquele período. Levamos pessoas como Dani Glover para que nós pudéssemos internacionalizar a denúncia do que estava acontecendo naquela região. Eu era defensora de que, naquela oportunidade, inclusive, diante do rompimento daquela barragem, a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito que nós pudéssemos apurar o modo de operação das barragens do nosso Estado e as consequências para a vida do nosso povo. Hoje, nós temos uma CPI que apura o crime da Vale em Brumadinho, aqui nós temos dois membros da comissão parlamentar de inquérito, o deputado estadual André Quintão, além de membro, o relator da nossa CPI. Mas, logo depois do rompimento da barragem, o que nós observamos foi um processo muito, desculpem a palavra, muito eficiente do controle pós-crime da situação. Então, a Vale, Samarco, BHP, elas chegaram onde o Estado não chegou. Talvez ela chegou onde o Estado não chegou até hoje. E ela foi determinando a vida das pessoas, determinando quem era atingido, excluindo pessoas atingidas de serem atingidas, estabelecendo um processo de controle absurdo sobre o processo posterior ao rompimento da barragem. Na minha avaliação, a criação da Renova cumpriu este papel de controle do pós-crime, do pós-rompimento da barragem. E, além de subsidiarmos o trabalho da nossa comissão parlamentar de inquérito, nós vimos a importância de, três anos depois, avaliarmos, então, a partir das pessoas atingidas, tem um corte, tem um lado para ouvir, a partir das pessoas que foram atingidas, o que tem sido a atuação da Renova nesta reparação de direitos, se é que ela está fazendo alguma reparação de direitos daqueles que foram atingidos pelo rompimento da barragem de fundão. Então, isso é o que nos motivou a apresentar o requerimento que foi aprovado pela comissão, a qual eu agradeço à presidenta, que os nossos requerimentos sobre a mineração têm sido sempre acolhidos aqui na Comissão de Direitos Humanos, porque todos tratam da violação de direitos praticados pelas mineradoras. Então, essa audiência também foi construída a muitas mãos, com a participação dos movimentos, por isso, uma lista tão extensa de convidados para que nós possamos ouvir diferentes langos, desde aqueles promotores que atuaram no crime, as questões relacionadas à saúde e aos trabalhadores, a vida concreta das pessoas através dos atingidos, e sabemos que esse processo todo aconteceu em articulação também com os atingidos do Espírito Santo, o que nos motivou a fazer essa junção e também convidar a representação dos atingidos do Espírito Santo para que nós possamos ter esse balanço. E, da mesma forma, presidenta, a dinâmica, embora o nome seja de audiência, nós procuramos construí-la de forma que cumpra o objetivo. Por isso, a ideia da interrupção para o almoço, de forma que nós consigamos concluir os trabalhos sem aquela pressa que a fome vai nos impondo quando chegar daqui a pouco, para que, ao final do dia, nós tenhamos, além de requerimentos que possam ser encaminhados, um balanço. E eu quero assumir aqui o compromisso com as pessoas que estão aqui, que nós vamos publicar este balanço. Então, o que nós apurarmos aqui desse balanço, da fala das pessoas, nós vamos constituir um documento que, além de ser entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito para subsidiar os seus trabalhos, porque lá a Renova será convocada na CPI, nós também vamos publicar para que a população mineira tenha um balanço popular, construído pelas pessoas atingidas pelo seu trabalho, um balanço popular do trabalho do que foi a Renova nesses três anos. Então, esses são os objetivos que nos fizeram chegar até aqui. Nós temos, enquanto mandato, um compromisso, um compromisso do enfrentamento a essa forma predatória que a mineração atua no nosso Estado, que é uma forma que mata, é uma forma que mutila, é uma forma que traz sofrimentos irreparáveis ao nosso povo, é uma forma que destrói o modo de viver nas nossas comunidades. e o Poder Público e a Assembleia Legislativa têm o dever de atuar e de fazer a escuta das pessoas, porque, se nós não fizermos isso, só fica o poder econômico da mineradora falando através de peças publicitárias maravilhosas, dando a falsa ideia de que todos estão sendo atingidos, estão todos felizes porque as casas estão melhores do que estavam. Porque era isso que era dito para as pessoas. Você estará em condições melhores, você tem uma televisão que você não tinha, você tem condições que você não tinha. Inclusive, trazendo uma falsa ideia e até mesmo dividindo e jogando população umas contra as outras neste processo de controle dos atingidos pelo rompimento da barragem. Então, foi isso que nos motivou a estar aqui. Eu conversando com a deputada Celise, explicando a metodologia, porque essa é uma audiência para a escuta dos movimentos, para a escuta dos atingidos, mas nós também achamos importante, vamos depois apresentar um requerimento, para que, em uma outra oportunidade, nós também possamos escutar os prefeitos mineiros daquilo que eles estão sofrendo, ou da posição deles, como é que tem sido também. Então, faremos também essa escuta. Mas a audiência de hoje tem um recorte muito claro. É o povo, nós as pessoas. Então, aquelas pessoas que são invisibilizadas, que são silenciadas, que, naquele sofrimento do pescador que não consegue mais pescar seu peixe, da agricultora familiar que não consegue mais plantar, da mãe que vê seu filho com doenças que não existiam na região e agora existem por causa da lama, isso fica lá na vida concreta da pessoa e nós não ficamos sabendo. O objetivo é que todo mundo fique sabendo de todo o sofrimento que as pessoas estão vivendo desde o rompimento da barragem de Fundão, para que nós não tenhamos novas renovas. Nós precisamos ter esse balanço institucional, porque, senão, daqui a pouco, vamos propor uma nova renova para Brumadinho. E, de renova em renova, a criminosa continua cuidando da cena do crime e das consequências do crime que cometeu. Então, presidenta, muito obrigada. Vamos aos nossos trabalhos. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. A gente gostaria de convidar, que a gente chamou, mas estava dando entrevista. Se eu sobe aqui na minha... Só um instantinho. Isso. O prefeito do município de Baixo Guandu, do Espírito Santo, José de Barros Neto. E também o Guilherme de Sá, que é o promotor de justiça da segunda promotoria da justiça da comarca de Mariana. Além disso, nós também queríamos convidar, representando a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, a coordenadora da assessoria técnica em Barra Longa, Verônica Medeiros Alagoano. Queríamos ainda convidar a professora e pesquisadora da UFOP, a Universidade Federal do Ouro Preto, Dulce Maria Pereira. Estamos vendo daqui o deputado federal Rogério Correia, presente nessa audiência. Saudá-los, cumprimentar e agradecer pela presença. Nós já falamos da presença do deputado André Quintão e da deputada Celise Laviola. Minha pergunta é se vocês querem fazer as considerações iniciais antes dos convidados. O André diz que é ouvir o povo, a Celise vai fazer as saudações iniciais. Bom dia a todas, a todos. Nós temos aqui esse momento para relembrar e reviver o início do nosso sofrimento, que vem se prorrogando por tempos e tempos. Lembrando que eu sou da região do Rio Doce. Minha residência fica na beirada do Rio Doce. Então, nós temos um sofrimento muito grande, prefeito. Minas e o Espírito Santo. Inclusive, nós estamos agora... Vamos retomar a CIP Rio Doce, reiniciar os trabalhos da comissão. E, assim, é importante eu dizer isso, que na época que aconteceu o crime com relação à Mariana e a minha região do Rio Doce foi toda atingida, eu abri mão de todas as comissões que eu fazia parte, todo o meu trabalho na Assembleia, para ficar exclusivamente, por conta da época da Comissão das Barragens e da CIP Rio Doce, que é a Comissão Interestadual de Minas e Espírito Santo, que trata dos problemas da bacia do Rio Doce. Então, nós deixamos isso. Nosso povo tem sofrido muito. E a nossa região, deputada Leninha, nossa presidente, é muito... A visualização é mais difícil, não é, prefeito? Porque Mariana, todo mundo vê, é nítido. Mas nós, que somos dependentes da água, a visualização é ainda mais difícil. Os nossos atingidos são ainda mais difíceis de identificação, são ainda mais tímidos nas colocações, porque se entende que não são diretamente atingidos. Mas eu acho que a água é nosso bem maior e é uma forma muito direta de atingir a população. Eu queria trazer aqui também uma notícia. O Ministério Público, através até do doutor Leonardo Maia, que nos acompanhou esse tempo todo e continua nos acompanhando com relação ao crime, relativo a Samarco, o Ministério Público entrou com uma ação, ele já teve início no dia 22 do 4, iniciou o julgamento e vai continuar agora, dia 6 do 5, com relação ao abastecimento de água, ou seja, danos morais pela suspensão desse abastecimento para as pessoas que ficaram sem água no período do acontecido. Então, eu gostaria de dar essa notícia também. Essa ação de danos morais foi iniciada no dia 22 do 4, aqui no Tribunal de Justiça de Minas, e vai ter prosseguimento agora, segunda-feira, dia 6 do 5. Quem fez a sustentação e tem acompanhado isso muito de perto, através do Ministério Público do nosso Estado, é o doutor Leonardo Maia, muito envolvido na causa e que muito tem defendido essa nossa situação. Então, é isso, deputada Leninha, que eu preciso sempre lembrar, deputada André, é que a nossa região, ela talvez não seja tão vista tudo o que aconteceu por lá, mas o sofrimento é imenso, porque nós perdemos a nossa fonte de vida, que é a nossa água, o nosso rio doce, que é a nossa história. Inclusive, nós estamos perdendo a nossa história. Então, acho importante lembrar. Obrigada. Obrigada, deputada Celise Laviola. Pessoal, é só rapidamente, também queria saudar que essa comissão, presidida pela primeira vez por mulheres negras, eu sou presidente, a co-presidência é a Andréa de Jesus. Venho lá dos Gerais, de Montes Claros e Norte de Minas, enfrentando lá junto com o MAB, as pastorais e as organizações lá, Cáritas, alguns sindicatos, enfrentando também projeto minerário para uma região onde a chuva é irregular, distribuída de forma irregular, inclusive com o debate de construção de minério adulto, usar a água de um lugar que não tem água para empurrar minério até a Bahia. Então, nós estamos em um enfrentamento danado, mas essa comissão, com a sua história, ao longo desta casa, além de aprovar audiências, nós queremos reafirmar o nosso compromisso com a luta do povo. A gente diz que o povo é o verdadeiro guardião da biodiversidade, é este povo pescador, agricultor familiar, camponese, as mulheres. Nós é que temos uma relação com a natureza diferente do capital e dos grandes negócios. Nós queremos aquilo para viver, para que os nossos filhos possam viver as gerações futuras. Nós não queremos uma relação de depredação, uma relação, nós só falamos de uso insustentável dos recursos. E, por isso, nós acreditamos na força e mobilização popular, na força do povo capaz de mudar e alterar o modelo de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Por isso, nós queremos, deputada Beatriz Serqueira, demais deputados, deixar aqui bastante claro, a Comissão de Direitos Humanos está aqui, não só para ouvir o povo, mas para estar junto na luta, alinhado por um modelo que nós acreditamos, que é um modelo onde as pessoas têm uma relação de sagrado com a água, com a terra e com os recursos naturais. Por isso, nós não temos nenhum medo de estar junto com todos vocês do movimento. Por isso, a deputada Beatriz sabe que, a partir da comissão, os demais deputados também, o Celise colocou, é da região do Rio Doce, mesmo que eu estou lá na beira do São Francisco, no norte de Minas, mas nós estamos juntos em defesa desse modelo de desenvolvimento onde as pessoas tenham mais valor do que o dinheiro das grandes empresas. Por isso, nós vamos juntos com vocês. E aí nós vamos, então, iniciar. O deputado André pediu para ouvir o povo. Antes dele, com certeza, tiver que fazer uma outra agenda, ele vai fazer uma saudação. A gente, então, gostaria de começar a fase de ouvir os convidados e convidadas. Eu passo a palavra aos convidados. Eles vão dispor de até 10 minutos. Nós já fizemos uma combinação de 5 a 10 minutos. A gente vai avisar quando estiver tendo tempo, porque a ideia também é que as pessoas participem do grande plenário. e é importante que a gente tenha uma mesa bastante diversa com convidados e convidadas, pesquisadores, representação dos poderes. A gente tem também representação do movimento. Enfim, prefeito. E é importante a gente também garantir fala para vocês que aqui vieram. Então, pela ordem aqui, nós vamos ouvir agora, pela ordem colocada, inclusive porque ele tem outro compromisso, a gente vai ouvir o Guilherme de Sá. Ele é promotor de Justiça da 2ª Promotoria da Justiça da Comarca de Mariana. Nós temos 10 minutos. Eu aviso quando estiver faltando um minuto. Ok? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa de Minas Gerais por esse convite, na pessoa das deputadas Lenin e Beatriz. É sempre uma satisfação retornar à Casa do Povo. É a quarta vez que eu venho aqui, já em decorrência de participações para falar um pouco sobre a nossa experiência em Mariana. Cumprimento a todos os presentes, sobretudo os atingidos, autoridades. E vou encurtar os cumprimentos para poder entrar mais na nossa apresentação. Fiz uma apresentação um pouco mais longa, mas, como a gente tem esse limite de 10 minutos, eu vou respeitá-lo e vou apresentar de forma muito sucinta mesmo os pontos que eu acho que são relevantes para todos nós entendermos o que está acontecendo e para que isso nunca mais seja esquecido. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar as palavras que já foram ditas aqui. Não se trata de acidente. É crime, é desastre e gera consequências severas para quem praticou esse crime. Chamar de acidente, atingido de beneficiário, isso é um eufemismo. São palavras para enganar as pessoas. Isso é uma nova língua que não faz sentido nenhum. Eu nunca vou usar a expressão impactado, nem beneficiário, e acho um desrespeito chamar atingido de beneficiário. Eu fiz aqui, eu vou passar rapidamente os slides. Existe a diferenciação entre desastres tecnológicos e naturais. Esse caso dessa marca é um evidente caso de desastre tecnológico, porque ele foi decorrente de uma falha em procedimentos industriais humanos, que, lamentavelmente, ceifou a vida de 19 pessoas, causou um abortamento e destruiu a vida de milhares de pessoas ao longo da bacia do Rio Doce. Vou passar aqui rapidamente sobre os efeitos jurídicos, penais, civis, ambientais, administrativos. E aqui eu faço alguns exemplos de desastres que vêm ocorrendo no Brasil frequentemente, e é fruto de duas coisas, irresponsabilidade e ausência de punição. No Brasil, ocorrem diversos desastres que nós não chegamos a conhecer. Esse daqui é o vazamento de rejeitos lá de Barca Arena, que eu menciono aqui, que prejudicou a vida de milhares de pessoas. Nós temos também o vazamento de combustível e a explosão que causou o incêndio mais duradouro da história do Brasil lá em Santos. Tudo isso em 2018. Na verdade, isso daqui ocorreu em 2015, apesar de estar em 2018 ali. Isso ocorre e nada é feito no Brasil. Basicamente, muito pouco é feito do ponto de vista legislativo e de fiscalização para evitar. Cito aqui, vou passar algumas fotos aqui de Bento Rodrigues, como vocês podem ver, completamente destruído pela lama. Tem também fotos de Paracatu, de baixo. A igreja de Paracatu que resistiu bravamente, mesmo com a lama atingindo as suas torres. E vou falar especificamente sobre o que nós fizemos nesses três anos e meio para reparar esses direitos. e o principal foi essa ação civil pública que eu menciono ali, que foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual em Mariana, onde nós pedimos uma série de direitos atingidos, ações emergenciais, indenizações e reparação do direito de moradia. Foi nessa ação que nós conseguimos o auxílio financeiro, a casa alugada, antecipação de indenização e assessoria técnica, que começaram em Mariana e depois foram servidos de paradigma para o restante da bacia. Houve uma pressão muito forte da comunidade atingida, nós também pedimos o bloqueio de 300 milhões de reais, naquele momento foi uma medida muito importante para fingir negociação com as empresas, porque aí eu tenho que destacar duas coisas que são os pontos fundamentais que eu gostaria de deixar marcado aqui nessa audiência. Em primeiro lugar, nada, absolutamente nada é feito espontaneamente. Nada. É uma falta de respeito com os atingidos, com o poder público, de arrepiar. Isso é só no Brasil. Tudo nós conquistamos judicialmente. Não acreditem no que está muitas vezes divulgado pela Renovo, que é talvez a entidade mais mentirosa que nós temos no Brasil hoje. Fazem muita publicidade, mas não divulgam a verdade dos fatos. Nem acordos que nós fizemos judicialmente eles cumpriram adequadamente e tivemos que entrar com cumprimentos de sentença. Então esse é o primeiro ponto. não fazem nada se não houver pressão e, sobretudo, ações na justiça. Segundo ponto, que é também o fundamento da minha principal aqui. Muitas das coisas conquistadas não existem na legislação. É preciso que o poder legislativo e a sociedade como um todo se movimente para que isso seja previsto legalmente. Porque a batalha que foi enfrentada em Mariana e as conquistas de lá está sendo que ser repetida em Brumadinho, porque absolutamente nada foi feito ou muito pouco foi feito. É preciso um direito de desastre no Brasil para garantir assistência técnica, auxílios financeiros e realmente rigorosas punições pelo menos para a reparação das vítimas. Aqui eu falo de alguns desses direitos que não estão previstos na legislação. Auxílio financeiro não existe. Os atingidos recebem o auxílio financeiro porque foi conquistado judicialmente. Começou em Mariana e depois espraiou para o restante da bacia. Assistência técnica que já existe em Mariana e nós temos aqui representantes da Cáritas que executam essa atividade. Foi conquistado num processo judicial. Casa alugada também. Antecipação de denunização também. Nada disso está previsto no Código de Processo Civil nem no Direito Civil Brasileiro em lugar nenhum. Então nós temos várias famílias em Mariana. Eu trouxe as estatísticas só de Mariana evidentemente onde eu tenho delimitado a minha atuação. e a gente faz um link e vou deixar aqui para quem quiser a nossa apresentação onde tem todos esses detalhes de toda a nossa atuação e vou passar de forma mais rápida. Mas é muito importante destacar aqueles dois pontos. Primeiro, nada acontece sem ação na Justiça. Com a participação dos atingidos que nós sempre garantimos desde o início e não existe nada disso na lei. olha só o que está acontecendo nesse país mesmo diante de tudo que já aconteceu. Bom, como nós sabemos nada acontece espontaneamente. Então nós pedimos que fosse julgada a nossa ação civil pública para caracterizar os direitos dos atingidos e finalmente eles aceitaram o acordo de 2 de outubro de 2018. Então, nesse acordo é que foram fixadas as regras da indenização final para os atingidos. E aí nós constamos três elementos importantes. Primeiro, reparação integral. Ou seja, todos os danos materiais ou imateriais têm que ser indenizados. Por incrível que pareça, a Renova se recusava a reconhecer danos morais. Uma coisa óbvia. Ou seja, nem o que está na lei, nem o piso que é ruim eles querem cumprir. Mas finalmente eles aceitaram. No caso aqui a Vale, essa marca BHP, já que a Renova é a longa manos das três empresas. Segundo, cadastramento dos atingidos pela Caritas. Só no Brasil, eu não conheço lugar nenhum do mundo, não conheço, onde o criminoso toma o depoimento da vítima. A Renova é que faz o cadastramento ou queria fazer o cadastramento em Mariana e faz ainda em outros lugares. E você mata a pessoa e vai tomar o depoimento da família da vítima. É o criminoso tomando o depoimento da vítima. que absurdo é esse? Isso é só no Brasil. Mesmo diante de tudo que aconteceu, de tanta vergonha, como que um atingido pode sentar na frente de um funcionário da Renova e descrever a sua vida, a sua intimidade? Os danos que você sofreu é humilhante. Nós falamos que não aceitamos a Renova fazer isso, quem vai fazer é a carta. Se quiser acordo, quem vai fazer é a carta. E pode liberar o dinheiro para ela fazer isso, porque custa muito dinheiro. E terceiro, pasmem, o atingido perde tudo, sofre psicologicamente, tem toda a vida destruída. E eles não aceitavam a inversão do ônibus da prova. A pessoa perdeu até os documentos. no processo judicial comum é o autor que tem que provar os danos. Se alguém esbarra no seu carro, causa um dano no para-choque, você, que se quiser cobrar a indenização pelos danos sofridos, tem que provar que houve raspão e que foi fulano de tal. Exigir essa regra processual de quem sofreu tanto e perdeu tudo é um absurdo. E olha que já existe na legislação isso, no direito do consumidor e no direito ambiental. E aí nós exigimos também no acordo a inversão do ônibus da prova em favor dos atingidos para que a palavra do atingido seja reputada como válida salvo prova em contrário. Parece um absurdo, mas, infelizmente, há julgados do Tribunal de Justiça não aplicando essa regra para os pescadores. Ou seja, se a gente deixar isso do jeito que a coisa está, essa regra iria também se aplicar em Mariana e os atingidos seriam prejudicados. Então nós constamos isso nesse acordo. Terceiro ponto. Falei de ações emergenciais, que são os auxílios financeiros, a indenização final, que também não saiu, e o reassentamento, que também não saiu. Nós estamos falando de mais ou menos 95% da comunidade que não recebeu sua casa definitiva. Só aquelas pessoas que optaram pela reconstrução, nós estamos falando de cerca de mil pessoas desabrigadas só em Mariana, não receberam ainda sua casa definitiva. e pasmem mais uma vez, o óbvio, o lulante, é negado. Nós tentamos negociar com eles um cronograma, um prazo, para acabar com a angústia das pessoas. Nem isso eles aceitaram. Então nós tivemos que entrar com uma ação que se chama cumprimento de sentença, para que a juíza fixasse o prazo final do reassentamento. E aí fixou dia 27 de agosto de 2020. E, evidentemente, eles estão recorrendo. Então, foi 27 de agosto de 2020, sob pena de multa de um milhão de reais por dia de atraso. Nós vamos cobrar cada centavo. Bom, não vou entrar aqui nessas questões de detalhes, e vou resumir as violações de direitos humanos. Vou deixar aqui para a Assembleia Legislativa a nossa apresentação, me deixar à disposição da minha, da minha equipe, da nossa equipe da Cartas, dos atingidos. E vou resumir aqui as violações. Primeiro, não o reconhecimento de atingidos. Eu acho que esse talvez seja a coisa mais, a maior atrocidade que a Renova fez. Porque o tanto que ela faz as pessoas sofrerem, as pessoas vão na promotoria, vão na defensoria, vão nos órgãos e não serão reconhecidas pela Renova. E nós temos que entrar com outros cumprimentos de sentença. Eu vou provar isso aqui com o vídeo final. vocês vão ver, vão poder ver o que eu estou falando. Além de já estar tudo provado nos processos. Segundo, procrastinações desnecessárias. Nós vemos claramente que a coisa não é tão difícil de reparar. Existe uma complexidade inerente e uma grandeza desse fato. Mas, se tivesse boa vontade, competência e respeito, isso já estaria muito melhor. Então, para vocês terem uma ideia, Mariana tem hoje um índice na comunidade atingida, três vezes maior de depressão do que a média da população. A Cartas contratou a nossa assessoria técnica, um trabalho muito bem feito. E, graças a esse trabalho, nós provamos cientificamente, com critérios, com metodologias, que a saúde e a vulnerabilidade social estavam se deteriorando em Mariana. E nós tivemos que entrar com a zona justiça, simplesmente para a Renova, repassar recursos para o município, para contratar mais médicos, assistentes sociais e psicólogos. Depois de quase mais de três anos eles aceitaram o acordo. E agora vão aplicar 11 milhões por ano junto ao município para que preste mais um serviço de saúde melhor para a população. Mas é preciso esperar três anos? Uma coisa tão óbvia? Então, eu coloquei aqui também descuido com a saúde e vulnerabilidade social e a publicidade enganosa. Isso também tem que ser corrigido. Isso não é pouca coisa. Eu acho que as pessoas dão um significado muito pequeno para a publicidade, mas ela tem todo o fundamento. O que se divulga tem que ser controlado para respeitar as pessoas, para respeitar o meio ambiente. A forma como a Renova gasta e faz publicidade é muito mais eficiente do que como ela repara direitos. Então, não é só simbólica. Simbólica é coisa para caramba. Dizer a verdade é muito importante. E isso a Renova não faz. Bom, para não ficar aqui só no que a gente, das nossas ações e nas violações que nós entendemos que são importantes, eu faço aqui algumas sugestões da Assembleia Legislativa que eu acho importantes. E fica aqui o nosso registro. Primeiro, é recomendar essa marca o Vale BHP. Não adianta recomendar só a Renova, porque a Renova é, como eu disse, a longa manos das empresas. recomendar que parem com as procrastinações. Segundo, recomendar ao Congresso Nacional, porque aí já é uma questão de competência legislativa constitucional, a criação de um direito dos desastres. Porque, senão, inevitavelmente, eu tenho que reconhecer aqui, vão ocorrer outros desastres no Brasil, vão ocorrer, talvez não com barragem, mas vão ocorrer com outras situações, e as pessoas vão passar pelo mesmo périto desgastante e o poder público também. Um direito dos desastres garantindo essas conquistas que nós conseguimos e outras também que podem ser criadas pode ajudar muito a garantir os direitos humanos no Brasil. Se nós tivermos isso escrito na lei, não vai haver empresa, juiz, ou promotor, seja qualquer um operador do direito que não vai negar aquele reconhecimento. E, por último, aí é uma questão muito complexa, criação de infrações administrativas para fim de violação de direitos humanos, mas eu acho que é possível, deveria ser feito um estudo sobre isso, para deixar muito claro, Renova, você negou o direito de 300 vítimas em Mariana, que só foram conquistadas depois que entramos com o cumprimento de sentença, pague multa, para ser revertida para os atingidos, para o poder público. Por que tem infração administrativa para trânsito e não tem para a empresa que viola direitos humanos? Por que tem multa para tudo quanto é coisa nesse país, mas não tem para a violação de direitos humanos? Olha que absurdo que nós vivemos nesse país. Você não usar o cinto de segurança, multa, ponto na carteira. Você violar direitos humanos, você tem até penas criminais e civis, mas não tem sanção administrativa nenhuma. Então nós temos uma falha de punição muito clara que tem que ser analisada. E eu entendo, eu acho que isso é uma questão mais profunda, mas eu acho que o poder, o Estado, os Estados teriam sim competência para instituir essas sanções administrativas. É uma questão complexa, mas fique aí a sugestão, porque quanto mais estiver cercado, mais a chance teremos de resgatar e garantir direitos, e melhor, prevenir violações. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo onde eu comprovo tudo isso. Vou terminar com esse vídeo para vocês entenderem o que está acontecendo, como que eles procrastinam e como só através da intervenção do Ministério Público, com o grande apoio dos atingidos, ao que eu agradeço profundamente aqui na pessoa do Genival, lá de Bento Rodrigues, todo o apoio, confiança que tem prestado ao Ministério Público e a Caritas também. A gente não teria conseguido nada sem eles. Então eu vou mostrar esse vídeo rapidamente. das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão participam hoje de uma audiência em Mariana com advogados da Samarco e com representantes do Ministério Público. Elas tiveram o auxílio mensal negado e recorreram da decisão. Com camisas e cartazes, as vítimas da lama da Samarco se concentraram na porta do fórum de Mariana. Elas queriam participar da audiência de conciliação e tentaram entrar. Mas a sessão foi fechada aos 30 atingidos que tiveram o auxílio negado pela Samarco. Para o Ministério Público Estadual, a renda dessas pessoas foi comprometida com o rompimento da barragem de Fundão. Nós entramos com o pedido para as 30 pessoas. Aquilo que não houver acordo nós vamos pedir para a juíza decidir. E aí nós já formamos toda a prova e mesmo essa pessoa que teve o seu direito negado, rejeitado pelas empresas. Então nós insistimos e a juíza vai decidir se essa pessoa tem direito ou não. Eu tenho certeza que a justiça vai ser feita e essa pessoa vai ser reconhecida como vítima e vai receber esse auxílio financeiro inclusive retroativo a data do crime cometido pela Samarco. O primeiro ouvido foi o seu Benedito de 75 anos. Ele morava em Bento Rodrigues e conta que completava a renda vendendo o que plantava. A família saiu assim emocionada da sala de audiência porque depois de muito tempo conseguiu o direito ao auxílio. Você tinha sua residência você tinha tudo hoje que eu estou de idade podia estar cegada acontecendo isso tudo para mim é muito triste. Ela sempre trabalhou com vendas e ele também tinha a renda dele e depois disso só veio o cartão para ela e ele não. Aí agora a gente conseguiu. Seu Geraldo também conseguiu o benefício. Ele é de Paracatu de baixo e estava tentando desde janeiro do ano passado. Para mim manter meu tratamento porque eu gasto muito com meu tratamento. E salário mínimo eu vou fazer o que? Minha esposa ganha salário mínimo. Ela perdeu a renda também que ela tinha um bazar por enquanto não foi ainda solucionado o problema dela. Então me ajudai muito. Já a dona Maria Irene teve o pedido de auxílio negado. Ela conta que completava a renda revendendo o artesanato em Bento Rodrigues e Região. Eu tinha minha renda de quase R$ 5 mil por mês. Me ajudava bastante em comprar meus remédios. Para me comprar minhas coisinhas. Está na mão do juiz para resolver. Eu espero que ela reconheça que eu tenho o direito. Os advogados da Samarco que estavam presentes na audiência em Mariana não quiseram gravar a entrevista. O pessoal precisa falar mais alguma coisa? E essa audiência é de 2017 de outubro de 2017 idosos pessoas com deficiência pessoas com problema de saúde ficaram quase dois anos sem receber absolutamente nada da Renova e da Samarco. Eu sempre falo isso. E se fosse sua mãe? Falei para o advogado da Samarco. E se fosse sua irmã que está lá sofrendo? Como é que você tem coragem de fazer essas pessoas sofrerem? E só para terminar a dona Maria Irene foi contemplada e mais quatro. Obrigado pela oportunidade. Ok, obrigada. Obrigada, doutor Guilherme. Agora nós vamos ouvir o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais, Hélder Magno da Silva. Bom dia, senhora deputada Leninha, a quem eu tenho o prazer de conhecer na data de hoje. Eu tenho a impressão de não tê-la conhecida ainda antes. É um prazer. Na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes dessa mesa, muitos dos quais já pude compartilhar parte do processo, desse processo, dessa jornada, difícil jornada, em busca da reparação dos direitos das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana, em 2015. Já se passaram quase três anos e meio e a gente ainda vive um cenário em que o número de pessoas que tiveram seus direitos reconhecidos, parcialmente reconhecidos, ainda é muito pequeno. Muito pequeno e, durante o decorrer do dia de hoje, certamente, nós ouviremos dos atingidos os tantos relatos dos descalabros que a gente encontra no território, na calha do Rio Doce, afora, até o mar, quantos casos de descasos que a gente tem registrado, que a gente tem ouvido. E como que o sistema de justiça, como que a atuação dos ministérios públicos, das defensorias públicas, ainda, por mais que nós tenhamos, estejamos trabalhando dia após dia, junto com os atingidos, na busca da reparação integral, os percalços que a gente tem enfrentado. Essa oportunidade de falar sobre esse tema aqui na Assembleia, deputada Beatriz, é muito importante, deputada André Quintão, demais, deputada Celise, é um espaço muito importante que está sendo concedido aos atingidos, para evidenciar, mais uma vez, é um microfone que certamente será bem utilizado para demonstrar que, ao contrário do marketing, da publicidade que fazem as empresas e as renova, na verdade, infelizmente, a triste constatação que se tem é que a Fundação Renova não tem trabalhado adequadamente para promover a reparação integral dos danos que as pessoas sofreram em decorrência do rompimento da barragem do fundão. Mas, o que se tem e os elementos que a gente pode perceber, e isso vai ficar registrado mais fortemente hoje, certamente, é que a Renova tem trabalhado para atender aos interesses das empresas, ou seja, pagar menos, economizar os recursos da empresa. E essa estratégia da Renova, ela tem o norte, a criminalização, a desconsideração, a negação da subjetividade dos atingidos. Nega-se aos atingidos o direito à voz, e essa assembleia, essa audiência pública é uma oportunidade de retomada desse direito de voz, nega a eles a boa-fé que preside, trata a todos os atingidos como se fossem bandidos e aproveitadores, e isso é uma violação de direitos humanos inaceitável. A Renova trabalha o tempo todo e tem trabalhado, e digo isso, está aqui o pessoal de NAC, Periquito e Belo Oriente, Cachoeira Escura, em NAC, teve uma reunião essa semana, em que a senhora diretora da Renova, a senhora Andréa Azevedo, diz assim, olha, segundo o IBGE, na bacia toda, tinha 3 mil e poucos pescadores, e agora a gente tem 45 mil. Gente, a senhora Andréa, Renova, os senhores não sabem que as atividades, a maioria delas são feitas na informalidade, e que muitas das pessoas que pescavam para sobreviver, também a mesma coisa, os faiscadores, garimpeiros de Rio Doce, Barra Longa, muitos deles faziam, realizavam atividade, mas tinham também esse temor de que o Estado, da repressão do Estado, do Estado no viés do direito ambiental, da proteção, sim, da fauna que precisa acontecer, mas são pessoas que trabalhavam, que laboravam para sobreviver, e que elas não vão ter realmente documentos disso. Então, é preciso aceitar a palavra deles, e quando a Renova não reconhece a palavra dessas pessoas, ela traz uma revitimização das pessoas, ou seja, a Renova traz novos danos sobre a vida das pessoas que já sofreram com o rompimento do fundão. Muitos, ela tem condenado à invisibilidade, muitos, ela tem procurado transformar em pedintes, e aí, o promotor Guilherme falou muito bem, não são beneficiários, são atingidos, são sujeitos de direitos, são pessoas com direitos que precisam ser reconhecidos e atendidos e que precisam ser indenizados, reparados, não são pedintes, não são medicantes. Infelizmente, a Renova, por exemplo, em relação ao auxílio financeiro assistencial, ela quer, o auxílio financeiro emergencial, ela quer trocá-lo, ou, eu percebo uma atuação da Renova no sentido de trocá-lo, de substituí-lo, apenas por políticas de assistência social, por políticas de cestas básicas apenas. E isso não é bastante, porque isso tira das pessoas a possibilidade de gerir as próprias vidas. Esses pontos são pontos que a gente precisa pensar, ver a melhor forma que a gente vai ter de agir diante desse cenário. Nós temos um cenário, até agora, de atuação dos ministérios públicos, em que a gente teve, e das defensorias públicas, a gente teve algumas conquistas. Eu tenho uma visão diferente do doutor Guilherme em relação ao auxílio financeiro emergencial, porque eu tenho como a gênese do auxílio financeiro emergencial um acordo que foi celebrado pelo Ministério Público do Espírito Santo, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo, que criou, sim, com o qual a Samarco reconheceu nesse acordo a gênese desse auxílio financeiro emergencial, que depois foi repetido no TETAC. O grande problema que a gente tem até hoje é que a Renova, a Fundação Renova, ela tem utilizado de mecanismos os mais diversos para procrastinar o reconhecimento desse direito que as empresas já reconheceram por acordo há muito tempo. Então, é um desafio que a gente tem e a gente é pensar como a gente vai fazer isso. Uma das formas que a Renova tem utilizado para procrastinar é falado, por exemplo, em relação ao pescador de fato, que é preciso estabelecer a política dos pescadores de fato. Os pescadores do Espírito Santo que estão aqui vão trazer para a gente essa notícia, por exemplo, do acordo que se buscou fazer em relação aos camaroeiros, a construção de um projeto piloto, eles falam assim, precisamos construir projetos pilotos. Tudo foi construído com a participação da Defensoria Pública do Espírito Santo, com a participação de atingidos e com o Conselho Consultivo da Renova e depois o Conselho Curador da Renova diz assim, não. E aí a gente tem um problema hoje sério. O Conselho Curador da Renova, ele é composto por representantes das empresas. Tem, na verdade, um representante do CIF, que é do Comitê de Bacia, mas, com todo respeito, e aí eu falo agora hoje aqui com o Comitê de Bacia do Rio Doce, a deputada Celise. Infelizmente, o senhor Paganini, pelo que eu vejo, pelo que eu assisti, ele, embora seja da Bacia, ele não representa os interesses dos atingidos. Ele não tem empatia com os atingidos. É importante que os atingidos, que o Comitê de Bacia se organize para mostrar, para dizer assim, olha, é só ver as atas das reuniões do Conselho Curador e ver que a empatia dele é com os integrantes do Conselho Curador. Isso são coisas que a gente precisa mudar nessa estrutura da Renova. Eu queria, com pouco tempo que me resta, deputada, quando a gente está aqui parece que o tempo passa mais rápido do que a gente imagina. Eu queria observar exatamente, trazer para os senhores dois pontos que certamente vão ser tratados ainda no decorrer dessa audiência pública, mas de situações vividas na data de ontem, em que acordos que a gente já tinha estabelecidos com a Fundação Renova estão claramente sendo, a Renova tem buscado mecanismos para infirmá-los, para desconsiderá-los. E é interessante que são dois casos em que a gente tinha tido um certo sucesso e agora a Renova busca mecanismos para tentar invalidá-los. E, em cima disso também, a gente percebe claramente uma tentativa, como nós tivemos a conquista das assessorias técnicas e já temos assessorias técnicas em atuação em Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz Descalvado, também tem havido uma ação para criar, vamos dizer assim, uma sensação, uma situação de desconfiança, de brigas entre os atingidos e destes com as assessorias técnicas. Isso é grave, porque a gente tem percebido assédios sempre, ao longo desses três anos, dos dois anos e meio que eu tenho acompanhado, eu tenho visto exatamente essas situações de assédio aos atingidos. Os atingidos têm uma organização, os atingidos entendem que a reparação coletiva é a solução, que é adequado que as negociações sejam feitas de forma coletiva. Esses são parâmetros dos acordos assinados pelo Ministério Público, o aditivo ao TAP e o TAC Governança, sobretudo, e a Renova tem buscado desconsiderar isso, desconsiderar o princípio da participação e fazer negociações individuais. E o que é pior, ao fazer isso, e aí eu vou dizer para o senhor os dois casos, no caso de gesteira, de reassentamento de gesteira, hoje a Renova fala para alguns atingidos, para algumas lideranças, inclusive, que a EDAS, que é a assessoria técnica de lá, seria a culpada da demora do reassentamento, que eles querem agilizar. Só que, na verdade, eles têm uma série de tarefas que eles não cumpriram ainda, que são precedentes, que são antecedentes, e, por exemplo, o próprio trabalho da EDAS junto aos atingidos, ela depende de informações que a Renova, às vezes, um mapa, um croquis do terreno. Eu creio que, desculpa, Verônica, eu tenho certeza que você vai falar disso, mas eu só vou antecipar de uma forma mais ampla, só para a gente já ir considerando essas questões. e ela não entrega ou ela impõe cláusula de confidencialidade para a assessoria técnica, dificultando o trabalho da assessoria técnica. A gente tem uma série de outras questões em que ela dificulta o trabalho da assessoria técnica, ela dificulta o trabalho dos atingidos, a negociação coletiva, como forma de fazer os atingidos se cansarem da negociação coletiva e aceitarem a negociação individual considerada a sua emergência. E, no caso de Rio Doce e Santa Cruz, nós tivemos ontem uma reunião sobre os garimpeiros. Nós tivemos lá atrás um reconhecimento dos povos, como povos tradicionais de garimpeiros e pescadores tradicionais, artesanais. Esse reconhecimento gerou, esse reconhecimento gerou pagamentos de auxílio financeiro emergencial. Já estou concluindo, excelência, só concluindo esse ponto. E fizemos reuniões, foi contratada a equipe do Gesta, do professor Aderval, da UFMG, para fazer um mapeamento dessas comunidades tradicionais. Para nossa surpresa, a Fundação Renova começou a usar um discurso em que o professor Aderval, o Gesta, ele seria como um carimbador de quem é o garimpeiro tradicional, quem é o pescador tradicional, quem é integrante da comunidade tradicional. O que é direito do atingido acabou se transformando num peso, num fardo, num dificultador, sendo que, na verdade, como o garimpeiro tradicional, o que fica evidenciado é que, se ele é tradicional, a prova dele é toda oral. E nós conseguimos, no passado, em 2017, que um número bom de pescadores e pescadores, garimpeiros, fossem reconhecidos e passassem a receber o auxílio emergencial. Para nossa surpresa, até mesmo esse processo em que a Renova participou, agora ela nega. E ontem tivemos uma resposta do gerente de pós-comunidades tradicionais da Renova e da advogada da Renova dizendo que não acatariam a nova lista, a lista complementar ali apresentada. Então, eu tenho muito mais a dizer. Eu gostaria, quando eu falo sobre a questão da Fundação Renova, a gente tem muito e talvez uma CPI da Renova traga luzes. E aí eu vou dizer para os senhores alguns pontos. Por que que, até hoje, o advogado principal da Renova ainda é um ex-advogado, um ex-integrante dos quadros advogados da Samarco? Por que que a Renova tem contratos de assessoria de... Por que que a Renova tem contratos de assessoria com empresas que têm contratos com a BHP e com a Samarco? Cito o nome de uma empresa que é interessante entender, empresa Newfields. Qual o objeto do contrato da Renova com a Newfields? Qual a distinção, como se diferencia o serviço que é prestado pela Newfields? A Renova e a... a Samarco e a Vale BHP, ou a BHP, nesse caso. Se a gente vai ao site da Newfields, a gente vê lá essa informação de que a Newfields tem contratos com a Samarco e com a BHP. Então, vejam bem, quais os critérios que a Renova se utiliza para a contratação de terceirizadas? O que faz a sinergia em campo? Por quê? Qual o motivo que levou à contratação da sinergia? Com tantas denúncias que a gente tem em relação à forma de trabalho da sinergia na formação do cadastro, quais as medidas para questioná-la, quais as medidas para alterar a forma de atuação da sinergia? E aí eu digo para os senhores, a sinergia, embora a gente tenha advertido à Vale que ela não deva trabalhar em campo, a sinergia hoje é contratada da Vale para fazer o trabalho em Brumadinho. A Amplo, o que a Amplo faz em Mariana? Amplo é uma empresa que veio também aqui e que eu tive o desprazer de ver empregados dela no hotel de Mariana. Se eles estão lá, qual é o trabalho da Amplo? A Amplo tem contrato com a Renova? A BMJ, assessoria, qual a razão do contrato dessa BMJ com a Renova? A BMJ é uma empresa de lobby e é importante a gente entender o que fazem os diretores da Renova, quantos compromissos que eles têm em Brasília? Por que tantas reuniões fora do sistema CIF? se o Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo e a União celebraram o CIF, celebraram o TETAC e criaram o CIF como instrumento de governança, por que conversas com órgãos de governo, com ministros, secretários, governadores, não sei quem mais, fora do sistema CIF? O que há? O que significa isso? A lógica é uma lógica de distensionamento, como eu ouvi de uma secretária do Estado de Minas Gerais que é preciso distensionar essa relação. Distensionar como? Em desfavor dos atingidos? Diminuindo os direitos dos atingidos? Com todo respeito, eu penso que isso não é distensionamento, isso é silenciamento, isso é negação, isso é colocar... Isso é colocar na conta dos mais pobres, dos mais vulneráveis, o prejuízo que as empresas sofreram com esse desastre. Isso é colocar na conta dele, isso é terceirizar para os atingidos, para os mais fracos, a conta desse desastre, desse crime. E isso são novos crimes que precisam ser pensados e enfrentados. E, por isso, eu penso que uma CPI nessa casa seria a solução. Obrigada. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Presidenta, é só para solicitar a consultoria e a assessoria da nossa casa para que os questionamentos apresentados pelo doutor Helder nós os transformemos num requerimento de solicitação de informações, por favor. São elementos muito importantes para que nós possamos dar sequência. Então, os elementos que ele traz que nós possamos transformar em um requerimento para apresentação ao final dos trabalhos. Obrigada. Ok. Muito obrigada, deputada. De fato, essa audiência está trazendo muitos elementos de questões novas para nós, informações importantes, que não devem encerrar nesta manhã aqui de sexta-feira, que nós desdobrem em outros pedidos de providência, outros encaminhamentos para que as denúncias e as informações, os elementos trazidos para essa audiência sejam transformados em ações concretas. Nós agora vamos ouvir o prefeito lá do município de Baixo Guandu, no Espírito Santo, José de Barros Neto. Obrigada. 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 Bom dia. Rapidamente, cumprimentar a mesa aqui, agradecer pelo convite da deputada Beatriz Serqueira, cumprimentar a todas as demais autoridades, aos representantes do MAB aqui, agradecer especialmente ao Eder por ter me convidado também. Uma satisfação estar aqui, embora o momento não seja de muita alegria. Eu venho lá das barrancas do Rio Doce, da parte do Espírito Santo. Eu tenho a felicidade de ser o primeiro município a receber o Rio Doce no Espírito Santo e também tivemos a infelicidade de receber a poluição provocada pela Samarco Vale e BHP. A gente está falando aqui da maior tragédia da mineração mundial e que ocasionou muitas perdas, perdas de vidas humanas, de animais, de propriedade, localidades, comunidades, municípios inteiros que tiveram perda nas suas arrecadações. Cito aqui Mariana, que é um caso gravíssimo em Minas Gerais, cito Anchieta, outro caso gravíssimo lá no estado do Espírito Santo. Populações que, de um dia para o outro, perderam a sua capacidade do poder público dar respostas à população. Nós estamos falando aqui de um ambiente que prejudicou mais de um milhão e meio de pessoas. Não é pouca coisa. Nós temos casos aqui, todos são tristes, abertos, mas nós lidamos com uma coisa muito grande. E vem acalhar também, dentre todas as discussões que são muito importantes, o fato de que o Estado Nacional, o Estado Brasileiro, não foi construído para favorecer as pessoas. a gente tem uma elite que toma conta dos três poderes, nós temos a grande imprensa que faz a propaganda, a manipulação dessas massas, e esse caso, Samarco, Vale, BHP, Renova, e Vale, Embrumadinho, e tantos outros absurdos acontecidos aqui e também fora do nosso país, demonstram essa falência do nosso Estado. É muito importante o que a Comissão de Direitos Humanos tem feito aqui na Assembleia, o que cada trabalho individual dos deputados estaduais, federais, as atuações dos promotores, procuradores de justiça, todos os municípios, populações, comunidades, associações, movimentos sociais, tudo é muito importante, mas a gente não vai conseguir sair do lugar se a gente não conseguir debater o âmago dessas questões. Qual é o problema principal? O que está na essência do desmazelo, do desmantelamento, da falta de resposta dos poderes públicos constituídos? O que aconteceu? A gente tem, eu fico com uma pena quando eu vejo aqui procurador de justiça, promotor de justiça, por quê? Porque eu respeito muito essa instituição. Eu sou advogado por formação, lidei na área jurídica por algum tempo, estou na prefeitura agora, daqui a um dia eu vou voltar, estou acabando agora esse segundo mandato, não tenho mais nem condição de ser candidato a prefeito mais e nem tenho interesse. Agora, o que a gente vê é que nós estamos todos abandonados pelo poder público e não adianta vir tentar dizer que as coisas estão funcionando porque não estão funcionando. A gente vê que o judiciário deixou de cumprir o seu papel. Eu cito aqui o caso do Espírito Santo, logo depois do dia 5 de novembro de 2015, com o rompimento da barragem de Fundão e Mariana, a lama, o rejeito, nem tinha chegado ainda ao Espírito Santo e a justiça do Espírito Santo deu um salvo conduto ao então presidente da Samar, para que ele não fosse preso. É uma coisa esquisita, para vergonha nossa dos capixabas, isso foi feito lá no Tribunal de Justiça do nosso Estado. Mas eu vou além. O que aconteceu com os representantes dessas empresas? O que aconteceu com os técnicos? Não estou falando aqui daqueles técnicos sobrecarregados de órgãos ambientais que, às vezes, não têm nenhum carro para fazer uma vistoria. Às vezes, falta mão de obra e falta muita mão de obra nos setores públicos de municípios, de Estado, de governo federal. E a coisa vai piorar agora com esse governo federal desastroso que inaugurou no dia 1º de janeiro desse ano. A gente tem que entender que o Estado nacional se furtou de cumprir a legislação. Lá no Espírito Santo e aqui em Minas Gerais também, os governos dos Estados emprestam as suas melhores cabeças, aquelas pessoas que detêm a expertise da defesa do meio ambiente. Só no Espírito Santo são mais de 50 pessoas que prestam assessoria, doutor Helder e Beatriz, às câmaras técnicas. Ou seja, os Estados não só deixaram de punir as empresas responsáveis por esse crime, como estão, os Estados estão auxiliando na organização desse desastre que é a Fundação Renova. A Fundação Renova é um desastre tão grande quanto foi o desastre do rompimento da barragem. Meus amigos, eles já investiram mais de 5 bilhões de reais quando você aponta o dedo e reclama de um prefeito, de um governador, de um presidente, de um líder comunitário, às vezes falta grana para poder responder à altura e na emergência e na velocidade que as pessoas requerem. Mas nós não estamos falando aqui de falta de grana, nós estamos falando aqui de mais de 5 bilhões de reais que já foram investidos e só um quinto desse dinheiro foi entregue às pessoas que são as vítimas dessa tragédia toda. Essa é a discussão. é preciso de botar o dedo na ferida e tentar ver por que as coisas não andam. A Fundação Renova é tão ruim, tão incapaz de resolver os seus problemas que nem aquilo que elas prometem fazer elas cumprem. Não estou falando aqui das obrigações, das recuperações, das compensações. Eu denunciei há pouco tempo numa audiência em que eu fui profundamente deselegante, a gente estava numa época de muito estresse e eu falei coisas ali que eu não costumo falar rotineiramente. Quem estava lá? Ocorre que a Fundação mandou por escrito um ofício para mim dizendo que ia me processar por eu ter questionado valores, contratos, para saber quem fazia parte das empresas contratadas, aonde estava indo esse dinheiro. E veja você, até hoje estou esperando a citação para responder a essa ação e ela simplesmente não vai ser feita porque eles não têm coragem de dar oportunidade para a gente falar lá no judiciário o que acontece com a gente no dia a dia das nossas vidas. O doutor Helder é outro que também foi ameaçado na última reunião do Comitê Interfederativo em Brasília. Eles não cumprem nessas promessas, doutor. Se eles não cumprem nem o que eles escrevem e falam, ainda mais o que eles têm de responsabilidade para nos atender. O que ocorre? Nós estamos agora com mais de três anos da assinatura do TETAC. O TETAC é aquela coisa esdrúxula que criaram sem ouvir as comunidades, sem ouvir os municípios. Foi feito de cima para baixo para botar pano quente nessa história toda. A gente não pode livrar a cara aqui da presidente Dilma que eu votei e votei na reeleição. Se fosse hoje, votava de novo. Mas errou nesse caso. Errou porque a estrutura do país é feita para quem tem dinheiro, para as grandes empresas, para quem tem importância da balança comercial. Por isso, errou. Os estados erraram, Minas Gerais errou, Espírito Santo errou, construindo esse documento, livrando a cara das empresas, fazendo com que o tempo seja postergado e que não haja punições. E a minha preocupação, muito mais do que ver alguém preso, estou um pouco me lixando para isso, estou preocupado com as recuperações, com as compensações, com a vida das comunidades. A gente agora lida com as pressões da comunidade, porque existem alterações na água, nos organismos que vivem na água, existem coisas que vocês não sabem e que nem os técnicos sabem, coisas que vão aparecer daqui a 10, 15, 20, 50, 100 anos, mas que nós, por exemplo, embaixo do Guandu, estamos à mercê disso, porque estamos lá na beira do Rio Doce, só estamos lá na beira do Rio Doce e por causa do Rio Doce, não é uma coincidência isso, o Rio nos levou para lá e nos deu vida e vida em abundância até aqui e nós somos obrigados porque não temos outra alternativa de captar e tratar a água do Rio Doce. Eu tenho um filho de um ano e oito meses, vocês não sabem a minha angústia, a minha preocupação de ter que acreditar nos laudos, porque eu bebo da mesma água, não tem essa história de tomar banho com água mineral, escovar dente, lavar rosto com água mineral, todo mundo aqui, mesmo os que têm dinheiro e quase a maioria não tem, usa a água do chuveiro, da torneira em algum momento no dia e muitas vezes por dia. A gente sofre muito e a população reclama, se queixa, exige respostas prontas e aí eu pergunto, mas o que fazer? O que fazer para garantir captação, tratamento, distribuição de água 24 horas por dia para não faltar água na torneira das pessoas? diante dessa realidade. Então, o caso é grave, gravíssimo, requer a nossa atenção, mas eu quero, para terminar, para não me alongar muito, dizer que, por mais que os deputados estaduais trabalhem e trabalham muito, por mais que queiram a Comissão de Direitos Humanos, criação de CPI, por mais que os promotores, procuradores queiram, por mais que vocês queiram, só com reuniões, e são muito importantes, só com discussões infindáveis, só com espera dos resultados das pesquisas, da academia, que não chegam, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É preciso fazer uma revisão dura, crítica, desse TETAC, colocar todos os atingidos, esse mais de um milhão e meio de pessoas, como, no mínimo, merecedores do direito à indenização por danos morais. No mínimo, porque o Rio Doce é um ícone para nós. A vergonha que esse crime tem feito a nós e ao país é incomensurável. Eles fazem, inclusive, uma propaganda ao contrário, uma antítese do que seria boa engenharia. É impossível que a engenharia nacional não consiga ter competência, expertise, para construir uma barragem, para segurar rejeitos. Isso é uma coisa inconcebível. Ela precisa chamar a classe dos engenheiros do Brasil para entrar nessa discussão. Nós estamos passando uma imagem horrorosa para o restante do planeta. Nós não podemos permitir que essas coisas continuem andando a passos de tartaruga. O que a Fundação Renova mais deseja é que as coisas continuem assim, nesse desenlace lento, nessa enganação, nessa embromação e poucas pessoas atingidas. Nós temos lá embaixo do Guandu, aqui e em outros lugares todos, até na costa, no litoral do Espírito Santo, isso chegou a abrólhos, isso causa problemas a pescadores que têm frotas que custam um milhão, dois milhões de reais. não é só para pessoas pobres, carentes, que essa tragédia levou prejuízo, levou para muita gente, uma cadeia comercial, o dano é muito grande. Mas embaixo do Guandu tem o Daniel, eu quero citar esse exemplo aqui para vocês, porque o Daniel, embaixo do Guandu, tem um bairro a 5 quilômetros de distância chamado Mascarenhas, onde tem a usina de Mascarenhas. Se vocês forem no Google, vocês vão encontrar. O Daniel era um cidadão pobre, miserável, não tinha nada, ele resolveu alugar uma bicicleta, ir para Mascarenhas, pegar o peixe, trazer para baixo do Guandu, e ele fez isso durante algum tempo. Ele prosperou, porque é empreendedor, comprou uma moto, colocou um isoporzinho lá na moto, começou a vender, montou uma empresa, contratou cinco, seis pessoas que também estavam desempregadas, na mesma condição de que ele estava há algum tempo atrás, e ele passou a empreender com firma reconhecida, com alvará de licença, isso de 2012, 2013, bem antes do problema lá em Mariana. E o Daniel hoje não tem renda nenhuma, demitiu, fechou a sua empresa, e não é considerado atingido pela Fundação Renova. Tem muitos Daniels, Pedro, José, Marias, Joaquim, há uma infinidade de pessoas que são verdadeiramente atingidos e não estão sendo reconhecidos pela Fundação Renova. Vocês podem andar em qualquer comunidade, em qualquer povoação, em qualquer lugarejo, e em qualquer cidade média como o Baixo Guandu ou maior como o Mariana em Anchieta, vocês vão encontrar uma infinidade de casos que a gente chora, mas a gente se revolta porque não tem sensibilidade daquelas pessoas que estão lá. E, olha, se a Fundação Renova demorar mais do que esse tempo previsto de 15, 20 anos para funcionar, para muita gente vai ser bom, porque são altos salários. Quem ganha 40 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais para fingir que faz as coisas acontecerem e não faz, se for daqui a 30, 40, 50 anos, é muito bom para essa gente. Mas esse dinheiro não está chegando às comunidades, às pessoas atingidas de verdade. A justiça do Brasil, vou terminar agora, por causa dessas coisas que funcionam para quem tem grana, vocês aí que defendem o capitalismo, aplaudam também quando as respostas não chegam até a casa de vocês. É o sistema. A gente tem a justiça do Brasil e justiça rápida no Brasil por si só já é uma injustiça. Cito aqui o exemplo do presidente Lula, que foi julgado, condenado, foi para a segunda instância rapidamente, para você receber um cheque de 5 mil reais, 10 mil reais no jurado especial, demora mais tempo do que a condenação do presidente Lula. Então vocês não esperem coisa boa do judiciário nacional, porque essa gente pensa com a cabeça da elite, das pessoas que têm grana. Não adianta ter promotor, procurador de justiça abnegado, como nós temos, e temos muito, mas nós temos muita gente, e eu digo que é a maioria que faz parte da classe média e que educa bem melhor do que as pessoas pobres, os seus filhos, porque fazem cursinhos, fazem os cursos de outros idiomas, e voam baixo no Brasil todo fazendo concursos de avião, literalmente, e assumem os cargos de maior importância do Ministério Público, no Judiciário, no Legislativo, os cargos de concurso e assessoramento, e também no Poder Executivo Nacional. Não esperem dessa gente, não esperem dessas pessoas complacência, não esperem dessas pessoas irresignação com a miséria, não esperem dessas pessoas alguma atitude, senão a que está acontecendo e está sendo demonstrada, nesse caso, horrível da Fundação Renova. Que bom que Brumadinho, inteligentemente, percebendo essas deficiências da criação da Fundação Renova e da atuação dela, rechaçou de pronto a criação de uma nova Fundação Renova. Agora, nós, que somos as vítimas do caso de Mariana, vamos ter que conviver com essa desgraça. Agora, nós precisamos contar com o apoio de vocês. A Fundação Renova não existe sem um apoio da opinião pública e eles gastam muita grana com jornais, revistas, rádio. E, para quem está lá, os encalços que passam ali na rua e não estão vivendo, não sofreram diretamente o dano e estão se lixando para nós, eles acham que a coisa está muito bem. Quando eles falam de 5 bilhões investidos, eles pensam, nossa, eu podia estar nesse negócio e ter atingido também, porque deve estar ajudando. Está ajudando coisa nenhuma. Esse dinheiro não está chegando na ponta, esse dinheiro está se esvaindo. Eles têm um organismo gigantesco. Nós, eu não, mas nós, a comunidade, permitiu que a gente criasse um monstro chamado Fundação Renova que se autoconsome, que gasta o dinheiro das empresas e faz, como o doutor Helder falou aqui, eles têm assento no conselho curador, eles decidem para onde vai o dinheiro. essa gente, quem aqui tem tanto romantismo assim no coração que imagina que os que estão defendendo as empresas, que estão no conselho curador, vai mesmo liberar recursos e querer agilidade e punições às empresas poluidoras. Quem aqui é tão romântico assim? Se tiver, por favor, se apresente, porque eu sou casado, mas eu acho que dá até para a gente conseguir aqui fazer um bom relacionamento, porque essa pessoa tem um coração maravilhoso. não caiam nessa. É preciso exigir um TETAC, a revisão do TETAC, é preciso discutir essas questões, é preciso chamar os representantes aqui dessas empresas e da fundação para que a gente saia do discurso numérico de estatística e passe a entrar de verdade na casa de cada uma dessas pessoas atingidas e eu repito aqui, é mais de um milhão e meio de pessoas. Muito obrigado. Ok, obrigada, doutor José de Barros Neto, é o prefeito lá do município de Baixo Guandu. Mais uma vez, essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, uma reunião interativa, os que não estão presentes, mas estão acompanhando, podem mandar suas perguntas, seus questionamentos através dos nossos canais. A gente vai ouvir agora a Simone Maria da Silva, ela é membro da Comissão de Atingidos de Barra Longa. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Simone, faço parte da Comissão dos Atingidos de Barra Longa, do Coletivo de Saúde, faço parte também do jornal A Sirene, que é um jornal feito pelos atingidos e para os atingidos. Sou atingida pelo crime da Vale, Samarco, BHP e Fundação Renova, porque a Fundação Renova hoje é um câncer na vida de nós atingidos. A Fundação Renova é machista e racista. Nós, enquanto defensores dos direitos humanos, nós, enquanto militantes, estamos sendo perseguidos, estamos sendo caçados, porque a Fundação Renova está usando o recurso, o direito, principalmente o cartão emergencial, para dividir as comunidades, para colocar as pessoas uns contra os outros. Doutor Helder já citou aqui, mas eu não posso deixar de citar, porque quando ele disse a comunidade de Gesteira é a minha comunidade, é o local onde eu nasci e fui criada, é onde a Samarco, Vale, BHP e Fundação Renova mataram a minha avó, matou o meu tio e, porque eu costumo dizer que a Fundação Renova é tão criminosa quanto a Vale, Samarco e BHP. Eu fui fazer uma fala dessa lá na CT Saúde, eu fui ameaçada de processo, porque eu não poderia dizer isso, mas eu vivo isso, porque eu sou atingida, eu sinto na pele, só quem é atingido pela Fundação Renova, que eu costumo dizer que a Fundação Renova hoje é pior do que a Vale, Samarco e BHP. Nós, que estamos atingidos, que estamos no território e que sabemos o que é. E, né, houve, né, a Fundação Renova usou o recurso, o direito dos atingidos, usou o direito, né, dos atingidos, o cartão emergencial, que não é cartão emergencial, é cartão obrigação, porque se ela chega nos territórios, destrói as nossas vidas, tira o nosso sustento, tira a nossa identidade, então é cartão obrigação, não é cartão emergencial, não é auxílio. Então, a Fundação Renova chega no meu território, na minha comunidade, reúne um grupo e divide a nossa comunidade, onde nós chegamos a ser ameaçados por um grupo que foi criado pela Fundação Renova para dividir as comunidades. E eu, enquanto militante, enquanto nascida e criada ali na comunidade, não vou aceitar, não vou deixar de fazer essa denúncia, porque a Fundação Renova usa o recurso, usa os direitos dos atingidos para dividir as comunidades. Ela seleciona um grupo, dá o cartão obrigação e essas pessoas começam a atacar as outras pessoas. Nós, enquanto militantes, acho que é muito importante da gente dizer isso aqui, somos perseguidos pela Fundação Renova, somos criminalizados, marginalizados pela Fundação Renova. Nós, em Barra Longa, fazemos várias manifestações, porque é direito nosso, porque nós não fomos reconhecidos como atingidos. E numa dessas, o Profissão Repórter estava em Barra Longa e ele gravou essas manifestações nossas. Então, eu assisti na semana passada onde o presidente da Fundação Renova, o Roberto Wack, que nunca foi no território, nunca foi conversar com os atingidos, nos chamou de bandidos, porque disse que o escritório é fechado por medo dos atingidos. por medo dos bandidos, mas nós não somos bandidos. Nós somos atingidos, que tivemos a nossa história apagada, que tivemos a nossa identidade apagada, nós estamos lutando pelos nossos direitos. Nós não aceitamos que um presidente, que uma fundação que foi criada sem a participação dos atingidos. Não houve em nenhum momento, ninguém sentou para nos ouvir e perguntar para a gente se a gente queria uma fundação. Então, nós não aceitamos que o Roberto Wack venha à imprensa nos chamar de bandidos. Nós não somos bandidos, nós exigimos respeito, nós somos atingidos por um sistema capitalista maldito. Maldito. Porque é um sistema que é assim, quando as empresas chegam nas comunidades, ô gente, o progresso está chegando aí, vocês vão ter muitos empregos, vai mudar, vai ter investimento na cidade. Mas ninguém fala para o atingido, eu estou chegando, eu vou apagar a sua história, eu vou meter o pé na sua porta, vou te expulsar do seu território. A partir de hoje você não é dono, a partir de hoje você vira pedite, você vira mendigo, porque é o que nós viramos nos territórios, principalmente nós de Barra Longa, porque nós nunca dependemos em nenhum momento dessas empresas criminosas. Nós nunca fomos beneficiados por nenhum processo de mineração. é o contrário. Hoje, depois do crime, que é importante também dizer que o crime não acabou, no dia 5 de novembro de 2015, o crime continua acontecendo todos os dias nas nossas vidas, todos os dias nós somos atingidos, todos os dias nós sofremos um golpe, inclusive nós sofremos um golpe com esse presidente, com esse governo de Minas, que só fica do lado das empresas, que diz que as empresas é boazinha, quem vive no território, quem sofre na pele somos nós, esses malditos golpistas não nos representam, sei que muitos dos que estão aqui não caíram no conto do vigário e não elegeram esses malditos que estão lá em cima nos oprimindo hoje, porque nós estamos sendo oprimidos, porque essa empresa maldita, essa Renova, está indo conversar com os governantes para nos oprimir, para dizer que as pessoas que estão no CIF, os atingidos que vão no CIF são todos de esquerdas, então nós estamos sendo perseguidos, nós estamos correndo risco já de vida, nós enquanto defensores, nós precisamos também de proteção, nós precisamos, porque infelizmente, gente, nós, os atingidos da Bacia do Rio Doce, principalmente Barra Longa para baixo, infelizmente, tem um juiz da 12ª Vara que não senta para conversar com os atingidos, é um juiz que só dá canetada para a empresa, que justiça é essa, gente, pelo amor de Deus, que justiça é essa, que justiça maldita, pelo amor de Deus, eu costumo dizer que num país sério, num país sério, que infelizmente o nosso país não é um país sério, a vítima não tem que juntar provas, a vítima não tem que juntar documentos para provar que é vítima, gente, pelo amor de Deus, alguma coisa precisa ser feita, nós no território temos que juntar documentos para provar que somos vítima, porque tem uma maldita fundação que pune, castiga, criminaliza os atingidos no território, numa dessas reuniões lá na comunidade de Esteira, disseram assim para mim, não adianta você ir para as audiências e dizer que você é preta, que você é negra, que isso não muda a sua história não, mas para quem é branco é fácil fazer luta, mas para mim que sou mulher e sou negra não é fácil, gente. Na última reunião que eu fui no CIF, eu cheguei lá, quem tem um novo presidente, tem uma nova, novos componentes, não me deixaram falar, eu tive que pegar o microfone e perguntar, preto pode falar aqui ou será que preto não pode falar? para quem é branco, para quem é branco é fácil fazer luta, gente, mas para quem é mulher, negra, de alto de morro não é fácil, eu sou perseguida por isso, porque muitos acham que eu tenho que ficar em casa calada, mas não vai ser essa empresa maldita, não vai ser esse sistema maldito que vai me silenciar, que vai me calar, nós precisamos sim da CPI, da Fundação Renova, porque gasta-se milhões e esses milhões não chegam nos atingidos, o Roberto Vark chamou os atingidos de Barra Longa de bandido, eu acho que é importante eu dizer aqui também que as empresas terceirizadas que trabalham em Barra Longa, porque dizem que as pessoas de Barra Longa são aproveitadoras, são bandidos, mas são poucas as pessoas que têm a oportunidade de trabalhar nas empresas, porque eles levam o mundo de obra de fora, só que o que acontece, os poucos que conseguem emprego nas terceirizadas estão pedindo conta, porque as terceirizadas chegam e dizem assim, olha, você tem que trabalhar devagar, porque o serviço tem que render, aí vai lá, coloca um piso hoje, vai lá amanhã e quebra ele para refazer de novo, joga a parede no chão, desmancha, então os atingidos não são aproveitadores não, os atingidos querem fazer a denúncia dessa máquina de lavar dinheiro que é a Fundação Renova, porque a Fundação Renova é uma máquina de lavar dinheiro dos atingidos, então, eu enquanto atingida quero agradecer a oportunidade de estar aqui em nome de todos os outros atingidos, em nome de toda a bacia, nós enquanto atingidos exigimos a CPI da Fundação Renova, é inadmissível que o dinheiro dos atingidos continue sendo julgado no ralo, nós exigimos enquanto atingidos, não é possível uma tal fundação que não representa os atingidos, e a Fundação Renova já aprovou, tem vários expertos do Ministério Público que já aprovaram que a Fundação Renova não consegue fazer a reparação, então, está na hora dessa fundação ser gerida pelos atingidos e suas assessorias, porque se esse dinheiro, se esse recurso estivesse na mão dos atingidos, gerido pelos tais aproveitadores que a Fundação Renova diz, todos os atingidos já teriam cartão, todos já teriam sido reconhecidos, porque nós não somos máquina de lavar dinheiro, nós somos sujeitos de direito, então, eu enquanto militante do MAP, porque eu me tornei militante após o crime da Vale Sabar que BHP, eu me tornei militante, porque tem que ser militante para aguentar o couro, para aguentar as chicotadas, tem que ter um coletivo, porque sem o coletivo não caminhamos, então, pedimos, exigimos sim, eu tenho que dizer mais de uma vez, porque é necessário que se faça a CPI da Fundação Renova, porque nós estamos no território, conforme o prefeito já disse aqui, bebendo água contaminada, comendo os peixes contaminados, comendo tudo que é produzido em cima do rejeito, o resto da população que está aqui, muitos não vão no CIF, mas eu quero dizer que no último CIF foi apresentado vários estudos, vários laudos feitos pela Fundação Renova que diz que o peixe está contaminado, que não pode ser comido, que a água está contaminada, que não pode ser bebida, mas quem vai clamar essa justiça? Quem vai fazer isso acontecer? Quem vai dar direito a nós atingidos? Então, nós queremos aproveitar que eu falo não em meu nome, eu falo em nome de todos nós, principalmente a área da saúde, precisa que alguém olhe por nós, que alguém faça alguma coisa, porque a Fundação Renova não reconhece a saúde como atingida pelo crime da Vale, Samarco e BHP. Obrigada. Obrigada, Simone. Obrigada, Simone. Obrigada. Agora nós vamos ouvir o Tiago Alves da Silva, ele é integrante da coordenação estadual do MAB, que é o Movimentos Atingidos por Barragem. Muito bem, falar depois da Simone, não é? É difícil, não é, Simone? Muito bem, queria dar pelo MAB as boas-vindas a vocês que vieram de tão longe, alguns saíram ontem no início da noite, vieram de ônibus, de carro, de outras formas, aos que vieram nos transportes do MAB, aos que vieram em outros transportes, das assessorias, e, por outras iniciativas, saudar os companheiros que vieram de longe, que bom, saudar os Atingidos de Brumadinho, que estão aqui também, que compartilham desse processo de violação de direitos humanos, desse crime reincidente e que também é um espaço de aprendizado. Saudar também aos que, porventura, estão aqui como infiltrados da Fundação Renova e da Vale, para levar alguma informação para eles. Saudar aos que estão nos assistindo, a Vale. Saudar a Vale e as suas empresas que também estão nos acompanhando pelas redes e pela TV. Vocês que estão nos assistindo e que vão usar isso, inclusive, contra nós, porque nós já sabemos disso, nós já sabemos como é que vocês funcionam, mas estamos aqui apenas para fazer o registro da nossa história e de como nós estamos vivendo hoje. nada mais. Tudo que nós estamos dizendo aqui, nós temos vivido, visto e ouvido. Não é? Não tem nada fruto da nossa imaginação e de vocês que nos assistem para a Vale, nós só queremos o nosso direito. É ou não é? Muito bem. Nós fizemos uma apresentação meio extensa, que também já foi usada em outros momentos, mas alguns pontos e, na verdade, a motivação para que vocês falem. esse é o espaço de vocês. É muito importante relembrar o óbvio de que todos vocês que estão aqui nessa sala, fora, talvez, os do Espírito Santo, que fazem o mesmo lá no seu estado, mas vocês pagam essa casa, vocês pagam essa estrutura, as redes, as televisões, os funcionários. Isso é dinheiro público e essa casa é nossa. Portanto, a ocupação desse espaço é muito importante e ela nos é negada historicamente. Muitos de nós já viemos aqui em outros eventos, em alguns seminários, já acampamos aqui na porta, mas perto do espaço que a Vale tem nessa casa, isso é incomparável historicamente, incomparável. Então, quando nós estamos aqui, nós retomamos o nosso espaço. Dentro disso, nós temos que ocupar, após as falas, a fila do povo, motivar vocês a falar sobre o que nós estamos vivendo e aqui o que nós estamos dizendo é a motivação de alguns temas. Como já foi dito aqui, reforçar o papel da justiça. O papel da justiça, neste caso, como já foi relatado, é um papel vergonhoso porque a justiça do Estado de Minas Gerais e a justiça federal, neste caso, da Bacia do Rio Doce, atua inteiramente a favor das empresas. Isso é uma denúncia a se fazer. O juiz da 10ª Vara, não sei se isso existe algum instrumento legal, mas ele deveria ser chamado para prestar um esclarecimento de por que ele levou mais de três anos para visitar uma comunidade em regência, por acaso, inclusive, meio que no susto, e, numa conversa em que eu estava presente e outros atingidos, chamou os atingidos de oportunista. Eu ouvi ele dizer isso, eu estava diante dele. Ele tem que se apresentar à sociedade para explicar isso. Ele não é um deus que está na torre lá da 10ª Vara. Ele tem que ser chamado para se apresentar à sociedade e explicar as muitas decisões, inclusive, que envolvem assessoria técnica, contra os atingidos. Então, esse é um ponto que é um tema para todo mundo falar sobre ele. Um ponto importante é o ponto da moradia. Tem vários elementos sobre direito à moradia, especialmente entre Mariana e Barralonga, mas também na abasteira de doce. É um tema muito importante. Só para registrar essa casa que vocês estão vendo nessa imagem, da Meire, lá de Gesteira, o filho dela suicidou por causa disso. Isso resultou numa morte. Só para dizer, entre outros problemas, outros eventos de Gesteira, trágicos, por causa dessa casa, entre outros problemas, o filho suicidou. Poucos dias depois de ir lá, primeira vez que ele foi ver a casa, alguns dias depois perdeu a vida pulando de um prédio. É disso que nós estamos falando quando a gente fala de atrasos e de processos de reparação dramáticos. Também vamos falar sobre isso, sobre a moradia. Peço que vocês ajudem a contar para essa casa e para todos nós o que está acontecendo. E também sobre saúde, que é um tema fundamental e é um tema negado pela Fundação Renova. A Renova não quer discutir esse assunto. Ela não quer reconhecer esse direito de fato. Tem a ver com tudo isso que nós estamos discutindo, porque a saúde é a nossa vida inteira, é a nossa existência. Não é somente, mas com certeza é principal. A água que nós tomamos e que é um assunto fundamental, mas tem a ver com o nosso estado afetivo, nosso estado psicológico, nosso bem-estar, que a Renova nega diariamente em todas as suas ações. Portanto, é hora de a gente falar sobre esse tema e é um tema que exige de nós organização. Ali há algumas imagens de peixes doentes, peixes com marcas, peixes com tumores, que vêm aparecendo em muitos lugares. Se não me engano, esse peixe ali da região de Baguari, em Valadares. Tem outras imagens ali, antigas, e isso do processo. E isso tudo tem a ver com os processos de idenização, que é o grande tema, talvez o único que a Fundação se propõe a discutir de maneira desastrosa, mas é o único que ela se propõe, que é a idenização. Que é esse caos de critérios para pesca e para outras categorias. É o tal do Limeo, que eu peço que vocês falem sobre isso aqui, etc. Esse caos de critérios e é a forma dramática com que o crime atinge as formas de trabalho e renda na pesca, na agricultura, no lazer, no turismo, no comércio em variadas atividades que a Renova não reconhece na Bacia do Rio Doce. Mesmo as atividades formais ela não reconhece. Não reconhece. E isso tem gerado um aumento da pobreza exponencial, um aumento imenso da pobreza na Bacia do Rio Doce. As ações do governo golpista que nós vivemos, desse projeto de governos que nós vivemos já há alguns anos depois do golpe no Brasil, piorou, piora a condição de vida do povo, mas a Renova na Bacia é um instrumento de empobrecimento em massa. Em massa. E este é um requerimento, acho que o primeiro pedido, que a gente consiga buscar informações oficiais sobre isso, mas que a gente construa com as comunidades, este já é um requerimento inicial. Avaliar a condição de vida da Bacia do Rio Doce, como ela piorou nos últimos três anos e meio. Existem dados, objetivos que provam isso, com impactos piores na vida de mulheres e negros. Isso é muito importante e penso que, se não tiver um jeito de fazer isso, nós temos que construir e fazer, porque este é um registro fundamental. A água é um tema fundamental em todos os lugares e a Renova atua de uma maneira divergente. Em alguns lugares, ela tem 30 caminhões pipa, por exemplo, na região de Tueta, de Aimoré, de Resplendor. Nós fizemos uma conta inicial, básica, trocando ideia na comunidade. numa comunidade, Santa Antônia do Rio Doce, na beira do Rio Doce, com quatro caminhões, quatro, a Samarco já gastou seis milhões de reais. Quatro caminhões. E não construiu um metro de adutora ou não propôs nada de definitivo. Se nós fizermos a conta dos 35 que estão na região de Aimoré, de Resplendor de Tueta, multipliquem isso. Seis milhões vezes é muito dinheiro para nada. Claro, teoricamente, a água que chega nos caminhões é boa, porque é melhor que a do Rio Doce, mas o controle dessa qualidade não é feito pela comunidade e, como nós já sabemos, os caminhões entram nos bairros e distritos, destroem as ruas, causam rachadura em casa, etc., etc., e alguém está levando o dinheiro. Alguém está levando o dinheiro. Portanto, um outro requerimento que eu peço é que nós queremos saber os contratos, os valores, e as condições, os contratos das empresas de água na região de Tueta, Resplendor e Aimorés. A comunidade tem o direito a saber quanto se paga, para quem se paga, por quanto tempo se paga, por que as empresas trocam de seis em seis meses e, no máximo, ano em ano, qual a justificativa técnica para isso, sendo que são milhões demovimentados, e isso nos causa suspeitas. Portanto, esse é outro requerimento. Como em outros lugares, nós temos questões da qualidade da água, é que eu peço que vocês falem sobre as alternativas de captação de água, que é um grande debate em muitos lugares, e que a Renova não faz um debate sério sobre isso. Nós temos, e esse é um grande debate que aqui em Rio Doce o pessoal tem discutido, desde quando a gente discutiu isso lá em 2016, inicialmente, depois nós tivemos algumas fases de trabalho, depois chegou a assessoria técnica, sobre comunidade tradicional. O que é isto? O que isso significa e como isso garante o direito? A Renova não reconhece o direito, primeiro, a, de fato, chegar-se ao reconhecimento do que é uma comunidade tradicional, ela impede esse processo, dificulta, boicota, sabota, como é o caso de Rio Doce, inicialmente, mas isso em toda a bacia, porque nós, a maioria dos que estão aqui, eu especialmente, mas nós militantes já fomos em quase todas as comunidades, de jeito que nós estamos vendo aqui nesse plenário, alguns, todos aqui tiveram reuniões, todos aqui, em todos os lugares, nós temos registro de comunidade tradicional, traço de comunidade tradicional, e isso é negado. Portanto, esse é um tema que nós temos que discutir. Nós precisamos, como aqui já foi dito, eu peço que as mulheres que estão aqui, as atingidas, reforçam que nós estamos no registro. Um resumo, a Renova reforça o machismo e o preconceito contra as mulheres. Ela nega o direito, mas não só, ela não nega o direito apenas financeiro, mas ela produz na comunidade machismo e preconceito contra as mulheres que estão na luta e que participam dos processos, com muitos relatos que nós já temos, e eu peço que vocês contem mais sobre isso, que esse é um fato muito agressivo, extremamente real nas nossas comunidades. Bom, nós temos alguns, nós fizemos ali uma apresentação longa e são muitos aspectos, mas tem duas coisas que nós queremos reafirmar no tempo que nos resta. Primeiro, nós estamos vivendo um processo de criminalização da luta dos atingidos em massa. Então, quando a Renova, quando a Vale executa a sua estratégia de jogar tudo na justiça, ela tira o povo dos espaços de decisão, tira o povo, que é o juiz que decide, eu não sei quem que decide, é o acordo tal que decide, que cria isso, cria aquilo, o povo fica fora. E, ao mesmo tempo, ela cria um processo para criminalizar. Nós estamos vivendo isso em toda a Bacia do Rio Doce. E eu quero destacar a NAC. Eu moro em NAC atualmente. Escolhi, moro em NAC, quando me foi dada a tarefa de mudar de região para acompanhar os atingidos. De todas as cidades que eu rodo, o NAC é o lugar onde a expressão dessa violência contra os atingidos é maior. Aqui estão membros da comissão de atingidos e outras pessoas que vieram de NAC, região. Mas NAC tem algumas curiosidades que vocês acham que podem comentar nas falas, acho importante. Essa semana passada tivemos a prisão de uma atingida, de uma militante, sobre acusações muito genéricas, que até agora nós estamos tentando achar a razão imediata dessa prisão, feita sem mandado judicial, com abuso policial evidente e abuso machista evidente, evidente. Seja lá quais causas que se aleguem, isso precisa ser apurado. Mas, além disso, que atingiu uma pessoa, uma atingida, uma militante, o processo da Renova atinge toda a cidade, não é? Todos. ontem, eu achei muito curioso que uma advogada atuante da Renova em Barra Longa puxou uma conversa dizendo que estamos sendo ameaçados. Alguns de nós estamos sendo ameaçados de morte. Ela dizendo que o NAC é o lugar mais agressivo, conversa em Barra Longa, que o povo está e nós vamos fechar o escritório, e que o cartão é uma maldição. Ela disse isso. O cartão, esse nome que nós demos para esse direito mínimo, é a maldição, e não a lama. A lama não é uma maldição, é qualquer coisa. Certo? Todas as manifestações feitas em NAC, apesar da sua, muitas vezes, ter um caráter muito espontâneo, pessoas que se juntam na rua e vão para o escritório, isso acontece diariamente com ou sem a presença da comissão, com ou sem a presença do MAB, são manifestações legítimas. E um outro requerimento que eu tenho, talvez, a audácia de pedir, eu não sei se vocês concordam, se vocês discordarem, vocês podem dizer aqui mesmo. Mas eu queria, como MAB, que a Renova apresentasse para a comissão de direitos humanos dessa casa quem foi ameaçado, onde foi ameaçado, em que circunstâncias foi ameaçado. porque nós do MAB, eu creio que todo mundo aqui, quando um atingido ameaça um funcionário de morte, que é o que foi nos dito ontem, ameaça de morte, ele se iguala a eles, porque ele vira um criminoso. Quando ele ameaça de morte, legalmente, ele, porque é algo extremamente sério, nós não vamos permitir, na nossa luta, que um funcionário seja ameaçado de morte? Isso é inaceitável. Aqui não tem bandido. Não tem. Agora, se isso aconteceu, e isso é inteiramente reprovável, condenável, tem que ser apresentado para essa casa. Onde foi que aconteceu? Com quem aconteceu? Em que circunstâncias aconteceu? Para que essa casa apure. Do contrário, é mentira, é publicidade enganosa, é calúnia contra os atingidos. Do contrário, é apenas isso. E a nossa luta é legítima, legítima por tudo que já foi dito aqui. Para encerrar, eu queria fazer alguns pedidos. Alguns já foram ditos, outros. Primeiro, a Renova distribui cesta básica em muitos lugares da bacia, que é uma política para nós do Mab muito estranha. Onde foi discutido, qual o critério, em qual fórum foi discutido isso, etc., considerando que o povo precisa, apesar de ser uma coisa bastante mínima, qual o critério do programa de cesta básica da Renova. Onde ela distribui, quem distribui, quem pode pedir, etc., etc., porque isso tem gerado um problema nas comunidades. Nós queremos o detalhamento dos orçamentos da Renova. Ela anunciou que ela gasta 120 milhões por ano para se manter. Nós queremos o detalhamento de 10 milhões por mês para se manter. os escritórios das comunidades estão fechados e só tem segurança dentro. Não é, gente? Ó, a Imorés não tem escritório, o Conselheiro Pena não tem escritório, Pedra Corrida que é pequenininho, tem dois escritórios fechados, tem um escritóriozinho com três pessoas, etc., etc. Nós queremos isso. Queremos os valores, nós queremos informações sobre o contrato da Renova com o escritório de advogados. Quem atua no dia a dia das negociações são advogados externos da Renova, pagos a peso de ouro, que nós sabemos quais escritórios. Portanto, é caríssimo. Nós queremos saber quem é o escritório e quanto se paga por eles, que isso vai nos ajudar a responder várias coisas. E nós queremos que essa casa faça audiências públicas nas regiões, é muito importante. Então, nós queremos que esta comissão organize possibilidades para fazermos audiência pública sobre isso. Em NAC, Periquito, Cachoeira Escura e a região do Vale do Aço. Esse é o requerimento. Que a gente organize audiências, vamos organizar onde exatamente depois, entre a Imores e o Conselheiro Pena. É bem importante que essa casa vá lá, ouça os atingidos e a gente possa pressionar e debater coisas. Aqui, citando algumas regiões que o MAB está, mas nós temos que construir uma agenda para todos os municípios. Onde o MAB atua, onde o MAB não atua, mas tem a organização do povo fazendo a luta. Certo? Pessoal, a nossa luta é legítima. Vamos erguer a cabeça, não vamos aceitar que nos chamem de bandidos, de ameaçadores, de oportunistas. A nossa luta é legítima. Ela é justa. E nós queremos uma sociedade melhor para todos. Essa é a nossa luta. Águas para a vida, não para a morte. Obrigada. Obrigada ao Tiago. Nós agora vamos ouvir a Cecília Ribeiro da Cibola, assessora técnica da Caritas. Desculpe, só concedo a palavra à deputada Celise. Eu agradeço, presidente. É só com relação à região nossa ali, que nós chamamos de Vale do Rio Doce, fora o Vale do Aço. Eu sou de conselheiro Pena, Tiago. E sou votada em toda aquela região como deputada majoritária. E eu quero dizer, só esclarecendo assim, a Imorés não é abastecida pelo Doce. Desde que houve a construção da Aliança, da Elétrica Aliança, a Imorés passou a ser abastecida pelo Manhuaçu. Absurdo maior. Esses caminhões pipas são abastecidas. A água, eles pegam em Imorés, no Rio Manhuaçu. E desde que aconteceu o crime, até hoje, Resplendor é abastecida por esses caminhões, estragando a infraestrutura da cidade por causa do peso do caminhão que passa lá. E eles não vão aceitar. Nós já apresentamos, tivemos uma reunião há 15 dias lá, e apresentamos várias formas para que a captação seja feita. que, se a gente não tem uma opção só, que todas as opções sejam usadas para que a água vá. Porque Resplendor não aceita e não vai aceitar a captação do doce. E que fique claro, muito claro, que nós não queremos para Resplendor e Itueta captação alternativa. Não. O doce é que tem que ser a alternativa. A nossa captação tem que ser da boa água. E o doce tem que ser a alternativa. ou seja, quando faltar a água, que o doce entre então. Mas não quando faltar o doce, que entre a água boa. Essa é a nossa reivindicação. E nós deixamos claro na última audiência pública que nós não vamos aceitar. E, como disse o prefeito, estava falando comigo aqui, isso vai ter que acontecer, porque, senão, paramos a linha. E a Vale não passa. Obrigada, deputada Estelize e Lavioli. Nós vamos agora, enquanto a gente está preparando aqui os requerimentos para aprovar, já que nós temos coro para aprovação, a gente vai ouvir a Cecília, que é da assessoria técnica da Caritas aqui, regional Minas Gerais. Bom dia a todas, a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Quero cumprimentar mesmo a deputada Leninha, Simone também. Cumprimentar a todos em nome das duas. Estou aqui hoje, então, representando a assessoria técnica dos atingidos das comunidades de Mariana, pela Caritas. E a gente é uma equipe multidisciplinar que começou a sua atuação um ano após o rompimento da barragem. Então, só um ano depois que aconteceu o crime que a assessoria técnica, então, foi criada e iniciou a sua atuação. Então, desde 2016, estamos aí nessa luta cotidiana junto com os atingidos de Mariana e não temos a menor dúvida do quanto que a atuação da Fundação Renova dificulta o nosso trabalho, dificulta a efetivação dos direitos. Isso acontece de diversas formas, eu já me sinto muito contemplada na fala de Simone e de tantos outros companheiros aqui, mas é importante dizer algumas coisas. primeiro, essa demora toda que acontece, o quanto a Fundação Renova utiliza dessa demora como uma estratégia para poder ir desmobilizando os atingidos e cansando os atingidos para que a luta vá ficando difícil. Então, essa demora é, sem dúvidas, uma estratégia que a Fundação Renova tem se utilizado. O reconhecimento dos atingidos com os auxílios emergenciais é uma luta que a gente ainda faz muito fortemente no território, tem muitos atingidos que ainda não são reconhecidos e não recebem os auxílios emergenciais que lhes são de direito, não é nenhum favor, é direito dos atingidos, e só tem sido conquistado, infelizmente, pela via judicial. Porque tem que ir, a gente tem que fazer, entrar um pedido pela Defensoria Pública, mesmo nas audiências de conciliação, a Fundação Renova não tem aceitado e só com a decisão da juíza esse direito tem sido garantido para os atingidos. As diretrizes também que foram conquistadas, diretrizes de garantia do direito à moradia, mesmo foram cerca de 70 diretrizes já homologadas pela juíza e ainda assim a Fundação Renova descumpre muitas dessas diretrizes. É uma luta para que a gente torne essas diretrizes realmente efetivas, para que garanta que os novos núcleos tenham também casas no reassentamento, para que os cedidos sejam considerados nos reassentamentos e tantas outras questões que foram homologadas nessas diretrizes e a Fundação Renova vem aí tentando descumprir. A Fundação Renova faz também, faz muito assédio aos atingidos, dá informações erradas, informações de dizer que aquilo ali o atingido não tem direito, sendo que ele tem sim. Então, a gente tem que ir o tempo todo conversando e fortalecendo esse diálogo com os atingidos para que esses direitos sejam sim reconhecidos e efetivados. São mil e uma reuniões de demora, de enrolação, sem respostas. Isso cansa. A Fundação Renova marca reuniões sobrepostas às reuniões que os atingidos têm com assessoria técnica. Os contratos que a Fundação Renova vai fazendo têm cláusulas abusivas. A gente tem que rever esses contratos que são feitos. Então, a família começa um acompanhamento para ter um reassentamento familiar. A gente tem que voltar a rever se o contrato tem cláusulas abusivas. E, infelizmente, costuma ter, porque a Fundação Renova tem isso como uma prática. E tantos outros desafios que a gente vai encontrando para a atuação no território em função dessa atuação da Fundação Renova de violação de direitos. E aí, para fechar, para a gente pensar, eu acho que cabe muito a reflexão aqui, principalmente para essa audiência pública, se a Fundação Renova tem funcionado na lógica das empresas. Porque, se a Fundação Renova foi criada supostamente para fazer a efetivação da reparação, ela tem funcionado na lógica empresarial, na lógica da defesa dos interesses das empresas. Obrigada. Obrigada, Cecília, pela importante contribuição. Com a palavra agora, o deputado estadual André Quintão. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui as minhas convidadas, os convidados dessa audiência. Parabenizar a Comissão de Direitos Humanos, na pessoa da deputada Lenin e a nossa companheira, a deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento. Cumprimentar também a Celise, nossa deputada aqui presente. Vou ser breve. Acho, deputada Beatriz, é muito importante essa audiência e é uma audiência que tem um foco claro, nítido, de ouvir aquelas pessoas que, de fato, estão sendo atingidas pelo crime Samarco, BHP Vale, e também uma reflexão sobre as atividades e as iniciativas de reparação. Eu prestei atentamente aqui, em todos os depoimentos, os argumentos, as explanações, os depoimentos também sentidos por quem está lá na ponta. Isso vai ser muito útil, primeiro, para a ação da Assembleia, nesse caso específico. Só que, só até agora, já foram mais de 10 ou 12 requerimentos sugeridos, ou seja, é o monitoramento, é a cobrança sobre um modelo que precisa, inclusive, ser revisado, que é moroso, que não está resolvendo na ponta o que deveria resolver, o que consome muito recurso, recurso que é de direito daquelas pessoas que foram atingidas por um crime. Então, acho que é muito importante a ação da Assembleia, nesse sentido. E o outro motivo, que vai ser muito útil para nós, eu e a deputada Beatriz integramos a CPI do crime de Brumadinho, da Vale em Brumadinho. Eu sou o relator. E a nossa estrutura de trabalho prevê a apuração das causas, a punição dos responsáveis e a reparação. Naquilo que é reparável, infelizmente, vida humana não é reparável. Infelizmente, a perda de familiares não é reparável. Infelizmente, a relação que as pessoas têm com o seu local de moradia, de convívio, não é simplesmente ter uma nova moradia. Tem valores subjetivos que interferem na vida das pessoas, da comunidade, das pessoas que convivem ou conviviam, vale também para o crime da BHP Samarco Vale. Muitos de vocês sofrem com isso. E, evidentemente, uma reparação no campo social e também no campo ambiental, que já foi muito apresentado. Uma coisa, deputada Leninha, vai ficando muito claro, e a gente que acompanha esse processo também, esse modelo com a Fundação Renova de fato não funciona, não está funcionando, e nós não devemos adotá-lo de forma alguma no episódio, no crime de Brumadinho. Nós vamos ter que construir um outro. E, nessa construção do outro, a avaliação e a reflexão que vocês estão fazendo será muito útil. Então, eu queria só ressaltar essas duas tarefas. Uma, para resgatar os direitos que vocês têm, porque é um processo em curso, infelizmente. A gente fica triste de saber que dois, três anos depois, quer dizer, o prazo vai ser até 2020. Quer dizer, é uma morosidade e aqui nós vimos as estratégias de protelação, de atraso. Não é à toa que isso ocorre. Então, nós temos que agir no aqui e agora. Por isso que vários requerimentos, inclusive, serão aprovados aqui nesse momento. Agora, além disso, essa experiência negativa, esse modelo negativo, também vai nos auxiliar para, enquanto relator da CPI, propor um modelo de reparação social e ambiental que supere essa situação quase que de indignidade que essas empresas e a fundação estão trazendo para vocês. Então, eu queria aqui deixar a nossa palavra de companheirismo, de caminhada coletiva, junta. Nós queremos, na CPI de Brumaldi, não simplesmente apontar sobre um caso ou um crime específico. Nós queremos também medidas preventivas e de reparação naqueles que já aconteceram que resgatem a defesa da vida e a dignidade do ser humano, para que as pessoas sejam tratadas como portadoras e sujeitas de direito, principalmente aquelas que são objeto de um crime em nome de um modelo econômico predatório que fere a questão social e a questão ambiental em Minas. Parabéns pela luta de vocês. Muito obrigado. Obrigada ao deputado André Quintão. A gente vai ouvir agora o deputado federal. Vamos voltar antes, Rogério? Acho que podemos ser? Está faltando? Está faltando. Então, senta aqui, Rogério. Ok. Você quer fazer a observação? Pode fazer no microfone. Isso. Deputado André, eu considero até uma questão que eu considero importante. Na minha fala, eu toquei no nome da empresa Sinergia. É interessante porque as pessoas que passaram pelo cadastramento pela Sinergia sabem o quanto esse cadastramento também foi violador de direito. E hoje o que a gente tem é que a Vale contratou essa empresa Sinergia, que é a empresa que está coletando as informações dos atingidos de Brumadinho e região. Isso é importante para a CPI, inclusive, talvez valha a pena focar nesse ponto. Obrigada. vamos, então, ouvir o deputado federal, Rogério Corrêa. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. cumprimentar aqui as autoridades, nossos representantes aqui na mesa, em nome da Leninha, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a quem eu parabenizo pela atuação e a todas as deputadas aqui presentes, ao deputado André Quintão também, Selize, Bia. Pessoal, eu queria deixar algumas impressões disso no seguinte sentido. Agora, recentemente, o Tribunal Regional Federal, sobre esta questão de Mariana, decidiu que não há crime de homicídio e que não havia como punir os dirigentes da Samarco. e olha que esse dirigente da Samarco, número de 20, eles foram indiciados e denunciados pela Assembleia Legislativa, aqui de Minas Gerais, eu fui o relator daquela comissão extraordinária, foi denunciado pela comissão externa na Câmara Federal, também na legislatura passada, foram denunciados pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Civil, Polícia Federal, fora os movimentos sociais que testemunharam em relação a isso, particularmente o MAP. Todos agora estão inocentados e não vão a júri popular pelo crime de homicídio. Ora, é óbvio que quando acontece algo desta monta, parece que o crime compensou. E essas pessoas vão responder por crimes ambientais que, segundo a legislação, são de punição mais restritiva, menos densa. mas no crime de homicídio, absolutamente nada. Então, este é um ponto que demonstra que o problema também estão nas autoridades constituídas, nos organismos, e, neste caso, na justiça, que não fez uma punição exemplar de um crime que tem testemunha, tem mortes, foram 20 mortos, tem o rio, tem os pescadores, tem os ribeirinhos, tem de tudo, tem prova concreta, tem depoimentos. Eu, às vezes, penso, como que o Lula pode estar preso quando a gente examina um crime como esse, Mariana, e ele está lá preso por fato indeterminado. Depois, não gostam que a gente diga que é um preso político, mas é. E ninguém da Vale. Então, é evidente que isso vai marcar um pouco o que a Renova faz. eu vou chegar lá, porque a impunidade leva a isso. O governo federal parece que não está preocupado nem com Mariana nem com Brumadinho, sumiu do cenário. A única coisa que se vê o governo federal falar, e o governo estadual também, que eu saiba, não tem ações. O governo federal, a única coisa que ele está preocupado é acabar com a aposentadoria do povo, só fala nisso, esconder o Queiroz, que, aliás, hoje fazem 40 dívidos que o Queiroz não aparecem, e decretar a guerra contra a Venezuela. Aparecem o objetivo do Bolsonaro. Então, Brumadinho, Mariana, nada disso para ele tem relevância. A educação perdendo recursos, o desemprego de quase 14 milhões de pessoas, as pessoas sofrendo em Minas com esse processo da mineração sendo retirada de casa, porque, além de Mariana, tem Brumadinho, tem Ouro Preto, tem Itabira, tem Barão de Cocais, tem Macacos, tem Nova Lima, tem tudo. Minas Gerais vive um caos e não existe por parte do Governo Federal nenhum auxílio. O que eu quero chegar com isso em relação à Renova? Veja bem, a Renova, ela é uma fundação privada, mas ela tem um comitê interfederativo. Olha o que é o comitê interfederativo da Renova. Dois representantes do Ministério do Meio Ambiente, Governo Federal. Dois outros representantes do Governo Federal. Aliás, era bom a gente saber quem são esses representantes. São quatro representantes do Governo Federal. Dois representantes do Governo de Minas, dois representantes do Espírito Santo, dois representantes dos municípios de Minas Gerais afetados, um representante do município do Espírito Santo e um do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Ou seja, o governo, ou os governos, são a base central do Comitê Interfederativo da Renova. O que é esse Comitê Interfederativo? Qual função ele tem? Aqui, Leninha, orientar a fundação acerca das prioridades a serem atendidas, definir diretrizes para a elaboração e execução dos programas da fundação, avaliar, acompanhar, monitorar e fiscalizar a elaboração e execução dos programas, acompanhar a execução do acordo, auxiliar a fundação na interlocução com autoridades públicas, buscar o entendimento em caso de conflitos e inconsistência de demandas de diferentes agentes ou autoridades governamentais, validar os planos, programas e projetos apresentados pela fundação e receber os relatórios periódicos da fundação. Ora, se o governo não está olhando isso e não faz análise das denúncias que estão sendo feitas, a fundação renova, deita e rola. faz o que quer, porque nem o governo se interessa em fiscalizar o que temos. Então, pessoal, é preciso também que, ao cobrar da renova, a gente saiba quem também seria os responsáveis para estar fiscalizando e orientando a renova, e não para deixar que ela haja da forma que está agindo e eu também aqui escutei atentamente isso. Olha o nível de denúncia que eu recebi em relação a renova. Eu vou ler aqui, não vou, evidentemente, falar a pessoa, porque ela pode, inclusive, ser perseguida depois, mas veja a denúncia. E a denúncia é séria, eu já fiz uma verificação prévia. Fiquei sabendo essa semana que vários ex-funcionários abriram empresas para prestar serviços. Mas, como não tem porte e nem tempo de experiência no mercado para pegar grandes contratos, a renova obriga as empreiteiras a formarem consórcios, incluindo essas empresas. Os consórcios vêm montados, empresas, serviços e valores, e a empreiteira tem a seguinte opção, pegar o acordo ou perder o serviço. tudo envolvendo ex-funcionários ou funcionários na ativa do grande escalão. A renova foi montada para lavar dinheiro de um grande esquema mafioso, muito grande, muito grave. E depois, de dar outros detalhes, eu vou passar para a Leninha, para... O que é isso? Bem, a renova participa, claro, do comitê interfederativo. Mas, veja bem, o comitê interfederativo é aqui. Então, olha a denúncia que nós recebemos agora da renova. Isso também tem que ser apurado, acho que um requerimento seria bom para saber se existe mesmo empresas e servidores da renova que participam de empresas que fazem consórcio para prestação de serviços, porque é muito grave. Agora, é óbvio que nós precisamos do governo estar atento a esta questão também neste comitê interfederativo. Se está funcionando, quais são os pareceres dados por esse comitê, se eles estão fiscalizando. Então, esse eu acho que é um ponto importante também da gente procurar saber, tanto do governo federal quanto do governo estadual, como tem sido a atuação deles, porque não tem visto isso, não tem prestado contas, é o ponto que eu queria tocar. Por fim, pessoal, eu queria também parabenizar a Assembleia Legislativa, tanto a Comissão de Direitos Humanos por esta reunião, aliás, tem feito várias, que eu acompanhei aqui, tanto da Leninha quanto da Bia, principalmente em relação às questões da mineração, e também pela instalação da CPI. Lá na Câmara Federal, nós instalamos uma comissão externa, que serviu nesse processo até agora para prestar solidariedade em Brumadinho, mas também para a elaboração de projetos de lei. E nós terminamos, Elize, nove projetos de lei que serão apresentados, incluindo o que o doutor Guilherme colocou, um projeto especificamente sobre qual a abrangência desse crime, que tipo de punição tem que haver. São nove projetos que incluem segurança na barragem, ampliação de segurança na barragem, proibição de métodos de barragem, licenciamento ambiental, licenciamento do ponto de vista dos atingidos, que é o Programa Nacional de Atingir Barragem, viu, Jusceli, os companheiros do MAB, o nono projeto apresentado é esse, e é exatamente sobre os atingidos. E nós vamos, esses nove projetos, vão ser assinados terça-feira que vem em Brasília pela comissão externa. E vão em plenário, se der tudo certo, vão precisar de uma pressão sua, para o final de maio. É uma nova legislação nacional, nós espelhamos também muito no que foi a legislação que vocês aprovaram aqui na Assembleia Legislativa esse ano. Então, esses nove projetos vão dar uma nova legislação para a questão ambiental. Nós nos centramos, por enquanto, nisso. E vamos iniciar também, semana que vem, a CPI, terça-feira, que é para ver a questão das punições também e a averiguação do que ocorreu com o crime de Brumadinho. Então, a partir de terça, nós estamos iniciando os andamentos da comissão parlamentar de enquete. Vou deixar um convite para a Assembleia Legislativa, através da CPI, acompanhar a nossa primeira reunião, que será na quinta-feira, com os órgãos que já estão fazendo a fiscalização e observando as responsabilidades pelo crime de Brumadinho. Então, de certa forma, prestar conta também do trabalho que a gente vem fazendo lá na Câmara Federal. desejar a vocês muita luta nesse período. Eu sei das dificuldades que estão sendo passadas. Nós vamos retornar também da Câmara Federal em Brumadinho e estamos dispostos também, já tem uma audiência pública, sobre a questão específica de Mariana, porque é evidente que os exemplos que foram ruins de Mariana não podem ser espelhados agora em Brumadinho. Então, nós vamos precisar de vocês lá. A gente vai enviar o convite para vocês participarem conosco também da Comissão Parlamentar de Inquérito e também da elaboração do projeto de lei, que caberá ainda emendas e etc., mas nós já pretendemos, semana que vem, colocá-lo já em andamento na Câmara Federal desses nove projetos de lei, uma nova mineração no Brasil. Então, muito obrigado, parabéns aí à Associação Legislativa. Obrigada ao deputado Rogério Correia. Antes de a gente passar para a professora Dulce, a gente quer aproveitar o coro dessa audiência para aprovar os requerimentos aqui resultantes das sugestões dadas e acolhidas também pela comissão. Eu vou ler o requerimento da deputada Beatriz Serquera e Celise Laviola. Depois a gente distribuiu a leitura aqui, porque nós somos autores de vários deles. Nós vamos, então, entrar nessa fase de aprovação do requerimento. Primeiro requerimento. O primeiro requerimento, a gente está... As deputadas que subscrevem, Celise Laviola e deputada Beatriz Serqueira, requer de vossa senhoria nos termos regimentais que seja encaminhada ao prefeito de Baixo Guandu, município do Espírito Santo, as notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os impactos das violações de direitos humanos nos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da Fundação Renova nesses municípios. Para conhecimento, sala de comissões, 3 de maio, deputada Beatriz Serquera e Celise Laviola. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. As deputadas e o deputado que subscrevem requer de vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada a audiência pública para debater a atual situação socioeconômica e socioambiental na ótica dos direitos coletivos dos municípios da Bacia do Rio Doce atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão em Mariana em 5 de 11 de 2015. Requer ainda que sejam convidados para essa audiência pública os prefeitos desses municípios. Sala de comissões, assinam a deputada Beatriz Serqueira, Celise Laviola, deputada Leninha e deputada André Quintão. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. As deputadas e os deputados que subscrevem requer de vossa senhoria nos termos do artigo 103 e do regimento interno que seja encaminhado ao diretor-presidente e à coordenação do comitê interfederativo da Fundação Renova pedido de informações sobre os gastos realizados até o momento com os cartões emergenciais discriminados mês a mês bem como os critérios adotados pela Fundação na contratação das empresas relacionadas a eles em todas as etapas envolvidas desde a distribuição até a utilização. Requer esclareça-se nessa solicitação que ela tem fulcro nas discussões ocorridas na 15ª reunião extraordinária dessa comissão. A audiência pública é realizada em 3 de 5 de 2019 com a finalidade de debater os impactos das violações dos direitos humanos dos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da Fundação Renova nesses municípios. Assim, a deputada Leninha, a deputada Beatriz Serqueira, Celise Laviola e o deputado André Quintão. Em votação, o requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento também subscrito pelos quatro deputados presentes, as deputadas e os deputados que este subscrevem requer de vossa senhoria nos termos do artigo 103, que seja encaminhada a Vale S.A., a BHP Billiton, a Samarco Mineração S.A. em Belo Horizonte e a Fundação Renova, pedido de providências para que evidem esforços no sentido de não procrastinarem de forma alguma e em nenhuma das diversas etapas envolvidas a implementação das ações previstas nos 17 programas socioambientais e nos 21 programas socioeconômicos, conforme previstas no termo de transação e ajustamento de conduta, TETAC, que deu origem à Fundação Renova. Requer esclareça-se nessa solicitação que ela tem fulcro nas discussões ocorridas na 15ª reunião extraordinária desta comissão, audiência pública realizada em 3 de maio de 2019, com a finalidade de debater os impactos das violações de direitos humanos nos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da Fundação Renova nesses municípios. Deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira, Celis Labioli, deputada André Quintão. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento também assinado pelos quatro deputados presentes, as deputadas e o deputado que este subscreve requer de vossa senhoria nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que esteja encaminhado ao diretor-presidente e à coordenação do Comitê Interfederativo da Fundação Renova, pedido de informações sobre os critérios adotados pela Fundação na contratação dos diversos textilizados que estão a cargo de implementar as várias atividades relacionadas aos 17 programas socioambientais e aos 21 programas socioeconômicos, bem como de, eventualmente, atuarem como auditores externos independentes. todas essas ações conforme previstas no termo de transação e ajustamento de conduto TETAC que deu origem à Fundação, a exemplo de advogados e das empresas New Feeds, Sinergia e BMJ Construtoria. Requer que esclareça nessa solicitação que ela tem fulcro nas discussões ocorridas na 15ª reunião extraordinária desta comissão, audiência pública realizada em 3 de 5 de 2019 com a finalidade de debater os impactos das violações dos direitos humanos nos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da Fundação Renova nesses municípios. Em votação, requerimentos, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seguiremos, então, ainda ouvindo os nossos convidados nesta audiência. Nós vamos ouvir a Dulce Maria Pereira que é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Ouro Preto. Deputada Leninha, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, cara deputada Beatriz Serqueira, eu agradeço o convite, empresada, deputada Celise Laviola, em nome dessas mulheres eu quero cumprimentar toda a mesa, quero cumprimentar também o deputado André Quintão que muito tem apoiado as pesquisas científicas e trabalhos desenvolvidos por todos nós e quero, em nome da Simone Silva, cumprimentar o conjunto de atingidas e atingidos. Bem, eu tenho uma apresentação e a minha tarefa é tratar das questões das pesquisas, lembrando que este é um trabalho desenvolvido no âmbito de um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto intitulado Observatório Socioambiental e essas ações desenvolvidas que eu aqui vou relatar foram demandadas pelas atingidas e atingidos à Cáritas, sua assessoria em Mariana e à Aedas, assessoria em Barra Longa. E esse processo, eu acho que eu tenho um pendrive que deve... Ah, está bem. Isso. Eu devo fazer algo aqui? Ah, está bem. Ah, pois não. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Bem, eu vou iniciar falando da própria questão do crime e da falta de informação, da falta de explicação coerente sobre o crime, de forma que a percepção das pessoas, mesmo de cientistas e, muitas vezes, eu diria, inclusive de políticos e políticas e da população, é uma percepção muito menor do tamanho do que significa esse processo e que, normalmente, essa informação vem sendo negada. Nós não falamos simplesmente da ruptura de uma barragem, nós falamos da ruptura de um complexo minerário, porque nós tivemos a ruptura da barragem de Fundão, nós tivemos também uma série de rachaduras na barragem de Santarém, que, como muitas e muitos sabem, jamais deveria ser construída daquela forma, havia vários laudos que não recomendavam que fosse feito, que a construção fosse feita dessa forma e ainda acoplando as duas barragens e ainda nós temos que entender que grande parte dos resíduos pulou para dentro, entrou na barragem de Santarém e aí, então, foi diluído, causando, tornando-se, uma quantidade muito maior de resíduos revolvidos e esses resíduos revolvidos com, justamente, por terem sido liquefeitos dentro de Santarém, eles tiveram muito mais força e conseguiram, então, levar aquilo que nós podemos entender como, de alguma forma, abraçar muitos materiais e muitos resíduos que estavam às margens dos rios, não apenas do rio, mas dos rios e que estavam no território. Por que nós precisamos entender isso muito bem? Primeiro, porque a própria fundão, a barragem de fundão, era uma barragem que já estava extraordinariamente comprometida, e a gente pode discutir isso muito, falar, por exemplo, falar cientificamente, mas o fato é que, havendo água ali e havendo um aumento constante dos materiais que estavam sendo colocados ali naquele local, o que acontecia era que esses materiais, obviamente, isso eu vou dizer para vocês, meus alunos de engenharia ou de arquitetura ou os alunos ainda em início de período sabem que esse alteamento, quer dizer, esse acúmulo de materiais mais essa água, que isso aí não poderia ficar onde estava sem que houvesse um desastre. Além disso, há muitos e muitos laudos, muitos laudos que comprovam que aquele monstro não poderia ficar ali sem causar o que causou. Só que a comunidade não sabia. As pessoas dizem, grande parte das pessoas, quem daqui sabia que, em cima das suas cabeças, ou, por exemplo, que uma barragem sendo rompida em Mariana poderia chegar ao Baixo Guandu. Quem sabia disso? Não sabiam disso. Então, e essa falta de informação vem sendo ocorre no dia a dia. Por isso é que é importante entender, primeiro, nós não estamos falando simplesmente de um pouco de lama que correu dentro de um rio. Nós estamos falando de uma grande quantidade de lama que acabou levando todo tipo de contaminantes que pudessem existir nas margens do rio e por toda aquela região abaixo. Além disso, e é muito importante também que vocês entendam isso com bastante precisão, é que, muitas vezes, principalmente a Renova, nos diz, olha, mas a nossa lama é inerte, só foi arrebentada um pouco ali, voltou aqui meu slide, então, eu só vou contar para vocês. além de arrebentar aquilo tudo, o que mais foi arrebentado? Foi arrebentado também bicas com muita água e com uma quantidade enorme de material contaminante ali naquela região. Então, nós não estamos falando de algo que seja simplesmente vulgar. Além disso, principalmente para quem vive depois de Candonga, como vocês sabem, também foi arrebentada Candongas e Candongas continua, assim como o Fundão, hoje, eliminando rejeito. Isso significa que nós temos um processo de eliminação permanente de rejeito para o Rio Doce, seja de Fundão, seja ali de Candonga. Então, o que acontece? esses resíduos todos. Eu tenho um senhor que muitas vezes chora, ele fala para mim, olha, a senhora não faz ideia, eu tenho pavor de pensar que eu tinha tanto randap guardado no meu quintal. Por quê? Porque todos aqueles elementos contaminantes que já estavam no solo, porque essa é uma região de mineração, imaginem vocês, mineração desde o século XVIII, todo esse material que estava lá foi o quê? Foi revolvido. E esse material revolvido juntou-se ao que já havia naquela unidade que era Fundão e em Santarém também e depois em Bicas. O que é que significa isso? Isso significa que nós temos além, e olha, eu falo isso depois de muitos estudos, nós temos nos debruçado dia e noite um grupo enorme de não só pessoas da UFOP, como uma rede de cientistas do Brasil e do exterior também, para observar e para entender ponto a ponto o que acontece nessa área da bacia. E, primeiro, nós encontramos uma quantidade muito grande de contaminantes e uma quantidade de contaminantes que não é igual em todo lugar. Um quintal que nós pesquisamos desde 2015 em Barra Longa é diferente do quintal da vizinha, às vezes, justamente porque, além de todos os contaminantes que estão lá, nós temos também esses novos contaminantes que chegaram. isso quebra uma discussão desonesta que vem sendo feita, que é aquela história do nexo causal em relação aos resíduos. Por quê? Claro que tinha muito resíduo na região, é óbvio, só que esses muitos resíduos estavam lá de alguma forma acomodados. Aí, o que aconteceu com eles? Estava todo mundo quietinho lá no seu lugar. Vem esse monte de outros resíduos revolvidos. O que acontece com o arsênio ou o mercúrio ou até mesmo, a gente pode falar em outros metais que, às vezes, não são, não eram dali, mas que chegaram ali, o chumbo. O que acontece quando vem toda essa lama revolvendo? O que acontece com aquele agrotóxico que tinha num quintal e tudo mais? Mistura tudo e tem uma coisa muito séria nessa área, que é o seguinte, como é que o elemento tóxico fica tóxico? Enquanto o mercúrio está lá sozinho, ele não é um problema. mas, quando esses elementos encontram vida, eles ganham vida. E onde é que eles encontram vida? No solo, na água, no ar, e eles ganham vida. Quando ele ganha vida, o que ele faz? Ele começa a transformar os organismos nos quais eles ganham vida. Pode ajudar e pode piorar. Se a gente não tiver ferro, a gente tem o quê? Anemia. Mas, se tiver ferro demais, vai ter uma série de outros problemas. A gente precisa ter níquel, mas, se a gente tiver níquel demais, vai ter uma série de outros problemas. Fora isso, esses elementos são muito, muito interessantes. porque depende de com quem eles estão juntos, eles criam uma série de outros problemas. E isso não é dito para vocês com frequência. Então, o que a gente estudou? Dá para ver ali um pouquinho? É bom olhar ali? A gente viu como é que acabar com a mata, acabar com o rio, valoriza a presença desses elementos tóxicos. E aí, todas e todos nós estamos, todo mundo que estuda isso está muito preocupado, porque, normalmente, vocês vão encontrar, por exemplo, várias pessoas dizendo, não, não tem problema. Aquela tabelinha ali mostra que tem muito problema. Tudo que está vermelho ali são elementos químicos que estão acima do nível e que causam uma série de problemas. Ferida, coceira, perda de cabelo e pode chegar a extremos, a doenças muito sérias, como, por exemplo, o excesso de mercúrio causar pênfigo ou fogo selvagem. Como é que a gente começou essa pesquisa? Nós começamos essa pesquisa em 2015 quando a gente viu que algumas pessoas estavam adoecendo. Foi o adoecimento das pessoas que fez com que a gente começasse a pesquisa antes, inclusive, de sermos chamados pelos atingidos e pelas atingidas. e são números muito elevados. Em alguns lugares, principalmente, a contaminação do solo, a gente mostra ali, Barralonga e Mariana, onde a gente fez as pesquisas. Esses são números muito altos que, quando vocês chegam e falam para a Renova, o que a Renova diz para vocês? Diz para vocês que pode entrar no rio, pode tomar o leite, é inerte, não é? Fala que é inerte, inerte quer dizer que não faz nada. Claro que qualquer elemento pode ser inerte, inerte se ele está na casa dele, mas, se de repente ele foi totalmente revolvido, ele vai para outros cantos. Então, é muito... E outra questão muito importante, essa é, eu considero criminosa, que é a péssima engenharia que foi realizada. Olha, em Barralonga, por exemplo, jogaram melaço no chão para conter poeira. Gente, o que acontece quando você joga melaço no chão? Dá um monte de mosquito, houve um surto enorme, enorme de doenças. Fora isso, o que é muito importante e muito perigoso é a forma como vem sendo feito, vem sendo construído aquele deserto verde. O que é aquele deserto verde? não tem um monte de lugar que tinha resíduo, que tinha rejeito e esses rejeitos foram cobertos com umas plantinhas verdes? Foi ou não foi? Então, vocês sabiam que tem muito problema, isso causa muito problema. Primeiro, um problema é, essas plantas não são da região, quem planta sabe muito bem. e os relatos que a gente tem é que onde nascem essas plantas desse coquetel, o que acontece? O solo fica praticamente infértil e outras coisas não nascem ali. Fora isso, há uma outra questão muito séria, é que, às vezes, essas plantas são colocadas lá para quê? Principalmente na última figura que a gente vê ali embaixo, eu sei que estou encerrando, essas plantas são colocadas ali para absorver os metais pesados. Só que, se ela não for retirada a tempo, ela vai secar naquele chão e esses metais vão ser distribuídos por todo canto. Isso se chama bioacumulação. Então, o leite, a gente encontra muitos metais no leite e, por último, houve uma outra questão dramática, que é o péssimo manejo dos rejeitos. Os rejeitos foram retirados de determinados lugares, levados para outros, comprometendo a qualidade do ar de forma dramática, como a gente pode mostrar, tanto em Barralonga quanto Mariana, mas, principalmente, fazendo um processo que acaba aumentando a contaminação, faz com que a gente encontre, inclusive no leite, no leite, uma série desses elementos, são chamados metais pesados, e, além disso, num processo dramático de racismo ambiental. Nós fizemos um levantamento criteriosíssimo, a gente vê naqueles mapas, onde, normalmente, e com muita frequência, os rejeitos foram retirados de uma região mais nobre ou de uma região considerada, uma região de pessoas que merecem o atendimento e foram levados para lugares onde moram pobres, negros, indígenas, pessoas excluídas e cotidianamente martirizadas, mais ainda, nesses processos. O que acontece com a prática do racismo ambiental? O racismo ambiental cria um processo seletivo de adoecimento, inclusive. Ele cria um processo seletivo de aquecimento da temperatura do solo, porque onde tem mais rejeito, você tem mais aquecimento do solo. Com isso, além do crime do racismo, além de todos os outros crimes que são comprometidos, nós ainda aumentamos o crime contra idosos e contra crianças. nós não, porque nós não fazemos isso. Isso, obviamente, a fundação responsável por assegurar bem viver e bem estar para as comunidades atingidas, que, na verdade, acabam por tornar mais vulneráveis, mais excluídas e, principalmente, por empobrecer economicamente, isso em todas as pesquisas que fizemos, empobrecer economicamente as pessoas e acabar com a sua qualidade de vida também, no que diz respeito ao uso do seu tempo. O uso do tempo no Brasil é quantificado e estudado pelo IBGE e, quando nós estudamos o que virou a vida das pessoas, é algo lastimável. namorar não existe, vida pessoal reduzida a quase nada. A obrigatoriedade da militância, ser militante, é escolha individual das pessoas. As pessoas devem escolher se elas querem ou não ser militantes. E as pessoas são obrigadas a participar de reunião, 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 militar, 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 sem ter a informação necessária para isso. Então, para encerrar realmente, eu quero lembrar que o Brasil, que essa fundação, com sua prática, leva o Brasil a descumprir acordos internacionais extraordinariamente relevantes, os acordos de combate ao racismo, de combate à desigualdade da mulher de forma escancarada, descumprir a convenção muito importante da diversidade biológica e descumprir a convenção do patrimônio natural. Portanto, faz um desserviço à nação, um desserviço aos filhos da nação, que somos nós, e um desserviço também ao Estado brasileiro. Então, é fundamental que haja um acompanhamento científico, criterioso, independente. Os cientistas brasileiros, as cientistas brasileiras, os pesquisadores brasileiros têm medo de falar. A minha equipe não queria que eu viesse aqui, porque diziam que eu estava me expondo, porque, nas universidades, a pressão é muito grande para que a gente ceda aos recursos. Nós, das universidades públicas, eu sei que tem outros colegas e muitos colegas que estão fazendo trabalho com a mesma consequência que nós estamos fazendo, nós estamos pesquisando com nada, quase sem recursos, a pesquisa é muito cara, para comprar um litro de um ácido, por exemplo, que eu preciso para digerir material, geralmente tem que passar chapéu, etc., etc. Mas, mas, é obrigação dos pesquisadores e das pesquisadoras brasileiras se engajarem neste processo, porque, senão, nós teremos uma série de doenças absolutamente proliferizadas por toda essa região, e agora com Brumadinho e muitas outras áreas. Então, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, sendo eu uma filha das escolas públicas, de servir essa comunidade com o meu conhecimento. Obrigada. A pesquisadora e a professora Dulce, nós vamos ouvir uma breve saudação à deputada Andréa de Jesus, ela é co-presidente também da nossa Comissão de Direitos Humanos. Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Boa tarde à mesa. Agradecer à presidenta, na pessoa da presidenta, cumprimentar os demais da mesa. A autora desse requerimento, parabéns pela audiência, extremamente importante nesse momento em que a Casa vem discutindo de forma muito intensa na CPI da mineração e, principalmente, em relação às violências praticadas pelas empresas de mineração, de ter o povo aqui acompanhando com a gente e ajudando nessas denúncias. Eu sei que a audiência hoje é para discutir a atuação da Renova e, infelizmente, a experiência que eu tive com a empresa também não foi positiva. No mês passado, estiveram aqui em Minas Gerais 50 pescadores que viajaram uma noite inteira para encontrar com a Renova, para dizer que, depois de três anos, eles estão sem trabalhar, sem condições de comer, manter a família, e aí tem um cadastro online, um número 0800 para ligar, mas, infelizmente, a empresa não atendeu a demanda desses pescadores. e a forma como eu fui recebida precisava trazer nesse momento para denunciar a deputada Beatriz e presidente da comissão, porque a empresa tentou cercear a minha entrada dizendo que era um espaço privado e que, por isso, não cabia a presença de um deputado na empresa para entender por que os pescadores estavam lá mais de dez horas para conseguir atendimento. A empresa informou que estaria fazendo recadastramento, que houve um erro no sistema, um erro que manteve os pescadores há mais de três anos sem nenhum atendimento por parte da Renova, e ela argumenta de que era um espaço privado, mas, depois, ela solta uma nota dizendo que é uma empresa de direito público, mas que presta serviço, direito privado, mas que presta serviço público. ela acaba assumindo o papel do Estado, isso é inadmissível, as empresas mineradoras, além de violar as pessoas, ainda assumem o lugar do Estado na hora de reparar o dano, então, quer dizer, ela continua violando as pessoas e usando o dinheiro que deveria ser de indenização, de reparação do dano, para dar manutenção a um prédio luxuoso aqui em Belo Horizonte. É assim, nós, como parlamentares, assumimos o papel de fiscalizar, estive lá presente, mas é extremamente importante que, nessa audiência, a gente reconheça o erro histórico que foi permitir que se criasse uma empresa que terceirizasse o dano e que a própria réu assumisse o papel de reparar quando deveria ser o próprio Estado, Ministério Público e Defensoria. Mas, de fato, conversando hoje de centro com a Defensoria Pública, há, sim, um compromisso da Defensoria e do Ministério Público que isso não volte a acontecer. Já que estive hoje com a ADEF, que é a Associação de Defensores Públicos de Minas Gerais, e eles têm trabalhado para que fossem os atingidos pelo rompimento da barragem Brumadinho, que eles fossem de imediato sejam indenizados, já tem um... Foi homologado uma decisão essa semana e o objetivo é isso, é não deixar que mais um crime praticado pela mineração vá para a mão da renova ou de empresas ou de fundação criada pela própria violadora para resolver e aí, se isso não for real, a gente avança também para cobrar da Defensoria e do Ministério Público uma outra atuação que não seja colocar de novo a mão dos trabalhadores e as vítimas de novo refém das mineradoras para resolver um problema ambiental e um problema contra a vida que está na mão dela. então, vou seguir aqui, eu acho que eu vi na audiência também para ouvir as pessoas, queria fazer uma saudação rápida, mas também dizendo da minha preocupação em manter de novo as pessoas vítimas na mão de uma empresa que está pegando o dinheiro da indenização para manter luxos, manter de fachada uma mediação que deveria ser assumida pelo Estado. e seguimos aí em luta com as ocupações, com os pescadores, com os ribeirinhos, com as comunidades tradicionais que continuam sendo ameaçadas por empreendimento que nem sequer as houve. Foi o resultado da nossa audiência ontem que vieram comunidades tradicionais do Cerro para dizer nessa casa que mais uma vez estão sendo colocadas de fora do processo de ampliação da mineração quando nesse momento ela deveria estar se reduzindo porque ela é uma ameaça ao nosso Estado. Obrigada. Obrigada, deputada André de Jesus. Como nós... Pois não. Concedo a palavra ao doutor Helder. É, porque aí... Então, vamos lá. Como nós temos coro nessa audiência, a gente tem mais dois requerimentos frutos do debate e a gente queria aproveitar e aprová-lo. Primeiro requerimento ao excelentismo, senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, Beatriz Serqueira, requer de vossa senhoria nos termos do artigo 100 do Regimento Interno que seja realizada a audiência pública para debater e apresentar o trabalho realizado pelo Poemas do Levantamento de Informações sobre Vale, Mina do Córrego do Feijão, o processo de licenciamento, os impactos do rompimento, os apontamentos de algumas recomendações para diminuição dos riscos de novos crimes na mineração, bem como as violações de direitos humanos dos processos de mineração no Estado de Minas Gerais. Deputada Beatriz Serqueira, em votação, requerimento. em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O segundo requerimento, a gente pode considerar que a deputada Andréa de Jesus vai assinar conosco, só poderia ler para aprovar. As deputadas e o deputado que subscrevem requer de vossa senhoria nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado à representação do Estado de Minas Gerais no Comitê Interfederativo da Fundação Renova, pedido de informações sobre os critérios e valores de contratação de caminhões pipa que levam e distribuem água nos municípios de Itu... 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 Itueta. Itueta. Deu um trava na língua aqui. Itueta, Resplendor e Aimorés, orçamento detalhado destinado à remuneração dos trabalhadores e prestadores de serviços permanentes contratados pela Fundação Renova. Orçamento destinado à manutenção ordinária da Fundação Renova, discriminando gastos com aluguel e afins e excluindo os gastos destinados à implementação dos 17 programas socioambientais e dos 21 programas socioeconômicos previstos no termo de transação e ajustamento de conduta TETAC que deu origem à Fundação. Requer que esclareça nessa solicitação que ela tem fulcro nas discussões ocorridas na 15ª reunião extraordinária desta comissão, audiência pública realizada em 3 de maio de 2019, com a finalidade de debater os impactos das violações de direitos humanos nos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da Fundação Renova neste município. Subscreve a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Leninha, a deputada André Quintão, Celise Laviola e Andréa de Jesus. Em votação, requerimento, o deputado e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pelo andar da hora, meio-dia e 41, nós vamos suspender essa audiência e ela retoma às 13h45 para ouvirmos os demais convidados e os inscritos para o grande plenário. Na parte da tarde, eu tenho que retornar para a minha atividade no interior, eu não poderei estar presente nessa audiência. A Beatriz Serqueira, a deputada André, os que permanecerem aqui darão continuidade a ouvir os convidados e convidadas que restam e ouvir também do plenário. A todos vocês, muito obrigada. Espero retomar às 13h45 aqui neste plenário. Pela ordem, presidente. Pela ordem, a palavra da deputada Beatriz Serqueira. É só mais uma vez, eu não entendo o microfone que é baixinho, é só mais uma vez, agradecê-la pela disponibilidade militante para que possamos fazer essa grande audiência pública que nós estamos realizando. Obrigada, presidenta. Obrigada. Estamos juntos na luta. Obrigada. Estão reabertos os trabalhos, a presidência prorroga os trabalhos dessa comissão por mais duas horas. Os trabalhos estão suspensos. no seminário, vamos dizer assim, de avaliação popular da Renova, que esse é o objetivo, avaliação sobre o olhar da população em relação à atuação da Renova. No primeiro momento, antes do almoço, para aqueles que nos acompanham pelo YouTube e agora pela TV Assembleia, nós já ouvimos o Hélder Magno, que é procurador regional dos direitos do cidadão da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Já ouvimos o José de Barros, que está aqui ao meu lado esquerdo, que é prefeito do município de Baixo Gandu. Ouvimos o Guilherme, que é promotor de justiça da segunda promotoria de justiça da comarca de Mariana. Rogério Correia, deputado federal. Já ouvimos a Cecília Ribeiro, que é assessora técnica da Caritas, o Tiago Alves, integrante da Coordenação Estadual do MAB, a professora e pesquisadora Dulce, da Universidade Federal de Ouro Preto. Ouvimos também a Simone, que é membro da Comissão de Atingidos de Barra Longa. Então, ouvimos todos esses convidados no período da manhã. Também estiveram conosco aqui a presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Leninha, a vice-presidenta deputada Andréia de Jesus, o deputado estadual André Quintão, que também é relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura o crime cometido em Brumadinho, com o rompimento da barragem de Córrego do Feijão. E a proposta agora, então, é nós darmos continuidade aos nossos trabalhos de avaliação da Renova. Lembrando que estes trabalhos subsidiarão, essa audiência também subsidiará, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque a Renova será convocada na CPI. Então, tudo aquilo que nós produzirmos aqui, nós teremos condições também de ajudar nos trabalhos da comissão. Nós também já aprovamos os requerimentos no período da manhã. Se nós tivermos algum outro requerimento, ele será elaborado, mas não será votado na tarde de hoje, porque, para a votação, nós precisamos sempre de ter três deputados presentes, que é o quórum mínimo de votação. Mas não se preocupem. Os requerimentos elaborados em uma audiência são remetidos à próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, que acontecerá na próxima quarta-feira. Então, nós vamos dar continuidade agora, ouvindo os demais convidados, a quem nós agradecemos a gentileza de continuarem conosco nessa dinâmica que nós elaboramos aqui. Eu quero registrar que o que nós estamos fazendo é inédito, para não dizer histórico. Eu não conheço muitos lugares que fizeram esse processo coletivo, e, a partir das pessoas, sem interferências, um processo de escuta e de avaliação após o crime da Vale, Samarco e BHP em Mariana. Então, nós estamos aqui atuando com muita autonomia e ouvindo as pessoas que, de fato, precisam ser ouvidas, tanto aqueles que estão convidados nessa mesa como os demais convidados que estão aqui no plenário, muitos dos quais viajaram a noite inteira. Não é, gente? Teve gente aqui que passou a noite na estrada para contar sobre a sua realidade. Nós vamos continuar com a dinâmica de até dez minutos, para que nós tenhamos condições de ouvir não só o conjunto dos convidados da mesa, mas os nossos convidados que estão aqui no plenário. Nós poderíamos conversar com você, Marta? Sim. Então, nós vamos agora ouvir a Marta de Freitas. A Marta é coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora. Marta, seja bem-vinda. É um prazer enorme tê-la conosco aqui nessa audiência pública. Nós nos encontramos muitas vezes. A Marta foi uma das primeiras que nos alertou sobre o adoecimento, inclusive dos bombeiros, que atuaram lá em Mariana. aquelas situações que ficam invisibilizadas ou silenciadas. Então, seja muito bem-vinda, Marta. A palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Mesa. Obrigada pelo convite. Eu vou falar de onde eu venho. Eu venho da saúde do trabalhador. E já vou começar criando duas polêmicas, porque eu acho que faltou três palavrinhas no nome dessa CPI. Vale, Samarco e BHP. Nós não podemos botar só a Renova. A Renova é a terceirização do crime. Eu passei para a Renova a culpabilização de três grandes empresas que matam pessoas, matam a Rio, matam a gente. Então, ela tem que vir. A gente, o tempo todo, quando fala a Renova, eu acho que a gente tem que colocar as outras três palavrinhas na questão. Vou também ser polêmica. Muitos de vocês, e quem me antecedeu, o doutor Guilherme, fala que não foi um acidente. Foi um acidente, sim. Foi um acidente de trabalho. Foi um acidente causado pela má gestão da empresa. Causado por opção do lucro. E aí, preciso a gente entender que é um acidente do trabalho. Porque acidente do trabalho não é como a própria palavra diz de acidente. Acidente é previsível, prevenível, e poderia ter sido evitado. Quando eles começaram, o acidente, o rompimento de fundão, não ocorreu em 2015. Ele começou em 2008, conforme comprova o relatório do Ministério do Trabalho. Quando fizeram um projeto e não seguiram o projeto. Quando tiveram que aceitar rejeito da Vale e tantas outras aberrações que aconteceram naquele espaço. Como agora também, em Brumadinho. Então, é um acidente de trabalho. E o acidente de trabalho ampliado, ele é também criminoso. Porque já que é uma opção, no caso, foi uma opção da gestão de continuar produzindo. Basta comparar as duas barragens, gente. Apesar da barbaridade do crime de Brumadinho, a barragem de Brumadinho foi construída na década de 1970. A da Samarco foi construída agora, nessa década, nesse século. E ela tinha quase cinco vezes mais, mais de cinco vezes mais de rejeito. A ganância de produzir, produzir, é que rompeu aquela barragem. E que nos coloca todos como vítimas. Um acidente ampliado, ele tem consequências. Ele é um acidente que ocorre dentro das instalações de uma empresa, de uma organização, e extrapola, vai para o meio ambiente como um todo, causando acidentes de desastres, e gerando danos, tanto para os trabalhadores, como para a comunidade impactada por aquele desastre, de imediato, a médio e longo prazo. E é isso que nós estamos vivendo agora, no caso da Samarco, Vale e BHP. São acidentes que atingiram trabalhadores, atingiram moradores, atingiram o meio ambiente e tantos outros. Vários de vocês, escutando a fala de vários de vocês, e com certeza vocês vão levantar, a questão de excluir a palavra trabalho. Inclusive, essa casa aqui, nós tivemos briga para poder incluir no relatório final da comissão de barragem a palavra trabalho. Um capítulo, um item sobre trabalho. A invisibilidade do trabalho nesse acidente é que leva, inclusive, a Samarco não reconhecer os direitos seus. A Renova não reconhecer. Nós precisamos dar visibilidade aos trabalhadores ao longo de toda a bacia. A saúde da população atingida, em especial dos trabalhadores, que estavam lá no primeiro momento, e depois toda a bacia que foi atingida, ela continua sendo deteriorada, ela continua não tendo nenhuma questão. Quando eu falo que é importante a gente reconhecer que um acidente de trabalho, e que é um acidente provocado criminosamente pela ganância do lucro, é importante a gente lembrar o que vive Minas Gerais hoje, gente. Minas Gerais hoje vive um terrorismo de barragem, vive deslocando as populações, são mais de 20 mil pessoas que estão fora das suas casas, retiradas à noite por uma sirene. Eu não quero sirene, eu quero é barragem segura, se é que tem, porque barragem amontante, ela estoura a qualquer tempo. E é importante a gente lembrar de uma outra coisa, que ninguém falou mais, nem aqui. As barragens da Samarco, Vale e BHP, ainda estão lá. Fundão desceu, mas ainda tem parte de Santarém e tem parte de Germano, e Germano inteira. Germano tem muito mais rejeito. A lama continua descendo nos rios, impactando toda a população da bacia, o meio ambiente, mas eu tenho Germano. Como é que anda Germano? Será que alguém sabe como é que anda? Logo no início, teve vários alarmes, choveu, tirava todo mundo que estava trabalhando, teve trabalhadores lá, parte do trabalho foi feita com a distância, e hoje? Ninguém mais fala. Eu tenho uma barragem lá, que está na cabeça de todos nós que estamos na bacia. Então, eu tenho que saber como anda Germano. Como é que anda isso? Porque só se fala que a mina vai retornar, que tem condição, que vai usar uma cava, mas não se fala da situação da barragemã de Germano. Nós somos hoje mais de 20 mil pessoas fora de casa, retiradas à noite, a qualquer custo, e sem depois nenhum amparo, provocados em Nova Lima, macacos, barão de cocais, Itabirito, mas existem outros, como Congonhas, tem 15 mil pessoas debaixo da única barragem urbana do Brasil, do mundo. Existe hoje Conceição do Mato Dentro e tantas outras barragens, e nós vivemos hoje um terrorismo de barragem, e esqueceram que também a população atingida pelo rompimento de fundão também está exposta a essa questão. A outra questão que nós temos que desmistificar, que não é barragem amontante, é uma bomba atômica, é uma bomba que vai estourar a qualquer hora. Não existe hoje, na engenharia, nenhum projeto 100% de garantia de segurança que descomissionar essa barragem, ela estará segura. Então, nós temos que estar alerta. Não existe hoje essa tecnologia. Ainda não desenvolvemos. E também barragem amontante. A amontante é a mais perigosa, é a mais barata e preferida pelas empresas. Mas barragem amontante causa dano e mata também. O Ministério do Trabalho, há uns 15 dias atrás, interditou a barragem de Maravilha 2, Itabirito, que é uma barragem, não é uma barragem amontante, é uma barragem amontante. Então, nós temos que pensar essa questão. Falando da saúde, todos nós aqui vivemos, eu, na época, enquanto gestora da Secretaria de Saúde do Trabalho, na Diretoria de Saúde do Trabalhador, e vocês na pele, muito mais do que eu, vivemos trauma, lesões, vivemos fratura, vimos intoxicações, agonia de achar os corpos, principalmente os dois últimos que morreram. Mas há dados que a gente precisa levantar. E aí a gente vai achar o dedinho da Renova. No relatório da Força-Tarefa, aponta dois dados que ninguém explica, e ninguém diz como são. Houve 266 pessoas feridas em Mariana e Barralonga. seis foram de Mariana, que foi o Kaique, aquele menino de 4 anos, a Priscila, o Romeu, que era funcionário dessa marca, e mais três. Como eles estão hoje? Como está a saúde deles? E os 250 que sofreram acidente, que feriram em Barralonga? Quem são? Como estão? Sumiram, gente. Nós tivemos, nesse período, 280 pessoas que adoeceram, a maioria em Barralonga, que tiveram agravamento, a pressão subiu, crises de diabetes, hipertensão, diabetes e outros. Como estão essas pessoas? Isso foi de imediato, e nós esquecemos desse pessoal que sofreu logo do início essa questão. Como ficou aquelas pessoas que conviveram, que viveram no socorro? Não só os bombeiros. Os bombeiros é fácil, nós achamos os bombeiros. Eu só tenho a lista de 48 giperos. Os outros que se envolveram, de solidários que ajudaram, tanto no resgate de pessoas, de ajuda humanitária, como no resgate de animais, ninguém sabe onde é que está e como eles estão. E nós vamos ver. Tivemos aborto. Não podemos esquecer do bebê da Priscila, que não foi reconhecido até hoje. Mas quantos outros abortos que tivemos que não tiveram nesse período do imediato pós? AVC. Nós tivemos várias pessoas que tiveram AVC, como tiveram agora em Brumadinho, e não tiveram, tiveram derrame, e que não apareceu, infarto. Um sofrimento mental, inicialmente, como angústia, uma ansiedade, uma insegurança, que caminha hoje para uma depressão, como foi falado aqui, o caso de Baixo Guandu, mas é de toda a bacia, de depressão profunda que vem causando. A curto prazo, logo depois das primeiras semanas, nós começamos a detectar crianças em Barra Longa, da creche, com feridas na pele, e, um ano depois, toda a bacia do Rio Doce tinha as mesmas feridas, provocada pela aquela lama, entre aspas, inerte, que nunca foi inerte. Ela tem vários elementos químicos, inclusive a amina, que é uma substância carcinogênica que é usada no processo de mineração. E isso, até hoje, não apareceu. Nós tivemos hepatite, tivemos dengue, Barra Longa, é muito sintomático isso, uma cidade que teve, um ano antes, cinco casos de dengue importados, que eram de moradores, mas que estavam fora. Nós tivemos mais de 400 casos de dengue, entre final de 2015 e 2016. Nós tivemos infecção, dermatose, doenças crônicas sem controle, foram vários casos, infartos e morte de idosos. Esse é um outro dado que nós temos que levantar. Idosos morrem. A probabilidade de eu morrer mais velho, de estar mais velho e morrer, é muito maior. Mas o sentimento que eu tenho no andar, no conversar com o pessoal dos atingidos, é que o número de idosos que estão morrendo na bacia do Rio Doce é muito acima da média do que a média nacional, a média local. São pessoas que estão morrendo. Intoxicação de metais pesados. Já aparece em Barra Longa, já aparecem aquelas feridas, aquelas lesões na pele, já são consequência dessa intoxicação. E a média e longo prazo? Nós estamos, no caso, entrando, no caso do crime da Vale, Samarco e BHP, nós estamos entrando já no médio prazo. Vamos ter vários casos. agravamentos, doenças, há sofrimento mental que assola todo mundo. Silicose a longo prazo. Os trabalhadores que viveram, que mexeram na remoção da lama, na poeira, a população que ficou exposta à poeira, provavelmente nós vamos ser o primeiro país a registrar casos de silicose urbana, porque o pessoal ficou exposta à poeira, de sílica, o tempo todo, com a movimentação de caminhão para lá e para cá, com a poeira. Então, é outra questão que nós temos que levar. E aí tem uma coisa que também precisamos levantar, cânceres. A longo prazo, e esse longo prazo não é tão longo assim, como nós estamos vivendo hoje, depois da Sorris Gêmeos dos Estados Unidos, observando os casos, os relatos, os cânceres que vão vir. Das mais variadas formas, mas eles terão algo em comum. São mais ou menos os mesmos tipos de câncer que vão afetar toda a população da Bacia do Rio Doce. É preciso criar um sistema de prevenção, de controle e de vigilância disso. Uso de droga, uso de álcool. Havia locais que não tinha nada, mal tinha uma maconhazinha, olha lá. Agora você tem crack, você tem cocaína, você tem várias outras substâncias, levadas, inclusive, infelizmente, pelos nossos companheiros, das empreiteiras que vão trabalhar nessas cidades. Então, essa é uma outra questão para a gente pensar. E os acidentes de trabalho, os acidentes que ocorreram com os veículos da Samar, que mataram pessoas ao longo do local que eles estavam trabalhando. A gente tem que pensar nisso, e pensar nesse dano, principalmente mental. Talvez hoje seja a maior causa de sofrimento e de adoecimento da população toda, é o sofrimento mental e suicídio. Nós estamos vivendo agora, depois de dez anos, mais ou menos dez anos, da Boate Kiss, cinco anos da Boate Kiss, nós estamos vivendo um número imenso de pais, mães, de pais, irmãos, suicidando porque perderam seus irmãos na Boate Kiss. O desamparo, a falta de apoio. Então, é preciso tratar disso, não da forma que a Samarco tratou, da forma que ela tratou de ir lá perguntar e, se você falasse com outra pessoa, você estava excluído do seu cartãozinho. Foi assim que ela tratou o sofrimento mental daquele primeiro momento da angústia e do negócio. E trata até hoje dessa forma. Então, a gente tem que pensar nisso. A questão dos suicídios, os cânceres das torres gêmeas, nós temos vários casos hoje relatados, cânceres de boca de pessoas que estiveram expostas àquela poeira lá das torres gêmeas. E nós, gente? Quem é que está analisando isso? Renova. A Renova, ela ganhou, no TETAC que foi feito, ela usurpou as competências e diretrizes do SUS. E coube a Câmara Técnica de Saúde fiscalizar o que ela vai fazer. São competências legais, constitucionais do SUS. E foi feito no TETAC, isso passou a ser competência da Renova. A Renova é, na verdade, a terceirização do crime, de tirar a responsabilidade das três empresas, por isso que eu digo que a gente não pode esquecer. E é ela que hoje controla todo, fazendo os estudos epidemiológicos, que é obrigação do Estado, é obrigação da União, do Ministério da Saúde, das secretarias de Saúde municipais e estaduais, fazer a vigilância da população exposta a esse crime causado pelas mineradoras. E quem faz isso hoje é a Renova. É ela que está aí, fazendo, cuidando da água, é ela que faz as análises, e aí a gente tem que discutir, porque quando você pega análise, feita inclusive por organismos sérios, órgãos sérios, a água está boa. Só que essa água está boa para um padrão que não é um padrão, não é para um local que sofreu esse impacto, essa contaminação. Então fica a gente discutindo, mas a água está ruim? E o pessoal fala assim, não, mas eu estou aqui. Nós precisamos discutir um novo tipo de análise de água para os locais que sofreram o que sofreu a bacia do Rio Doce. É isso que nós temos que discutir. E não deixar a Renova fazer as análises. Porque ela faz e faz as análises. Ela sabe de que nós estamos adoecendo? A quantidade de doenças. Deus, no primeiro momento em que continua, de doenças hídricas, de doenças gástricas, ao longo da bacia e a água está boa. Pergunta se eles bebem água. Eles bebem água mineral. Essa é uma coisa para a gente pensar. Essa é uma outra questão. Uma outra pergunta que fica é por que enterraram os animais tão rápido? A gente sabia que os animais tinham morrido, mas que já estavam enterrados. Os animais seriam os primeiros parâmetros, controles do que é que estavam morrendo. E a gente, quando sabíamos que o animal tinha morrido, já estava enterrado. Eles não viabilizaram e não permitiram, principalmente Mariana, que fizesse todo um controle, uma análise de que é que esses animais morreram. Se tivéssemos feito lá, provavelmente agora nós estaríamos aí sabendo de que é que vem as desgraças que vêm por aí na frente. Há um descuido com a saúde, com a vulnerabilidade da população de propósito. E há todo um desrespeito ao trabalho. Se eu não valorizar o trabalho, como diz o nosso querido Papa Francisco, trabalho é dignidade, trabalho é amor. Quando ela tira o trabalho, quando ela não reconhece que a gente trabalha, ela tira a nossa dignidade. Então, a valorização do trabalho, de todos nós que trabalhamos e que tínhamos trabalho, que vivíamos decentemente com o pão nosso de cada dia, com o suor do nosso rosto, tem que ser valorizado. Porque é aí que nós vamos pegar essa renova, que de nova não tem nada. A gente precisa pensar o que é que está sendo feito. Existem 10, 11 câmeras técnicas da saúde, do meio ambiente, e essas câmeras, gente, é como foi dito aqui pelo nosso prefeito, de Baixo Bandu, hoje ganha assessorias de quadros maravilhosos que estão nos órgãos públicos, estaduais e federais e estaduais, para poder falar com a Renova como é que ela vai fazer melhor. Mas, mesmo falando como ela vai fazer, ela acaba sendo, ela não obedece. Como é o caso do SUS, da Câmara Técnica de Saúde, que ela não recomenda... Todas as recomendações que ela fez, todas as propostas de alternativa, inclusive para preservar a autonomia do SUS, foram rejeitadas pela CIF. É preciso chamar aqui todos os representantes de Minas Gerais que estão na CIF para vir aqui prestar esclarecimento e prestar conta. Porque eu sei de dias que teve membros mineiros que estavam na CIF, que estavam sendo, no dia que tinha a reunião da CIF, eles estavam lá na FIENG sendo manegiados no dia da indústria. O que eles estão fazendo? Eles estão nos defendendo? E o da bacia, como foi dito aqui? Nós precisamos garantir que quem está lá represente os nossos direitos. O direito da população mineira, capixaba, e hoje, por que não dizer do Brasil todo, porque até na Bahia já está contaminado. Nós precisamos garantir isso. Nós precisamos que as câmaras TEC, em especial aquelas que estão hoje ligadas à defesa, que estão ligadas à questão social, saúde, educação, cultura, que venham aqui e que prestem conta o que é que elas estão fazendo. Ou elas estão... E, principalmente, conhecendo algumas dessas pessoas que estão nas câmaras, quais são as dificuldades, os embaraços que elas têm diante da CIF, porque elas levam propostas decentes, reprovam a proposta da Renova e a CIF passa por cima, faz adendos e deixa passar do jeito que a Renova quer. A CIF, posso estar enganada, mas, do pouco que eu convivi na CIF, ela é mais um braço da Vale, BHP e da Renova. E da Samarco. Ela não é algo que defende a gente. Então, a gente precisava pensar. E aí, eu acho que, quando a gente fala... Nós estamos falando de um acidente. Infelizmente, Mariana não foi o primeiro. Só esse século, nós tivemos seis barragens que se romperam. Mais de 300 pessoas morreram em Minas Gerais. Mariana não foi a primeira. Antes disso, teve cinco. E Brumadinho não será a última. Se nós não mudarmos a legislação da mineração, se nós não tivermos controle popular da mineração, de ter o direito, inclusive, se eu quero ou não a mineração no meu território, vamos continuar refém da mineração, como é os municípios. Eu tenho usado o pessoal com quem eu milito, fala de mineração, minério dependente, município minério dependente. Em Minas Gerais, nós já descemos mais um degrau. Nós não somos municípios minério dependentes. Nós somos municípios escravos da mineração. Essa é uma outra questão para ser analisada. Se nós não mudarmos esse conceito, onde a população é soberana e diz se quer ou não a mineração no seu território, onde o controle das barragens não seja feito por aquele que aceita 30 moedas para poder dar um alvará dizendo que a barragem é segura, nós vimos agora, em Brumadinho, as empresas decentes que recusaram dar o alvará, dizer que a barragem era segura, foram trocadas por outras. É isso que está acontecendo. E agora, depois que ameaçaram, Minas Gerais inteiro vive uma situação de várias barragens inseguras, não porque elas ficaram inseguras agora, ou porque mudou o Congresso, elas já estavam. Só que agora os profissionais da engenharia, da qual eu faço parte da categoria, começaram a ficar mais espertos, porque vai descobrir que, no final, a dona Vale vai sair ilesa. Então, nós temos que pensar, gente, no controle popular, no controle da formação popular, de vigilância do adoecimento na bacia do Rio Doce. Porque, se nós não exigirmos, vai continuar a renova dizendo que o minério é inerte, vai continuar dizendo que nós não vamos adoecer, que é outra coisa que não. É isso. Nós vivemos muito isso ao longo de toda a bacia, de não dar todo o apoio. É preciso a gente ter, nesse Estado, uma discussão, aproveitando agora a CPI de Brumadinho, aproveitando essa CPI, nós temos que discutir que mineração que nós queremos no Estado de Minas Gerais e que controle nós queremos. Porque, se nós não discutirmos isso, vamos ter novas renovas na vida, vamos ter novas Samacos, nova Vale, nova BHP e tantas outras mineradoras fazendo o que bem entendem, votando e fazendo as leis que interessam a elas. E elegendo parlamentares, uma série de pessoas fazendo o que elas querem. agradeço a mesa e fico feliz de estar em uma mesa onde tem deputados sérios que não se renderam ao dinheiro da mineradora. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Marta, pela sua contribuição de sempre. Nós vamos ouvir agora a Tatiana Ribeiro, professora da UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais, Gepsa. Boa tarde a todas e todos os presentes, especialmente as pessoas atingidas aqui presentes. Agradeço o convite da deputada Beatriz Serqueira, que gentilmente nos deu a sua oportunidade de participar da audiência pública, essa audiência tão importante, então, na figura da deputada, cumprimentos demais deputados e deputadas presentes, representantes dos órgãos do sistema de justiça, aqui presentes também, representantes do Poder Executivo, integrantes do Movimento Atingidos por Barragens, também aqui presentes. A todos e todas, então, boa tarde. Além da nossa luta cotidiana, depois das 14 horas, a gente tem que lutar contra o sono também. Então, aqui eu inauguro, dou continuidade aos trabalhos, somando as lutas diárias, a luta contra o sono que se espalha aqui no auditório e alcança aqui quase todos. Bom, vamos lá, gente. Nesses três anos e meio, quase três anos e meio, que o Gepsa, o grupo ao qual eu integro, vem acompanhando os desdobramentos do desastre de Fundão, que é um desastre que a gente tem dificuldade até de nominar, porque a gente chama de desastre, mas ele não é um simples desastre, é um desastre causado por fatores tecnológicos e decisões políticas. É um desastre que a gente tem chamado de desastre sociotecnológico, mas que também é um crime. Então, é um crime da Samarco, é um desastre sociotecnológico, crime da Samarco, com repercussões ambientais em diversos lugares. Então, a gente tem dificuldade, eu lembro que quando foi produzido um livro com contribuições de diversas entidades, a gente ficou discutindo um tempão como é que ia chamar o livro, porque, para chamar Desastre no Vale do Rio Doce, Desastre de Mariana, sempre alguma coisa fica de fora, porque também não é um desastre de Mariana, é um desastre da Samarco, que teve repercussões em Mariana, em Barra Longa, não foi só no Rio Doce, foi no Rio Gualacho do Norte, Rio Carmo, Rio Doce. Então, a extensão, a complexidade desse caso torna inominável o que a gente está tratando aqui. Mas, nesses três anos e meio que a gente vem participando de diversos debates relacionados com este caso, que às vezes a gente chama de desastre de fundão, para resumir, para tentar resumir, quando nós somos chamados, nós sempre somos chamados como academia. Então, eu acho isso bastante interessante, é uma primeira colocação que eu quero fazer aqui, desse lugar de fala, do lugar de fala da academia. É muito comum que esse convite tente trazer um aspecto que as pessoas associam à academia, que é um aspecto da técnica, o aspecto de uma certa neutralidade. Eu quero partir desse ponto. A primeira coisa que eu quero afirmar aqui é que nenhuma técnica é neutra. A técnica está subordinada à política. porque mesmo que exista, por exemplo, a técnica de beneficiamento do minério a seco, a escolha de beneficiamento e de utilização de barragem com alteamento a montante é uma decisão política. Então, a gente pode ter técnica hoje que vai responder a determinados apelos políticos. Eu acho que uma questão que a gente não pode perder de vista aqui é que nós precisamos entender quais foram as apostas políticas que levaram à escolha da Fundação Renova como a técnica de governança para gerir os programas de reparação, no caso, de fundão. Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto que a gente não pode perder de vista. Nós estamos aqui para tentarmos entender quais foram essas apostas políticas. Então, como eu sou sempre chamada, para falar de um ponto de vista técnico, eu vou aqui tentar conciliar essa perspectiva técnica com uma postura crítica, porque eu tenho certeza que essa técnica, qualquer técnica, é sempre utilizada para um determinado fim político. Então, se a gente falar do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico do direito, que é a minha formação acadêmica de origem, eu posso afirmar que o Estado brasileiro é responsável por garantir a proteção de direitos humanos das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de fundão. Então, do ponto de vista técnico, o Estado brasileiro é responsável. Quando a gente tenta associar uma análise técnica a uma análise crítica, a gente precisa entender que nós não podemos colocar todas as nossas fichas nem na técnica, nem na técnica do direito. Porque pensar aqui no que a lei diz, no que os tratados internacionais dizem, nas políticas que estão sendo adotadas, nas opções técnicas de condução dos processos de reparação, todas essas escolhas, todas essas decisões são balizadas por escolhas e decisões políticas. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que responder a isso com novas leis, com uma CPI, seja lá o que for, não dá garantias de que esses problemas serão resolvidos, a gente não pode abrir mão de nenhum espaço técnico que a gente possa utilizar para defender os interesses das pessoas atingidas. Então, do ponto de vista técnico, vários indícios de irregularidades na Fundação Renova foram levantados aqui. Do ponto de vista técnico, esta casa tem a função fiscalizadora e deve tomar as providências necessárias para fiscalizar a finalidade que está sendo dada à Fundação Renova. Então, do ponto de vista técnico, esta casa precisa tomar essas providências, como, por exemplo, a instauração de uma CPI. E, nesse sentido, a gente sabe que, como isso passa também por uma questão política, por decisões políticas, a gente sabe que é preciso dar adesão de um número mínimo de deputados para que seja instaurada uma CPI. Então, a gente precisa acompanhar o posicionamento desses representantes em relação às providências que são necessárias neste momento para apurar as irregularidades levantadas aqui em relação à Fundação Renova. Porque uma coisa que a gente não pode perder é o rastro da responsabilidade. E isso a gente não tem feito do ponto de vista técnico, tampouco político. Porque aqueles membros dos comitês que autorizaram essas barragens, que autorizaram a continuidade desses empreendimentos, eles precisam ser chamados à responsabilidade. Porque é muito fácil dar um parecer favorável que regulamenta, que regulariza um determinado empreendimento que implica em riscos ao meio ambiente e em risco às pessoas, e essas pessoas não têm nenhum comprometimento pessoal com isso. E mesmo aquelas que, em razão da lei, em razão da técnica, tem uma implicação jurídica, nós estamos vendo a técnica sendo, mais uma vez, usada em favor dessas pessoas. Que é o caso da desresponsabilização criminal das pessoas, dos órgãos diretivos da Samarco, que levaram à morte de 19 pessoas e a um aborto. Então, do ponto de vista técnico, é garantido às pessoas atingidas, a qualquer pessoa, o direito à reparação integral dos danos sofridos em decorrência de um desastre, como o deste caso. Agora, gente, não existe reparação integral se não há responsabilização criminal, se não há a justiça do ponto de vista criminal. Então, se não houver responsabilização criminal, já há um comprometimento da reparação integral, porque o senso de justiça não terá sido alcançado pelas pessoas atingidas. E o que o direito tem feito é separar as dimensões das repercussões desse desastre, e é assim que funciona. Existem repercussões administrativas que implicam na perda da licença para minerar, na perda de autorização para desempenhar uma série de atribuições. Existem repercussões do ponto de vista trabalhista, que também corre à margem, e corre em paralelo e que a gente pouco fica sabendo dos impactos na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras que são vítimas também dessas empresas. Existe a dimensão criminal, que a gente só fica sabendo pela imprensa. A suspensão do processo, a gente fica sabendo pela imprensa a decisão do Tribunal Regional Federal que desresponsabiliza criminalmente as pessoas implicadas nas decisões políticas que levaram à morte dessas pessoas. E, em paralelo, ocorre, então, a esfera civil, que é a da responsabilidade que implica nas indenizações e nas reparações patrimoniais. Então, essas questões, elas não podem continuar, elas não podem seguir correndo de forma paralela, de forma separada, porque todas elas têm implicações sobre as outras questões. Então, essa é uma questão que precisa ser revista. Bom, eu queria destacar aqui, que o uso do direito pode ser feito, ele vem sendo feito, a gente sabe que o direito não é uma técnica desenvolvida para preservar, resguardar os interesses do povo, nem mesmo o Estado foi criado para isso. O Estado, tal qual nós conhecemos hoje, é resultado de um processo que teve o seu ápice no final do século XVIII e que a gente chama de revoluções burguesas. Então, esse modelo de Estado que a gente tem hoje, com separação de poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, uma constituição que é a norma maior do ordenamento jurídico, a produção das normas pelo poder legislativo. Esse modelo, esse modelinho de Estado, ele é fruto de uma conquista, conquista das revoluções burguesas. Então, a gente sabe quem é que tinha uma reivindicação e que teve as suas reivindicações atendidas. Por outro lado, a gente também pode entender por esse processo histórico, que toda mudança e todo tipo de conquista é resultado de luta e de pressão política. Então, a gente não pode abrir mão para conquistar, nem pela técnica, nem pela política, dos processos de luta e é isso que eu vejo nesses três anos e meio o que as pessoas atingidas têm feito. Bom, além dessa... E aí, aqui voltando para o aspecto técnico, a gente sabe que o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil está obrigado. Então, não importa quem está violando os direitos humanos internamente, porque, inclusive, o Estado viola direitos humanos, mas, neste caso, a gente está falando especialmente da violação de direitos humanos por várias empresas, mas com a fachada da Samarco e agora da Fundação Renova, essas violações de direitos humanos, elas são responsabilidade do ponto de vista internacional do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro precisa tomar todas as medidas necessárias para que não seja transferida financeiramente para ele o custo da reparação dos danos causados por esse desastre. Então, já existe um rol enorme de direitos que o Brasil é obrigado a seguir. E se, por exemplo, a responsabilização criminal já está comprometida, a gente já tem um requisito aqui que me parece atendido, que é do esgotamento de recursos internos. Quando isso for realmente, quando isso acontecer, está na hora de levar este caso a outras organizações internacionais para apurar medidas de não responsabilização às quais o Brasil é responsável pelos tratados internacionais que ele faz parte. Agora, eu costumo dizer para os meus alunos que o direito venha a reboque da história, essa expressão que eu uso para falar, que o direito nunca se antecipa aos fatos. A gente não protege um direito para garantir que ele não... para que uma situação não cause danos no futuro. Geralmente, a gente, diante de uma situação de danos, responde por meio do direito. Foi assim, por exemplo, com o direito ambiental, que só passou a existir e ser falado quando a gente começou a viver os impactos danosos do aquecimento global e de outras questões ambientais. Foi assim que a gente passou a regulamentar as relações com o uso da internet, porque a internet, a gente não tinha como se antecipar crimes, por exemplo, cometidos na internet sem que antes eles exigissem uma postura do direito. Da mesma forma, gente, nós hoje já somos capazes de identificar que existe um tipo de violação particular para as pessoas atingidas por grandes desastres, por desastres sociotecnológicos. Hoje, nós já temos experiência suficiente para dizer, para entender que algumas necessidades das pessoas atingidas são específicas e requerem um tratamento específico para as pessoas atingidas. Como, por exemplo, a primeira verificação que a gente fez em Barra Longa, no nosso acompanhamento desde novembro de 2015, foi que as empresas abordavam, assediavam as pessoas atingidas para fazerem acordos rápidos, sem que as pessoas atingidas tivessem profissionais que pudessem orientá-las naquela tomada de decisão. Então, uma verificação que a gente fez ali naquele momento é que, antes de começar qualquer processo de negociação, era preciso garantir que as pessoas atingidas também tivessem profissionais trabalhando para elas. E foi assim que a gente passou a defender o direito das pessoas atingidas à assessoria técnica independente. A assessoria técnica independente significa independente das empresas, porque você não pode ter pessoas trabalhando para orientar as pessoas atingidas que trabalham para as empresas criminosas. Seria a mesma coisa que uma partida de futebol num clássico, um time jogar sendo orientado pelo técnico do time adversário. Como é que você vai pôr em campo um time? Como é que você vai colocar em campo um time treinado pelo técnico do seu adversário? Auxiliado pelo preparador físico do técnico do time adversário. Então era isso que estava acontecendo no território. Então a gente entendeu que o direito à assessoria técnica independente é um novo direito que precisa ser reconhecido para não ficar dependendo de negociações do poder público para que seja assegurado as pessoas atingidas. Quando um desastre acontece e gera danos patrimoniais, danos imateriais, perda de projeto de vida, suspensão dos modos de vida, tudo isso requer um certo tempo para ser avaliado, para que haja efetivamente a reparação integral. Agora as pessoas não podem ficar esperando o tempo das empresas, o tempo do poder judiciário, o tempo da justiça para poder ver a reparação dos danos que elas estão sofrendo. Então o auxílio emergencial precisa ser reconhecido como um direito das pessoas atingidas. A pessoa atingida ser reconhecida como tal precisa também ser previsto como um direito das pessoas atingidas. Porque a pessoa não pode ficar, isso já foi falado aqui antes de mim, as pessoas não podem ficar lutando para que elas sejam reconhecidas como pessoas atingidas e isso vai aumentando os danos que elas vão sofrendo. E as pessoas estão morrendo, isso já foi dito aqui. Eu sou testemunha da luta da dona Maria Geralda, vó da Simone, da luta do Reginaldo, tio da Simone que morreram em 11 de dezembro e em 20 de janeiro. Porque tiveram, em 20 de fevereiro, não é Simone? Dona Maria Geralda. Porque passaram esses três anos lutando pela reparação do seu direito até desistirem. Porque as pessoas vão se esgotando, elas passam a ter a profissão de atingido, porque o tempo da vida delas é dedicado a lutar pelo direito de sobreviver. porque o que existe é uma política de extermínio das empresas. O que nós estamos vivendo nesse Estado é terrorismo de empresa, terrorismo empresarial que precisa ser investigado, porque isso vai desvalorizar os imóveis ao redor da mineração que são de interesse das empresas e elas vão pagar uma bagatela para tirar essas pessoas de lá sem ter nem que negociar porque elas vão alegar que é área de risco e as pessoas são obrigadas a sair, a deixar os seus territórios. Então, existe um terrorismo de empresa nesse Estado e existe uma política de extermínio em massa e isso precisa ser tratado dessa forma, precisa ser tratado como extermínio, precisa ser tratado como terrorismo empresarial para que as coisas comecem efetivamente a mudar. Então, do ponto de vista técnico, nós temos órgãos responsáveis por isso e que precisam cumprir os seus papéis constitucionais. Nós temos que está articulado politicamente para exigir que as instituições cumpram seus papéis constitucionais de forma transparente, evidentemente, porque foi uma questão que chegou a ser dita aqui hoje sobre a atuação que a gente tem discutido recentemente, a atuação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais que fez um acordo com a Vale no caso de Brumadinho que não estava acessível nem aos procuradores que fazem parte da Força Tarefa. Estou dizendo verdade, doutor Helder? Pelo que eu saiba, foi preciso entrar com um pedido judicial para ter acesso a um acordo público feito por uma instituição pública. Então, cadê a transparência? Quais são as apostas políticas que estão levando órgãos públicos a fazerem acordos secretos? Sob o argumento de proteção dos interesses das pessoas atingidas. Então, essa transparência que tem servido como discurso, também é um argumento que vem sendo utilizado para justificar a atuação da Fundação Renova, que teria sido uma alternativa mais rápida do que se o Estado fizesse isso, porque a alegação é de que uma fundação privada não tem os limites burocráticos que as entidades públicas têm para desempenhar essas atribuições. E como é que se justifica três anos e meio e este ano foi comprado o terreno, foi adquirido o terreno para o reassentamento de gesteira. As empresas ou a Fundação Renova alegarem que quem está atrasando são as assessorias técnicas e utilizar esse discurso para colocar a população, colocar as comissões de atingido contra as assessorias técnicas, é um absurdo, porque é mentira. Porque é mentira, porque o imóvel para fins de reassentamento em gesteira foi adquirido este ano. Então, esse argumento da morosidade morosidade do Estado para os processos de reparação não se justifica com esse modelo de atuação dessa fundação. O discurso da transparência que eles fazem com a técnica de compliance, que é o discurso que eles fazem justificando a transparência da sua atuação, não se justificam mais quando o que a gente está assistindo é um desvio de finalidade da fundação. E todos os argumentos que foram trazidos aqui até agora, e eu acredito que a gente ainda tem outros testemunhos das pessoas que vieram aqui e que a gente está esperando para poder ouvir, corroboram com essa perspectiva de que a fundação está desviando a sua finalidade. E ela, do ponto de vista técnico, está sujeita ao controle da promotoria de fundações do Ministério Público. Do ponto de vista técnico, ela precisa ser investigada por essa casa para demonstrar quanto ela está gastando com publicidade, qual o valor dos contratos, quanto que ela paga para os seus funcionários, porque as empresas utilizaram até deste argumento para dizer, olha, o que a gente vai gastar com a assessoria técnica podia estar sendo pago de indenização. Por que não usa o dinheiro da fundação Renova? Por que não faz uma comparação com o que ela gasta com a fundação Renova e o dinheiro que está sendo implementado para garantir o direito das pessoas atingidas às assessorias técnicas? Então, essas questões todas precisam ser discutidas aqui. Bom, esses danos, e aqui eu vou encerrar a minha participação com essa fala, esses danos, eles não se encerraram. E esse é um outro fator importante. Eu vejo assim, eu já ouvi falar de uma certa preocupação com a prescrição no caso do crime ambiental. Mas a gente precisa começar a entender que o crime ambiental cometido pela Samarco e pelas responsáveis BHP Billiton e Vale, que são as acionistas da Samarco, e, portanto, corresponsáveis pelas reparações dos danos que a Samarco causou com o rompimento da barragem de fundão, essas empresas, elas precisam ser responsabilizadas como um crime que não se encerrou. Trata-se de um crime, e aí a técnica do direito penal é que vai dizer se é um crime continuado, que tipo de crime é esse que continua carregando rejeito no Rio, então esse crime não parou de acontecer, os danos seguem acontecendo, como é que vai falar em prescrição de crime ambiental ou de um crime que não parou de acontecer ainda? No caso de Barra Longa, a própria ação das empresas para fins de reparação trouxe novos danos. São 300 casas danificadas em Barra Longa em decorrência do tráfego dos caminhões pesados para tirar o rejeito que foi levado pela Samarco. Pior, ela tira o rejeito de um lugar e coloca em um lugar de uma população mais vulnerabilizada onde o rejeito não tinha chegado. Então, a única coisa que ela renova é o crime, que é de levar e estender o crime para onde ele não tinha alcançado ainda. Bom, com isso eu quero encerrar aqui a minha fala, mais uma vez agradecer a oportunidade de me colocar à disposição dessa comissão, das pessoas atingidas aqui presentes, das assessorias técnicas, dos órgãos do sistema de justiça para tratar criticamente das questões técnicas. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada pela contribuição, Tatiana. Lembrando, gente, do compromisso de nós transformarmos essa audiência, além dos requerimentos que já foram feitos e aprovados e outros que, por ventura, serão feitos, também transformar esse debate numa publicação de forma que a gente tenha uma avaliação popular do nosso ponto de vista sobre essa renova, que eu gostei bastante, que renova o crime, é o que nós estamos vendo aqui. Nós vamos ouvir agora Cláudia Monteiro, pescadora no município de São Mateus, e, na sequência, o Eider José. Lembrando que a gente combinou no período da manhã e permanecemos com a mesma dinâmica das intervenções até 10 minutos, e, na sequência, depois da Cláudia, do Eider e da Verônica, nós vamos para as inscrições dos nossos convidados que estão aqui no plenário. Está bem? Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sou Cláudia Monteiro, do Estado do Espírito Santo, ali do município de São Mateus. Quero agradecer ao convite da deputada por dar essa oportunidade de nós aqui do Espírito Santo estar trazendo para vocês um pouquinho do que nós estamos passando lá no nosso Estado do Espírito Santo. Não é o contrário de vocês. Essa empresa, ela veio para destruir com as nossas vidas. Eu costumo falar muito nas reuniões que nós éramos felizes. Nós tínhamos nossas vidas saudáveis e, hoje, uma empresa assassina, destruiu com o nosso Rio. Lá nós somos do Rio Doce, uma classe de pescadores. Hoje, eu digo para vocês que dá vontade até de chorar, de ver a situação das nossas comunidades, o qual se encontra hoje. A pesca lá é uma vila de pescador que vive da pesca. Antes desse impacto chegar dentro da nossa comunidade, o pescador, ele ia para o mar, ele dava um arrasto aí de uma hora, ele pegava os seus 300 quilos de camarão. Hoje, o pescador, ele vai no mar pescar, que, infelizmente, pessoal, é a realidade. Da forma que está contaminado, mas eles precisam comer. Nós precisamos se alimentar desses peixes, desses camarões, desses crustáceos, que está contaminado. Infelizmente, porque nós não temos como outra fonte de renda, outra fonte de vida para poder nos manter. Então, hoje, o pescador, ele sai para o mar para poder pescar, ele dá uma hora de arrasto. Não é mentira, não, pessoal. Ele pega aí um quilo, dois quilos de camarão. Não dá para pagar nem o óleo, nem a despesa da embarcação dele. Dentro da nossa comunidade, na nossa região lá, problemas de saúde, tem afetado bastante. Pessoas com diarreias, muitas diarreias, feridas no corpo. Eu tiro pelo meu filho, quando o vento sul chega, que chega forte, olhando assim, antes do vento, vocês não percebem, parece que o mar está lindo e maravilhoso com aquela água, tudo azulzinha. Mas, quando o vento sul dá aquela ressaca de maré, aí sobe tudo para cima. E os jovens que viviam na beira do rio, as crianças, eles não estão nem aí e vão tomar banho naquele rio, naquele mar. infelizmente, aconteceu com o meu filho. O meu filho, por tomar banho naquelas águas, eu tive que levar meu filho para o hospital. Porque o meu filho, da noite para o dia, ele amanheceu todo empolado, com o corpo, da noite para o dia, dá umas bolhas, depois ela poca e se torna uma ferida. e aquilo vai ficando, vai crescendo, vai crescendo, e eu, preocupada, levei para o hospital e até o médico mesmo falou que desconhecia a causa. Que eles já viram, né, várias, quando empola, que é normal, uma alergiazinha, mas até ele desconhecia. Mas, graças a Deus, tomou a medicação e ele acabou melhorando. Então, nós temos sofrido muito. Falar dessa Fundação Renova, ontem mesmo, ontem, eu, antes de vir para cá, a gente entregou uma lista para eles, que além dos cadastros que a gente fez, né, cada um, e eles tiveram a audácia de falar para a gente quem estava na campanha 1 foi para a campanha 3, quem está na campanha 2 foi para a campanha 1. E até hoje não deu a resposta. Dentro da minha comunidade, só 12 pessoas. E essas 12 pessoas, nem todas elas são pescadores ainda que recebeu. Só 12 pessoas. Falta 91 pessoas, sem contar as outras comunidades. Sim, aí eu vou passar as imagens para poder vocês verem. Esse agora foi o mais recente, né, é um vídeo mais recente da água, né, dos peixes mortos, né, que foi encontrado. A Renova foi lá ontem, fez análise e teve a cara de pau de dizer que é o oxigênio que está baixo, né, que o oxigênio está baixo e que isso não é a contaminação da lama. Mas, se não é a contaminação da lama, por que que antes as nossas águas não eram dessa forma? Por que que antes os nossos peixes não morriam dessa forma? Né, então, está aí, pessoal, essa é a prova. além dessas, tem muito mais provas, né, o rejeito minero, ele está todo em cima das nossas pedras. As nossas ostras morreram todas, nós não temos. Ali vai passar, lá é nossa praia, como que se encontra hoje, Aquela ali é a pluma do rejeito, né, que hoje se encontra dentro das nossas comunidades. Não é só dentro da minha comunidade, mas como todas as outras comunidades, Pontal do Ipiranga, Barra Seca, Curuçuquara, Campo Grande, Nativo, várias comunidades se encontram dessa forma. Então, teve um dos funcionários da Renova ainda que teve a audácia de falar comigo que eles vão provar para nós que nós não sofremos um impacto. As nossas águas, os nossos lençóis freáticos, antes da contaminação, nós bebíamos a água do Poço Artesianos. Nós bebíamos a água do Poço Artesianos, que era como se fosse uma água mineral. Hoje, se vocês for lá para ver, não tem condições nenhuma. A vizinha, ela foi tomar banho essa semana, ela saiu do banheiro toda empolada, como se tivesse alguma coisa pinicando ela. A água para a gente beber, nós não temos água, como em alguns outros locais ali, acho que dentro de Colatina, tem que abastecer a água. Lá nós não temos quem abastecer a água para nós. Agora, recentemente, que a prefeitura que começou a abastecer uma água, mas se mesmo essa água, a gente tem dúvida de estar tomando, deixar mais mesmo para cozinhar, para limpar uma casa, porque a gente não sabemos também a origem da água, de onde que vem. Então, a gente compra essa água. Eu falo por mim, muitas das vezes eu tenho que beber essa água, porque eu não tenho condições de estar comprando água toda semana para poder estar mantendo. Então, muitas das vezes, infelizmente, a gente tem que comer desse peixe, tomar dessa água e essa renova e nada faz. Esse crime veio aí para destruir com as nossas vidas. Pessoas com depressão dentro da comunidade, maridos largando as esposas, porque não aguentam a forma que está. Aquelas pessoas que o qual está vivendo a renda, dessa rendazinha, o básico que está, começam a brigar porque as mulheres que pescavam lá, elas tinham seu siri, elas desfiavam seu siri, limpavam seu peixe para ajudar na renda de casa. E hoje está dependendo do esposo. Então, hoje está tendo muito índice de depressão dentro da comunidade, problema de saúde seríssimo. Então, esse aqui, o meu desabafo e peço para vocês que tenham, assim, a CPI da renova. Vamos tirar, gente, essa empresa. Nós não podemos mais deixar essa empresa. Vamos para as ruas. Nós estamos aqui pedindo o apoio de vocês e contar, o Espírito Santo conta com vocês e queremos o apoio de vocês. Nós temos que ir para a rua, nós temos que fazer alguma coisa, porque é da forma que isso se encontra, não dá mais para a gente viver. Eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, Cláudia, a oportunidade de conhecer a realidade para que a gente possa demonstrar que a Renova não fez nenhuma reparação de direitos e continua e ela dá continuidade ao crime da Vale, Samarco e BHP. Nós vamos ouvir o Eide, que é membro da Comissão Estadual dos Atingidos do Espírito Santo e, na sequência, a Verônica. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, gente. Boa tarde. Isso aí, vamos. Vamos que está acabando. Acabamos na parte da mesa. Depois ainda a gente vai ter o debate aí e a ideia da audiência é todo mundo poder falar. Então, só reforçar o agradecimento que a Cláudia já fez em nome dos Atingidos do Espírito Santo para a deputada Beatriz Serqueira, para a Assembleia Legislativa de Minas. A gente tem esse espaço de vir lá do Espírito Santo. No caso, eu, a Cláudia, o Neto, viemos aí 600, 700 quilômetros para poder vir aqui e poder ser ouvido por vocês. Então, a gente agradece a mesa e agradece todo mundo aqui que está até agora aqui no cansaço, participando desse debate muito importante. A Comissão de Atingidos Nossos do Espírito Santo, a Estadual, é bom lembrar isso. Ela foi criada no mês de fevereiro de 2017. Por que a gente criou ela? Inspirados pela boa experiência, pela ótima experiência, da assessoria técnica de Mariana e a de Barralonga que estava se iniciando. Então, a gente, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, juntamos um grupo considerável de atingidos, representantes das comunidades, vários movimentos, e criamos uma comissão no intuito, então, de acelerar o processo, de construir, na verdade, o processo da assessoria técnica. E estamos agora, dois anos e três meses depois, ainda sem assessoria técnica. Vale lembrar que, em meados do ano passado, a gente teve que batizar essa comissão estadual. Um atingido que ajudou a fundar a comissão, que ajudou a montar a comissão, veio a falecer, em meados do ano passado, um comerciante de Barra do Saí, que é a Comunidade de Aracruz, que é o seu Ailton, ele faleceu aguardando o seu reconhecimento como atingido. Uma semana antes, ele faleceu, eu estava aqui em Minas. Ele entrou em contato comigo, questionando, que tinha falado com alguém da Renova sobre o processo de negociação, da indenização, e que essa pessoa da Renova tinha, há um ano atrás, mais de um ano, falado, essa coisa das campanhas que a Claudinha mencionou. Ah, porque estamos agora na campanha dois, não tem prazo para acabar. Botando a culpa, inclusive, no Ministério Público, que não está deixando a campanha acabar, porque, se não cadastrar todo mundo, não deixa partir para a campanha três e tal. Enfim, esse senhor, que era da comissão e que tinha a esperança de que a assessoria técnica fosse o instrumento que lhe ajudasse a garantir o seu direito enquanto comerciante atingido, que é algo que a gente tem muito no Espírito Santo e está invisibilizado, então ele veio a falecer sem esse reconhecimento, sem ver o direito dele se concretizar, como quem de nós está vivo ele também não viu. O caso do seu Ailton é um, mas existem N outros casos. Tem um caso emblemático na Foz do Rio Doce que a dona Ailda, uma liderança que, meses depois também do rompimento, veio a falecer de depressão. A gente tem um caso de um senhor, uma liderança muito importante nossa do Espírito Santo, que também está na comissão, que é uma liderança antiga já da pesca em Colatina, que também faz parte do MAB, que está com problemas muito sérios de saúde, que é o Sr. Fatinho. O Sr. Fatinho, ele já era atingido pela Vale, porque a comunidade dele é imprensada entre o Rio Doce e a Estrada de Ferro e um porto seco da Vale, que foi feito na época da ditadura à custa de muita violência, muita violação de direitos humanos, mas ele tinha o Rio. E, agora, sem o Rio, então, a comunidade toda ficou imprensada e sem grandes perspectivas. Só para citar o exemplo, o Sr. Fatinho, por exemplo, ele recebe, sim, o auxílio emergencial, mas o auxílio emergencial não garante para ele a dignidade dele, o trabalho dele, o modo de vida dele, que é o que a Renova insiste em não aceitar, o debate dos modos de vida das comunidades atingidas, sejam elas reconhecidas ou não como tradicionais, mas é um debate que, para a Renova, ou você sofreu algum impacto econômico ou você não sofreu, então você não é atingido, ela desconhece isso. Então, em cima desses casos, deixar o apelo aqui, aproveitando que a gente está no estado de Minas Gerais, para o juiz federal da 12ª Vara Agrária de Belo Horizonte, que é responsável por homologar esse processo de assessorias técnicas, porque ele tem a ciência de que atingidos estão morrendo, aguardando o processo, aguardando a assessoria e que ele precisa se posicionar. Ele precisa explicar para os atingidos quando a assessoria técnica vai vir, por que ela não veio ainda, qual o problema, onde está emperrando, porque é isso, já são dois anos e três meses de comissão montada, lógico que de rompimento já são mais de três, mas de todo esse processo de debater, de formular com as comunidades as assessorias técnicas, a gente já vem há mais de dois anos, e ele simplesmente segue calado. Ele esteve agora recentemente no estado do Espírito Santo, numa visita que, na verdade, ninguém entendeu, pousou de helicóptero em regência, ficou 15 minutos e foi embora, não consultou a comissão de regência dos atingidos, comissão essa que é um instrumento do TAC Governança, que foi ele que homologou, então ele sequer foi lá dar legitimidade para a instância que ele mesmo ajudou a homologar, então a gente aproveita para demandar esse posicionamento do juiz, que a gente tem uma série de comunidades aí aguardando, porque, no caso do Espírito Santo, a gente acredita, a gente coloca a esperança de que a assessoria ela é um canal importante, ela é um direito importante, na verdade, para se desdobrar em uma série de outros direitos. Se a gente for sintetizar a realidade do Espírito Santo até o momento na questão do crime do Rio Doce, no crime da Vale, da Samarco e da BHP, é a total ausência de participação social do Espírito Santo nos processos de discussão. Óbvio que a gente sabe que, no processo geral, dos vários taques, tetaques, a ausência de participação é de todos os atingidos, não é só dos capixabas, mas o Espírito Santo, por uma série de outras questões, do juiz federal está aqui, a sede da Força-Tarefa e tal, o próprio CNPJ da Samarco, da Renova, o Espírito Santo vai ficando à margem do processo. E também esse processo imenso de invisibilidade. Então, hoje a gente tem uma grande parte do Espírito Santo, a maioria, sem sombra de dúvida, que ainda não conseguiu ter seu direito ao reconhecimento. Eu não estou falando de que não conseguiu negociar a indenização ou que não conseguiu receber o auxílio emergencial, é que não conseguiu ser cadastrada, concluir o seu cadastro. A gente tem um número hoje que é o número da Renova, não é um número que a gente, inclusive, tem confiança. mas a própria Renova diz que aguarda a conclusão do cadastro hoje no Espírito Santo, mais de 7 mil atingidos. Só que nos nossos cálculos de atingidos do Espírito Santo, que aguardam esse processo de reconhecimento, contando as comunidades do Espírito Santo, já reconhecidas pelo CIF, também já desde março de 2017, que é Conceição da Barra, São Mateus, boa parte de Linhares, Aracruz, parte de Fundão, parte da Serra e parte de Vitória, sete municípios aguardam reconhecimento. Nos nossos cálculos, isso dá uma casa de 70 a 100 mil pessoas atingidas, que a Fundação Renova simplesmente ignora. Ano passado, nas portas ali do processo eleitoral, inclusive, em setembro do ano passado, tivemos reuniões com a Fundação Renova em Constituição da Barra, em São Mateus, que, passando mais de um ano, um ano e meio do reconhecimento do CIF, vieram falar que aquelas comunidades não estavam efetivadas como reconhecidas, e que a Renova, inclusive desobedecendo a governança da qual ela é fruto, que ela teria que encomendar estudos para daí, então, ver e averiguar se, de fato, aquelas comunidades são atingidas. Isso um ano e meio depois do reconhecimento, que, inclusive, veio de mobilização numa ocasião em que ocupamos a região do CIF, aqui em Belo Horizonte, com 500, 600 atingidos, e conseguimos esse processo de reconhecimento, mas, por parte da Renova, ele não acontece. Também não podemos deixar de falar a situação atual de Colatina. Colatina, do ponto de vista de área urbana, é a maior cidade do Espírito Santo atingida, hoje conta com 100 mil habitantes na área urbana, e todos integralmente consomem água do Rio Doce. Colatina não conta com fontes de captação alternativa, não de expressão, então, quem não compra água mineral, a gente sabe que a maioria não compra água mineral, mas mesmo quem compra usa água de alguma forma, para banho, para os afazeres domésticos, então, está em contato com essa água, e o que cerca de 5% da população de Colatina recebeu de indenização pelos cinco dias de desabastecimento de água, foi o que a Renova chama lá do PIN água, que em Colatina foi R$ 880,00, com cláusula de quitação geral. Então, de 100 mil habitantes, cerca de 5 a 10 mil pegaram, já há dois anos atrás, R$ 880,00, com uma cláusula de quitação geral, dizendo que a Renova não deve mais nada para aquele atingido. Então, essa é a situação da cidade de Colatina, e, falando de Baixo Guandu, que o prefeito Neto já mencionou, a gente teve também, desde o ano passado, também, através de mobilização, reconhecimento da Câmara Técnica de Organização Social e do CIF, das artesãs, que, inclusive, na maioria são mulheres e que usavam, então, o rio para produzir seu artesanato. Essas artesãs foram reconhecidas pelo CIF, mas também, até o momento, sequer tiveram, conseguiram materializar o avanço do processo do cadastro, que dirá de outras medidas reparatórias. Um outro ponto que é importante mencionar no Espírito Santo, que a gente tem visto muito, muito, ultimamente, recentemente, algumas reuniões, e que tem a ver com essa história da governança. Então, são alguns elementos. O primeiro é que a própria Renova, ao nosso ver, já há muito tempo que ela chutou o balde e não segue, de forma alguma, a governança. Houveram falas anteriores aqui que falaram, tem o CIF e tal, mas a Renova faz conversas paralelas com políticos, com ministros e tal. E, para nós, essa é a postura dela, pelo menos no Espírito Santo que a gente observa na nossa realidade, é que ela nunca seguiu o mínimo do que estava no TETAC e o mínimo do que foi estabelecido no TAC Governança. Então, foi homologado, em agosto do ano passado, o TAC Governança, criou uma série de comissões de atingidos, e, até o momento, a Renova não procurou nenhuma para iniciar nenhum tipo de discussão. Ela segue, como um tanque de guerra com 600 funcionários, segue fazendo o processo de cooptação na Bacia do Rio Doce. Chama, negocia individualizado, procura lideranças, procura políticos, inclusive, que não são representantes legítimos de determinadas comunidades, de determinadas causas, e vai fazendo o seu processo de negociação, de reparação, e, nisso, vai apresentando números e vai se legitimando. Eu estive recentemente com um advogado da Fundação Renova, que, segundo ele mesmo, ele não obedece, não segue ordem de nenhum diretor, ele segue o órgão do Conselho Curador, e ele me deu um número de que os dados de participação social da Renova chegam a 94 mil pessoas participando de reuniões, de assembleias, de seminários, não sei o quê. Aí a gente perguntou, tá, 94 mil pessoas que foram lá para fazer o quê? Elas foram escutadas? O que elas sugeriram foi acatado? A gente sabe que não. Então, é um número para inglês ver literalmente. mas a questão da governança que a gente queria colocar é o que tem aparecido cada vez mais em mesas de negociação com a gente, e aí eu acho que seria fundamental a CPI se aprofundar, que é o Conselho Curador. O Conselho Curador, a gente sabe que ele é, de fato, a presença materializada das empresas, das criminosas, a Vale, a Samar, que é BHP, dentro da Fundação Renova. Então, a gente teve, nos últimos períodos, vários fatos, então, o CIF reconhecendo que é a governança instituída, Ministério Público com ação e tal, e a Fundação Renova não acatando. Geralmente, o argumento de não acatar determinada recomendação da governança do CIF vem do Conselho Curador. Ah, o Conselho Curador não aceitou. E aí, para ilustrar um caso recente, a gente estava, estamos acompanhando um processo de negociação e a gente estava dialogando com os técnicos de pesca da Renova. São os da empresa que a gente não tem confiança, não são os nossos, a gente não tem assessoria técnica, mas estava dialogando com eles, eles apresentaram uma tabela com dados, informações, para calcular a indenização, o processo, como a Renova diz, a precificação. E aí, ao final, a gente falou assim, está bom, fulano, então, calculando o total dessa tabela, a gente vai ter o valor do lucro cessante, esse é o valor que a gente vai poder, então, exigir, que a gente vai negociar para os pescadores e tal, como é que vai ser? Ele falou, não, esse ainda não é o número final, mas por que não, se você é o técnico, é você que está fazendo? Não, porque esse número ainda tem que passar pelo aval do conselho curador. Ora, se o técnico da pesca, ouvindo os pescadores, averiguando com os órgãos ambientais, que inclusive estão no CIF, calcularam que o valor é aquele, o que o conselho curador tem a ver? vai dizer, não, abaixa um pouquinho menos, aumentar, óbvio que não vai mandar, mas qual é a influência real? Então, a gente vê que o debate da técnica da Renova cai por terra, não importa o que os funcionários dela façam a campo, se é positivo ou não é, na maioria das vezes não é, mas a palavra final, a caneta final, vem do conselho curador, que é um espaço que a gente não tem o menor acesso, a gente conseguiu acessar, no último período, com mobilização reuniões do CIF, mas o conselho curador, a gente sequer consegue sentar com os caras para abrir um mínimo diálogo. Eu acho que a gente já vem vindo há três anos discutindo, inclusive em vias judiciais ou extrajudiciais, como fazer avançar os direitos, como pressionar a Renova, mas sempre com muitos cuidados, com muitos dedos, porque se exigir demais, se puxar a corda demais, quem sofre são os atingidos, então vamos tentar conversar, vamos levar por aqui, vamos levar por ali. Só que já tem três anos que a gente está fazendo isso, tentando fazer esse caminho mais difícil para o atingido não ser penalizado e o atingido vem sendo penalizado. Eu acho que, na situação atual, inclusive a partir de Brumadinho, a partir de tudo que não tem andado, acho que precisa criar um instrumento, promover uma ação envolvendo a comissão aqui de Minas, Direitos Humanos, puxar do Espírito Santo, Direitos Humanos, puxar do Congresso Federal Direitos Humanos, que inclusive tem aliados nossos, dos atingidos, puxar o Ministério Público, a gente precisa suspender, embargar, o Conselho Curador da Fundação Renova. A gente tem que extinguir o Conselho Curador da Fundação Renova como ele é hoje. No máximo, se for manter, manter ele com uma gestão compartilhada, com presença de atingido, com presença da empresa, e sem a presença das criminosas. Não tem a menor condição do caixa da Fundação Renova que gere o recurso para ser aplicado na Bacia do Rio Doce continuar sendo feito por pessoas que obedecem diretamente, e vão em reunião e falam isso, que obedecem diretamente, não a quem é da Renova, mas sim quem é da Vale dessa marca da BHP. Eu acho que a gente precisaria construir algum tipo de ação, de iniciativa, aproveitar a péssima imagem que a Renova tem com a sociedade, inclusive a partir de Brumadinho, para extinguir, para acabar, pelo menos como é hoje, com esse conselho, que tem ficado cada vez mais claro para a gente, que dentro da estrutura da Fundação Renova, que é péssima como um todo, mas dentro da estrutura, é ali o calcanhar de Aquiles, é ali que as empresas controladoras não abrem mão de exercício à influência. E, para finalizar também, a título de sugestão, só reforçar da comissão, então, puxar uma CPI da Fundação Renova e sugerir de que seja puxado também, é claro que a gente do Espírito Santo tem papel para isso, mas puxado com a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo também, tem o Cipirro Doce, tem a Comissão de Meio Ambiente lá, a Comissão de Direitos Humanos, e puxar a Assembleia para a gente ter essa CPI conjunta entre Minas e Espírito Santo da Fundação Renova. A impressão que a gente tem a campo, como já foi falado aqui, é que tem muita irregularidade, muita lavagem de dinheiro, muita coisa por debaixo do tapete, a própria postura da Fundação Renova de paralisar todas as negociações que ela tinha com a gente em setembro do ano passado por conta do processo eleitoral é algo muito suspeito, o que a Fundação Renova tem a ver com a eleição, porque ela trava um processo de negociação por conta da questão eleitoral, então a gente precisa aprofundar, eu acho que se a gente for a fundo e temos condições para isso, eu acho que a Renova tem como entrar como um dos grandes escândalos da história do Brasil, porque é um péssimo exemplo, e se a gente não desmascarece péssimo exemplo, ele vai ser propagado para o mundo como um ótimo exemplo de reparação, que é o que ela fez, por exemplo, no Fórum Mundial da Água no ano passado, como o exemplo, e isso, como a gente sabe que infelizmente os crimes da mineração vão prosseguir, o nosso receio é que o que a gente está sofrendo seja o exemplo do mundo todo, então a gente avançar nessas duas propostas, da CPI da Fundação Renova e nessa proposta também de avançar a pressão para dentro do Conselho Curador, para que a gente tire de fato, limpe da presença, da questão dos atingidos, as empresas criminosas, elas não podem ter nenhum tipo de vínculo com a gente, nenhum tipo de contato com a gente, seja diretamente, seja via Conselho Curador. No mais, a gente agradece, então, a deputada pelas portas abertas para os atingidos do Espírito Santo, convidamos, então, vocês também, quando quiserem ir lá para o nosso Estado, fiquem à vontade, e agradeço a todos os atingidos de Minas e de outras regiões que estão até agora persistindo no debate. Agora que eu acho que o debate começa, que a gente abre para todo mundo poder falar, acho que agora também vai ser um momento rico de colher mais informações. Obrigado. Obrigada, Eide. Nós vamos agora ouvir a Verônica Medeiros, que é a coordenadora da Assessoria Técnica em Barra Longa, Associação Estadual da Defesa Ambiental e Social. Barra Longa, eu estive algumas vezes, pouco após, logo após o crime, inclusive com uma experiência bem, para mim, muito enriquecedora, porque, às vezes, que eu fui lá, eu fiz reunião com as mulheres. E, inegavelmente, as mulheres sofrem mais com os crimes das mineradoras, como o que nós estamos debatendo aqui. É de Barra Longa, eu acho a senhora que teve que apresentar o laudo para a Samarco, para ter a reposição da máquina de lavar, porque a senhora... Porque a lama levou, a lama destruiu o quintal das pessoas, e, ao destruir o quintal, a varanda, a área, levou a máquina, e a senhora, querendo a reparação da máquina de lavar, a Renova lhe cobrava um laudo do médico, atestando que ela não tinha condições de torcer a roupa com as próprias mãos. Por onde eu conto isso? Eu contar aqui, vocês não se surpreendem, porque vocês sabem o que é a Vale Samarco, BHP e Renova. Mas, quando nós contamos fora, as pessoas não acreditam, elas acham que estamos exagerando para dar um impacto. Não é exagero, é a realidade do que eles fazem conosco. Então, Verônica, seja bem-vinda. Com você a palavra. Na sequência, nós vamos imediatamente seguir para os convidados que já se inscreveram e as inscrições estão aqui na mesa. Está bem? Vamos lá. Obrigada, Beatriz, pelo convite, por estar aqui hoje, dividindo com essa mesa uma análise bem afinada do que é a Fundação Renova e do que também é a situação dos atingidos que nós já estamos entendendo que é desde Mariana até Regência. Vamos dizer, por enquanto, que nós estamos... Mas já temos análises de que isso vai muito mais longe. Só um parênteses. Essa pessoa que você se refere, Bia, carinhosamente chamada por Bia, é a avó da Simone, a Simone que está aqui hoje, que a dona Maria Geralda faleceu em fevereiro e passou por todos esses percalços. Então, o nosso sentimento sempre ao fazer memória à dona Geralda e a tantos outros atingidos que, infelizmente, não estão mais entre nós e que, por conta desse crime, podemos dizer que, com certeza, tem grande contribuição na vida das pessoas, em como elas estão vivendo e adoecendo, mas também nas pessoas que estão perdendo a vida. Então, agradecer... Agradecer esse momento que é histórico e é muito importante aqui para nós. também uma boa tarde a esses atingidos e atingidas que estão aqui. Quero pedir, inclusive, licença para poder falar, porque muitas coisas que eu vou dizer aqui são vocês, povo de Barra Longa, e muitas coisas que também atravessam o que os outros atingidos também de outras regiões trazem e vão trazer, com certeza. Primeiro, eu acho que uma pergunta importante para nós, que temos um ano e oito meses de assessoria técnica no território, é pensar quem é o sujeito da reparação. Para nós, quando nós chegamos ao território, foi essa pergunta que nós fizemos e que, hoje, em cada ação que nós executamos, nós nos perguntamos quem é o sujeito da reparação, quem deve pensar as ações de reparação, quem deve decidir as ações de reparação. Essa é a pergunta que nos rege, que nos ajuda a organizar o nosso trabalho. E alguém já respondeu aí, que eu escutei daqui, porque estou com a ouvida afinada ultimamente. Já disseram aí que o sujeito dessa reparação tem que ser, deve ser, o atingido, a atingida, os atingidos e as atingidas. E é claro, quando eu digo que o sujeito é o atingido e a atingida, temos outras pessoas que contribuem nesse processo. Já tivemos várias pessoas dizendo aqui, e nós podemos apostar que essas pessoas também ajudam a pensar a reparação, mesmo não sendo esse sujeito central da reparação. Nós também, da assessoria técnica, nos consideramos uma parte nesse processo. E aí eu tenho que dizer que essa parte no processo em Barra Longa se deve a uma organização que foi prévia. Não fomos nós, da assessoria, que levamos a organização dos atingidos para a Barra Longa. Lá já existia uma organização dos atingidos e é a ela que nós, até hoje, sempre nos remetemos e respeitamos, porque não há processo de reparação sem participação. E aí, duas coisas que eu queria mais ou menos traçar aqui, nesse curto tempo, para a gente pensar um pouco, e aí eu vou trazer alguns elementos para a gente pensar coletivamente quem é a Fundação Renova, já que essa é a tarefa de hoje. Então, vou tentar lembrar algumas coisas lá em Barra Longa que nos ajudam a ver e apontar quem é a Fundação Renova nesse processo. Nós já estamos apontando que nós acreditamos que ela não é o sujeito que deve dizer como é a reparação. Isso é importante. Mas tem outros elementos que eu acho que a gente pode aprofundar aqui hoje e que nós já estamos aprofundando. Primeiro, eu acho que dizer também que Barra Longa é uma cidade de seis mil habitantes e que teve o seu centro urbano atingido. O que significa isso? Significa que Barra Longa vivencia todos os danos que a gente puder imaginar, danos com moradia, danos com saúde, porque lá, no processo de retirada da lama do centro da cidade, como já foi mencionado hoje, essa lama chegou ao centro da cidade pelo processo do rompimento da barragem, mas ela foi retirada pela Samarco na ocasião e levada para um campo. Não sei de onde que ela tirou essa reflexão que ali poderia colocar, mas foi colocada em um campo e também nas periferias da cidade. Então, como os atingidos dizem, onde a lama não chegou pelo rompimento da barragem, a Samarco levou. Então, lá em Barra Longa, a lama consegue fazer esse percurso de caminhar até os lugares que ela não iria chegar. Então, Barra Longa tem um espaço completamente dominado pelo rejeito e ainda temos rejeito presente em Mariana. Por quê? Ou em Barra Longa. Por quê? O calçamento também das vias lá do centro que foram, que foi tirado um pouco da lama, embaixo dele também tem compactado rejeito. Então, por que a gente aponta que é uma questão de saúde forte ali? Porque as pessoas até hoje respiram um ar que tem rejeito, que tem poeira com esse processo natural. A poeira que não é uma poeira normal e natural, é uma poeira com rejeito. E rejeito, como nós já estamos avaliando e fazendo algumas análises, não é uma lama inerte. O rejeito tem contaminantes e que deve ser olhado para esse elemento para se pensar um manejo de rejeito. Então, Barra Longa tem questões sérias com moradia, essa moradia do centro urbano, temos a questão do reassentamento de Gesteira, que foi uma comunidade que acabou com o rompimento da barragem e que está nesse processo de construção do reassentamento. Temos, então, esse ambiente tanto com elementos que colocamos do rejeito, mas também avaliamos que há um ambiente que traz adoecimento, que é um pouco o sofrimento que vemos dos atingidos e atingidas dizerem que não estão vendo a reparação acontecer. E isso é prejudicial à saúde. Isso provoca mais adoecimento à população. Barra Longa também teve um problema sério com o trabalho e renda. As pessoas estão desempregadas em Barra Longa, um processo denso e profundo de terceirizados vindo ao território e uma massa de população desempregada e sofrendo todas as questões que esse rompimento da barragem trouxe para a vida dessas pessoas. Desenhando, mais ou menos, essas quatro questões para pensarmos como é que nós trabalhamos olhando para esse sujeito central da reparação que é o atingido. Quando os atingidos começaram a dizer que tinham um problema com suas moradias e Barra Longa é uma cidade histórica e com construções históricas, casas que foram pais, avós, que fizeram as casas da população e que estão vivenciando um processo mais variado, de rachaduras profundas, que dá para enfiar a mão dentro, por exemplo, ou pequenas rachaduras, mas hoje nós temos mais de 300 pessoas com problemas de moradia dentro de Barra Longa e mais de 50 pessoas que já mudaram porque estão com casas, como diz o povo caindo na cabeça. Para essas pessoas, a Fundação Renova, vamos pensar então a ação da Fundação Renova diante desse problema. Fundação Renova, me ajuda, gente, se eu estiver exagerando ou não estiver certa na minha análise. A Fundação Renova contratou uma equipe de engenheiros, de alto escalão, referência dentro da engenharia para fazer laudos. Nesses laudos tinham pelo menos quatro questões técnicas, vamos dizer, da técnica da Renova também. As questões técnicas dela apontavam. Há um processo que o atingido fez à casa que foi mal construído. Então, o problema da casa que estava rachada era a mal construção. Outro problema foi uma falta de uma boa engenharia. – isso está escrito nos laudos, nós lemos, cada laudo – faltou uma boa engenharia na construção das casas das pessoas. E os agentes disseram para nós – uai, mas lá da barragem tinha uma boa engenharia e rompeu? É estranho isso. Isso foi importante para entendermos mais elementos sobre essa análise que se diz técnica também. Então, essa questão da boa engenharia foi apontada como causa das casas estar com problemas, rachaduras e problemas diversos. Outro problema que a Renovo colocou foi a questão de um material de qualidade duvidosa, não muito boa. Então, a rachadura também, adivinha daí, não tinha material de qualidade. Então, por isso que teve um abalo na estrutura das pessoas. E outra coisa que eles fizeram análise era dizer que esse abalo na estrutura era também algo um pouco mais do nível psicológico. As pessoas estavam mais preocupadas do que, na verdade, existia um problema na casa delas. Gente, nós estamos falando de casas que tinham rachadura que dava para enfiar a mão. Nós não estamos falando de simples coisas. então esses elementos foram escritos em laudo fazendo essa análise das casas. Em contraposição, o povo foi fazer a discussão sobre sua casa e sobre os elementos que traziam ali o porquê de rachaduras e problemas na moradia. Verônica, eu vou precisar cometer a indelicadeza de te interromper por um minuto. Ok. Já cometi a indelicadeza, mas permaneça aí. É porque a audiência pública tem um prazo, um tempo limite para acontecer. Nós estamos chegando nesse tempo. Então, eu preciso cumprir uma parte aqui, um ritual que ele é regimental, burocrático. Então, o que eu vou fazer, vocês não se incomodem, permaneçam onde estão. Verônica, pare aí nesse momento da casa, porque nós daremos continuidade. Mas, se eu não fizer isso, a gente perde a audiência. É bom que a gente vou sair daqui um expert em regimento interno da Assembleia Legislativa, de tudo o que eu estou aprendendo em tão pouco tempo. Então, não se incomodem, vamos permanecer enquanto eu cumpro essa etapa regimental aqui. está bem? Aí a consultoria vai me assessorando para ver se eu estou fazendo certinho. Cumprindo o prazo regimental desta reunião, a presidência convoca os membros para a reunião extraordinária, em seguida, às 15 horas e 35 minutos, com a finalidade de debater os impactos das violações de direitos humanos nos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da Fundação Renova nesses municípios, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.